interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a própria vada e solicita a sua subscrição. O presidente solicita os senhores deputados e deputadas que possam ocupar a mesa dos trabalhos. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre gestão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar e da Polícia Civil relativa ao segundo quadrimestre de 2019. A presidência registra a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel PM Giovanni Gomes da Silva. A presidência registra a presença... O nome dele está aqui? O coronel Giovanni. Não, ele é do general. Não, o general Mário. Vira essa plaquinha aqui. A presidência registra agradece a presença do general Mário Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. A presidência registra agradece as seguintes presenças do tenente-coronel Marcelo Ramos de Oliveira, do tenente-coronel Miller França Michalik, do tenente-coronel Edmar Pinto de Assis, do tenente-coronel Wagner Alain de Matos, do tenente-coronel Alex Rodrigues Teixeira, do senhor Nilton José Batista Moreno Júnior, subsecretário da Subsecretaria de Inteligência e Atuação Integrada, que também é general da reserva. Tenente-coronel Marcos Vander Ramos, chefe da assessoria Estratégia e Planejamento, tenente-coronel Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, assessor de Relações Interinstitucionais, tenente-coronel PM José Luiz Reis, tenente-PM Sidney de Oliveira, coronel-PM Charles Generoso Baracho, que também assessor militar do Poder Legislativo. Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunico aos parlamentares, aos convidados e ao público presente, que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. As autoridades convocadas a prestar informações sobre as gestões relativas ao segundo quadrimestre de 2019 serão ouvidas de acordo com o seguinte cronograma. O horário de 9 às 11 horas, designado ao comandante-geral da Polícia Militar. O horário de 11 às 13 horas, designado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. O horário de 14 às 16 horas, designado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. O horário de 16 às 18 horas, designado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. As exposições serão feitas pelas autoridades convocadas, que disporão de até 20 minutos, prorrogáveis por até 5 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados, no termo do artigo 8º da Deliberação da Mesa, 2.705-2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quarto, líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Sexto, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão. Cinco, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após a cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até 5 minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novo assunto. Oito, em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes que deliberarão sobre as mesmas, as recomendações deliberadas com porão. O relatório desta reunião é ser enviado à mesa da Assembleia. As comissões convidadas... Para esta reunião são... De defesa dos direitos da mulher, de direitos humanos de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel PM Giovanni Gomes da Silva. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o comandante-geral da Polícia Militar, não, pode deixar. Tranquilo? Joãozinho, o que você está fazendo? A presidência agradece a presença das intérpretes que estão trabalhando, intérpretes, Esther Tibúcio Rosa da Cruz, Núbia Nogueira, Cesare Águila. São intérpretes de Libra, estão nos auxiliando aqui nos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Sejam muito bem-vindos aos trabalhos do Poder Legislativo. Tem mais alguma coisa? É não, né? Então vamos lá. A presidência convida o general Mário, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, para poder também nos acompanhar aqui aos trabalhos. A presidência convida a gente também nos acompanhar aqui aos trabalhos do Poder Legislativo, para poder alcançar aqui nos acompanhar aqui aos trabalhos. Então vamos lá. Obrigado. A presidência agradece a presença dos colegas deputados e deputadas que estão aqui participando do público presente, inclusive dos excedentes do concurso para delegados e delegadas da Polícia Civil, que estão aqui representando os 87 excedentes deste último concurso. Obrigado, senhor. Obrigada, principalmente, na área operacional, no dia a dia, com a Polícia Militar. Então, sejam muito bem-vindos. A presidência passa a palavra ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel PM Giovanni Gomes da Silva, que é de esporar de até 20 minutos, prorrogáveis por até 5 minutos, para suas considerações iniciais. A presidência passa a palavra ao senhor. O senhor fica à vontade. Bom dia a todos. Quero fazer uma saudação especial a todos os deputados aqui presentes. Permita não citar o nome de todos, devido ao prazo que foi estabelecido. Dizer que é um prazer, enquanto comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, estar, mais uma vez, aqui na Casa do Povo, a nossa Assembleia Legislativa, prestando conta aos nossos deputados legítimos representantes da população mineira, e apresentar as providências adotadas após a última reunião realizada nessa Assembleia, bem como também seguir a pauta que foi nos encaminhada pela presidência da Casa, com os itens que nós deveríamos abordar, e nós iremos fazer essa apresentação com base nesta pauta que foi encaminhada ao comando-geral. Então, vamos dar início à apresentação. Esse é o segundo ciclo da Assembleia Fiscaliza. Bom dia, nós vamos iniciar falando da letalidade e vitimização dos nossos policiais militares, e, por uma questão de sigilo da informação, eu passo às mãos do deputado Sargento Rodrigues os dados acerca da vitimização dos policiais militares, e uma planilha contendo os números concretos relacionados tanto à atuação policial militar como o policial como vítima decorrente dessa atuação, bem como os dados relacionados aos suicídios nos últimos anos. Algumas ações do comando para o enfrentamento aos índices de letalidade e vitimização do nosso policial militar, nós já assinamos a criação do Núcleo de Prevenção à Vitimização do Policial Militar. Esse núcleo, ele tem o objetivo de apoiar os militares, bem como os seus familiares, resgatar o vínculo entre os policiais militares veteranos e os cônjuges, apoiar os policiais e militares no caso de falecimento, também ações ligadas à prevenção ao suicídio, caso essa informação seja encaminhada para a Polícia Militar, ou que chegue a conhecimento até mesmo por via de denúncia anônima. Então, esse núcleo, ele está sendo criado no nível estratégico, a nível de comando geral, e vai desencadear ações até o nível de companhia independente. Também realizamos um convênio com a Associação de Psiquiatria da América Latina. Esse convênio, ele foi firmado agora, em setembro de 2019, em que nós teremos a oportunidade de acessar as experiências internacionais, as ações já adotadas por outras polícias, para diminuir essa vitimização dos nossos policiais militares. Então, nós estamos buscando uma doutrina internacional a ser aplicada aqui na Polícia Militar de Minas Gerais. Potencializamos a assistência médica, psicológica e social do policial militar através de um programa que a gente já consolidou na instituição, que é o ProApoio, toda vez que acontece uma vitimização de qualquer policial militar, qualquer parte do Estado, esse programa, através de um grupo existente nas unidades, ele é acionado a qualquer tempo para apoiar o policial militar e a sua família. E também já inserimos, a partir de 2020, a obrigatoriedade que os policiais militares, de dois em dois anos, realizem uma consulta junto a um gabinete do psicólogo. Até então, essa obrigatoriedade, ela se referia apenas à consulta médica e ao gabinete do dentista, à consulta odontológica, agora também o policial militar irá ter de realizar uma consulta, de forma obrigatória, ao psicólogo. E também estabelecemos um programa de valorização à vida, também com diversas ações devido ao prazo. Eu não vou dizer quais são todas essas ações, mas elas poderão ser disponibilizadas a seu tempo para os deputados. E realizamos, durante o mês de setembro, aproveitando a campanha do setembro amarelo, uma campanha de prevenção em todas as unidades da Polícia Militar, em que os nossos psicólogos, eles saíram de seus gabinetes e foram ter um contato direto com a tropa, inclusive nas instruções que antecedem os turnos de serviço. Tudo isso dentro de um programa de valorização do policial. Ali nós, inclusive, colocamos algumas fotos demonstrando essas ações e o ciclo de palestras que foram realizadas no setembro amarelo. Ainda dentro desse programa de prevenção à vitimização do policial militar, nós estamos potencializando a realização do curso tático-móvel em todas as unidades de execução operacional, qualificando melhor o nosso policial, o credenciamento de fuzil, que é arma de alta energia, de forma que todo policial militar esteja apto a operar os nossos fuzis, que é uma arma utilizada principalmente para o combate à criminalidade violenta. O emprego das aeronaves, o comando de aviação, o governador Romeu Zema disponibilizou todas as aeronaves, inclusive aquelas que eram exclusivas da utilização do governador, para o comando de aviação do Estado, que está sob a gestão da Polícia Militar, e nós temos hoje capacidade de enviar tropas especializadas, que ficam concentradas em Belo Horizonte, para qualquer parte do Estado de Minas Gerais, em tempo recorde, devido à utilização dessas aeronaves, em apoio ao policial militar, que está lá na ponta da linha. E também temos um grupo especial de resposta imediata, que apoia os policiais militares que estejam ameaçados ou vitimados pela criminalidade. Recomposição do efetivo é um segundo ponto, que foi trazido ao comando pela presidência aqui da Casa. Nós temos, sim, uma evasão considerada do nosso efetivo. Nós trouxemos ali a apresentação dessa evasão de 2015 até 2019, só no ano de 2019 nós tivemos uma evasão de 1.465 policiais. Fazendo uma comparação entre a evasão e a inclusão, nós estamos com um déficit do efetivo que nós tínhamos em 2015, de 4.641 policiais. Isso é uma realidade, mas, ao longo da nossa apresentação, nós vamos apresentar as medidas e ações que estão sendo adotadas para a reposição do efetivo, bem como as estratégias utilizadas pela Polícia Militar para enfrentar essa diversidade. Concursos. Nós mantivemos, mesmo diante da crise financeira do Estado, os concursos internos da Polícia Militar, como a valorização do nosso público interno. Então, o governador não suspendeu nenhum desses recursos. Já autorizou, com início agora, em fevereiro de 2020, 690 vagas que foram adiadas a esse concurso. Então, agora, já no início do ano, nós temos 690 novos policiais ingressando na nossa escola de formação de soldado. E, no mês de maio do ano que vem, nós teremos 870 vagas. Existe a possibilidade de chamarmos alguns excedentes, mas estamos verificando a nossa capacidade de formação. E, ontem mesmo, eu estive reunindo com a equipe técnica do governo, principalmente com o secretário de planejamento, para estudarmos a viabilidade de um novo concurso no ano de 2020, com o ingresso no ano de 2021. Paralelamente a esse novo ingresso de policiais militares, nós também estamos com um projeto de substituição de 1.400 policiais militares, que atuam atualmente na área administrativa. Hoje, o efetivo da Polícia Militar na área administrativa equivale a 5,7% do nosso efetivo total, e o nosso objetivo é reduzir esse percentual para 2,7%. Este projeto já se encontra na Secretaria de Planejamento e Gestão e está sendo feita uma análise pelo corpo técnico, com a possibilidade de termos de encaminhar aqui para a Assembleia de Lei, da Assembleia Legislativa, um projeto de lei para viabilizar este projeto. No primeiro momento, nós pensamos que poderia ser recrutamento amplo, mas talvez terá de ser um concurso desses funcionários civis. Então, assim que o corpo técnico da CEPLAG terminar a análise e decidir qual será o caminho, nós vamos ou adotar as providências no âmbito do Poder Executivo, ou o governo irá encaminhar para a Assembleia Legislativa o respectivo projeto. Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica foi um ponto muito discutido na última vez que nós estivemos aqui na Assembleia. Nós estamos ampliando a patrulha de prevenção no Estado. Eu vou também passar as mãos do deputado Sargento Rodrigues. A relação de todos os municípios que já foram ampliadas, as unidades, foram 35. Antes, nós tínhamos esse serviço apenas em Belo Horizonte. Já ampliamos para 35 municípios. E eu estou encaminhando ali a relação para ampliação em mais 87 unidades da Polícia Militar. Todos os batalhões e companhias independentes terão a ampliação desse serviço. E o mais importante, que nós alteramos o portfólio de serviço da Polícia Militar em decorrência da atuação dos nossos deputados na última reunião e aumentamos o status desse serviço de prevenção à violência doméstica para o nível de serviço essencial. Ou seja, todas as unidades da Polícia Militar terão a obrigatoriedade de realizar esse serviço. Em continuidade a essas ações, nós incluímos para o treinamento do policial militar. O policial militar, obrigatoriamente, de forma obrigatória, de dois em dois anos, ele faz um treinamento concentrado, ele sai da atividade operacional, vem para uma unidade de ensino da Polícia Militar em todo o Estado e ele passa por um treinamento, inclusive com provas objetivas. Nós estamos incluindo no treinamento do próximo bienio, que vai ser 2020-2021, uma matéria específica sobre prevenção à violência doméstica. E estamos integrando ao nosso catálogo de curso, a grade curricular dos nossos cursos, também matérias relativas a essa prevenção à violência doméstica, de forma que todo policial militar saia treinado dos nossos cursos e treinamentos extensivos. Em termos da segurança no campo, também foi um tema muito discutido aqui na Assembleia. Nós estamos potencializando a patrulha rural e também criamos o Grupo Especial de Policiamento Ambiental, o GEPAM. Quais são as ações concretas em relação à segurança no campo? Nós potencializamos essas ações através de operações de prevenção e repressão qualificada à atuação de quadrilhas no ambiente rural. Inclusive com as 625 viaturas que nós recebemos com um modelo, não o ideal, mas que nos permite acessar mais a zona rural, nós conseguimos potencializar a presença da Polícia Militar nessas regiões. Estamos em fase de aquisição de mais 231 viaturas, 4 por 4. Esses recursos são oriundos de emenda parlamentar federal e algumas emendas parlamentares estaduais. um investimento de 27 milhões, mais de 27 milhões, e a previsão é que essas viaturas sejam entregues no início do segundo semestre do próximo ano. Também, através de emendas individuais dos parlamentares federais e de bancada, nós já temos a promessa de destinação de R$ 35,7 milhões para a aquisição de viaturas no ano de 2021 e a previsão de entrega no ano de 2022. Então, vai potencializar ainda mais o serviço à patrulha rural, porque todos os veículos serão 4 por 4. Nós realizamos uma substituição do conceito operacional do policiamento ambiental. Antes, as viaturas do meio ambiente, elas atuavam exclusivamente na repressão ou prevenção ao clima do meio ambiente. Agora, essas patrulhas nos deslocamentos para verificar as denúncias relacionadas ao crime de meio ambiente, elas realizam também patrulhamento ostensivo e operações preventivas nas estradas vicinais, nas zonas rurais. Foi feito um treinamento específico para os policiais do meio ambiente. Criamos o GEPAM, que é um grupo especializado em patrulhamento em área ambiental, inclusive com a destinação de armamento, inclusive de alta energia, para que esses policiais possam fazer a repressão qualificada às quadrilhas especializadas no crime violento atuando aí na zona rural. Nós já temos, inclusive, números bem significativos em relação a essa repressão qualificada. de forma inédita, foi um pedido também aqui da casa, até de uma bancada, que nós realizássemos uma ação direta em relação à safra do café, ali no sul de Minas e em outras regiões. Nós, então, instituímos a Operação Safra Segura 2019, com foco na prevenção e repressão ao furto e roubos. Lá na área rural, intensificação de ações e operações, medidas de ações junto à comunidade, com realização de palestras, preventivo mesmo, a comunidade, aonde vocês devem armazenar, criando redes de proteção, de segurança nas zonas rurais. Então, são várias ações dentro dessa operação específica de safra segura, e que nos permitiu apresentar, aqui na Assembleia Legislativa, na data de hoje, o seguinte resultado. 2,9% em termos de redução de roubo consumado. Aí muitos podem dizer assim, mas 2%, um crime é muito significativo para a Polícia Militar. Principalmente, que nós tínhamos alguns crimes que eram praticados contra verdadeiros, verdadeiros, não, os locais de estoque das cooperativas, e que eles levavam muita carga de café. Então, se a gente consegue prevenir um crime desse, o valor financeiro para o produtor, e também a sensação de segurança para eles, ela é muito significativa, e a gente nem consegue mensurar toda essa sensação de segurança que é provocada. Mas tivemos uma redução de 91,64% em relação ao furto e ao roubo tentado, demonstrando a eficiência da Polícia Militar na prevenção ao crime. Foram realizadas 2.531 operações dentro dessa inovação da Polícia Militar, Safra Segura 2019. Patrulha unitária. Nós tivemos um questionamento aqui da Assembleia, inclusive foi objeto de uma audiência pública, uma audiência pública realizada nessa casa, de alto nível. Nós tivemos, inclusive, a participação da comunidade que é atendida pela Patrulha Unitária. Após essa audiência pública, nós realizamos alguns ajustes em relação à Patrulha Unitária, demonstrando a participação, ou a importância da participação, da comissão, dos deputados, da população, na construção desse conceito operacional da Polícia Militar. Sabemos que nós temos que ter um acompanhamento constante em relação a esse conceito de Patrulha Unitária, devido às características do nosso Estado, devido às características, os índices criminais das cidades. Nós não somos um país ainda de primeiro mundo. Esse conceito é utilizado nos países de primeiro mundo, com muito sucesso, mas nós apostamos, dentro de um conceito operacional sustentável, que é possível a aplicação da Patrulha Unitária. Tivemos de oferir maior segurança objetiva aos policiais, à comunidade, já disse após essa audiência pública. Consideramos, o comando considera como um importante instrumento de emprego, junto às redes de segurança preventiva, mas sempre priorizando a segurança do nosso maior patrimônio, que é o policial militar. Estamos despertando, através da Patrulha Unitária, uma consciência solidária e uma vigilância informal, e também potencializando a coerção social, combinação de possíveis infratores, dentro de um conceito operacional muito bem estabelecido e vigiado. Os critérios para emprego, eu sei que o deputado Sargento Rodrigues, ele ainda discute muito o emprego da Patrulha Unitária, mas essa discussão, ela é muito salutar, ela vai nos levar a um ponto de equilíbrio, as divergências são salutares, sim, porque é através das divergências que a gente constrói esse equilíbrio, como eu disse. Os policiais militares, eles atuam com base um cartão-programa, através da conjugação de esforços, o emprego conjugado com outros recursos, dentro de uma área devidamente monitorada, com uma avaliação, inclusive, dos riscos da atuação dessa Patrulha Unitária, e nós estabelecemos aí um armamento e um equipamento de proteção individual para todos esses policiais que atuam na Patrulha Unitária. Por gentileza. Aqui foi só a apresentação de um cartão-programa, essa apresentação, depois ela fica aqui com a comissão, a gente faz um cartão-programa de todas as viaturas, de todos os recursos que estão naquele perímetro, caso o policial militar precise, ele vai ter o apoio imediato para a cobertura policial no caso de atuação. O emprego das tropas especializadas no interior, também alguns deputados pediram que isso fosse uma rotina. Nós trouxemos aí um gráfico, nós tivemos aí a atuação das tropas especializadas no interior, sobretudo do BOPE e da Rotam. Então, ali nós temos os municípios e a quantidade de apoio a essas unidades do interior. Nós tivemos, nos últimos dois meses, um apoio maciço do BOPE em duas operações, no norte de Minas, em Uberaba, e também fizemos um patrulho preventivo pelas viaturas Rotams, formando um verdadeiro cinturão de segurança no sul de Minas, que nos possibilitou aí uma marca também histórica de dois meses sem explosão de caixa eletrônica. Eu queria muito, deputado Rodrigo, estar falando aqui hoje que eram quase três meses, mas tivemos uma ocorrência nessa madrugada na cidade de Nepomuceno, mas a polícia militar já está prestes a chegar aos autores e eles terão a devida resposta por parte da nossa tropa. Comandante, apenas um pequeno adendo à fala do senhor. Nós estamos com um projeto tramitando que disciplina o maior controle das questões dos explosivos no estado de Minas Gerais. A matéria já está aprovada em segundo turno na Comissão de Segurança Pública, cuja relatoria coube ao deputado Bruno Engler, e, certamente, após o Assembleia Fiscaliza, o projeto será levado à pauta em segundo turno. Então, a Polícia Militar e a Polícia Civil e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública obterão informações com antecedência do transporte, do armazenamento desses explosivos. Portanto, as forças de segurança pública terão uma maior capacidade de exercer controle sobre esses explosivos e, com certeza, caso não haja o cumprimento, uma multa, uma aplicação de multa pesada para que essas empresas possam cumprir. Ou seja, será mais um grande esforço na segurança pública em Minas Gerais. Deputado, muito importante essa ação demonstra a preocupação dos nossos deputados com a causa pública, com o interesse daquele morador que está lá na cidade pequena, que sofre tanto com esse tipo de crime. Nós já tivemos uma ação muito bem sucedida aqui desta casa quando foi promulgada a lei que obrigou o fornecimento das câmeras, das imagens produzidas pelas câmeras das agências bancárias e nos possibilitou a assinatura de um protocolo com a Frebaban e hoje nós temos acesso a todas as imagens produzidas pelas câmeras externas das instituições financeiras. Foram 294 operações da Rotam e do BOP no interior do Estado de Minas Gerais em apoio à nossa tropa. Programa de Educação à Residência às Drogas, o PROERD, nós recebemos, inclusive, alguns ofícios de deputados pedindo para que a gente ampliasse o PROERD em todo o Estado. Nós temos hoje uma atenção especial para esse programa. Nós temos que atender, sim, todas as escolas, mas é um grande desafio ainda a ser alcançado. São 16.476 escolas, 420 mil crianças público-alvo do PROERD. Nós já capacitamos os policiais militares para a realização deste curso. É um protocolo internacional muito rigoroso para essa capacitação. A Polícia Militar hoje tem 503 policiais militares credenciados. Já atendemos anualmente 200 mil crianças e adolescentes e pais distribuídos em 3 mil escolas. Então, o desafio realmente é muito grande. no total de 16 mil escolas, nós temos conseguido atender em 3 mil escolas. Somente no primeiro semestre de 2019, foram 84 mil crianças atendidas e pais em 237 municípios mineiros. Através do programa, nós estamos fomentando a designação de policiais militares que já passaram por serviço inativo se tornaram veteranos para que eles retornem para o serviço ativo para atuarem no PROERTE. Isso aí tem que ser voluntário, o policial tem que querer retornar ao serviço ativo, mas o governo já nos autorizou, isso traz uma demanda financeira maior para o Estado em termos de folha de pagamento, mas nós já temos essa autorização do governo para aproveitar policiais militares veteranos no serviço específico do PROERTE. Intolerância religiosa foi também um assunto trazido na última reunião por uma das deputadas aqui. Nós temos que esclarecer que nós temos um manual técnico profissional, ele já traz a caracterização de grupos religiosos, resguardando os aspectos relativos à atuação e abordagem desses grupos pelo policial militar, e é bem claro o nosso manual, que o policial militar deverá agir com profissionalismo e bom senso ao lidar com situações em que uma pessoa se sinta discriminada, demonstrando respeito por suas características. Também deverá considerar que a etnia da pessoa não determina a suspeição, a condição etnia das pessoas não se confunde com índole criminosa e não poderá determinar pré-julgamentos. Isso está no nosso manual técnico profissional. Se existe algum caso isolado, o comando da instituição é rigoroso na apuração e o que está escrito nos nossos manuais técnicos, a Polícia de Minas Gerais, Militares de Minas Gerais, é reconhecida em todo o Brasil e até por algumas instituições militares de outros países como uma polícia protocolar, uma polícia que tem doutrina e que age dentro dessas doutrinas. Se tivermos alguns casos isolados ou de excesso, o tratamento através de apuração é respeitoso, muito sério e sempre encontramos uma solução e são essas apurações que, inclusive, nos faz estar sempre revisando as nossas doutrinas de emprego. Essa revisão já está prevista, eu já nomeei uma comissão para elaboração de direitos de ações preventivas dentro dessas ações e está previsto uma revisão da doutrina de prevenção à intolerância religiosa. Jornada de trabalho na Polícia Militar também é objeto de algumas audiências públicas aqui. Existe uma lei complementar de 2013 que estabelece qual é a carga horária semanal dos policiais militares. O nosso Estatuto dos Militares, ele prevê o emprego do policial militar a qualquer hora do dia, ou da noite e que ele deve estar pronto para cumprir qualquer missão. E é exatamente essa previsão no nosso Estatuto que nos faz como uma instituição militar diferenciada. Uma instituição que está presente nos 853 municípios, 24 horas por dia e todos os dias da semana. Faça chuva, faça sol. Nós não fechamos nenhuma das nossas unidades. Pelo contrário, nós potencializamos o nosso trabalho no serviço noturno, nós potencializamos o nosso trabalho nas madrugadas, à noite de sábado, à noite de domingo, nos feriados, Natal e Ano Novo. Por quê? Porque o nosso Estatuto traz essa previsão. E nem por isso, por estarmos presentes 24 horas em todo o território mineiro, nós não vamos deixar de respeitar o que está previsto na lei complementar editada por essa casa que traz essa carga horária semanal. Existe uma resolução decorrente dessa jornada de trabalho, assinada pelo Comando Geral, que estabelece o protocolo ou o portfólio, o cardápio de escalas possíveis a serem praticadas, observando a realidade de cada região da Polícia Militar, de cada cidade. Nós temos aqui cidades turísticas, que têm muitos eventos no final de semana. de acordo com cada realidade, nós temos ali uma possibilidade de escala para o emprego dos nossos policiais. Essa mesma lei complementar, ela determina um controle individual da carga horária de trabalho através de um sistema informatizado. Então, a Polícia Militar desenvolveu cada escala que prevê, inclusive, a compensação das horas do policial militar para quando ele passa dessas 40 horas semanais. Nas audiências públicas realizadas aqui, sobretudo na Comissão de Segurança Pública, nós recebemos lá no Comando Geral não só os ofícios e requerimentos, mas eu tenho recebido o deputado Sargento Rodrigues, representante da nossa classe, lá no meu gabinete, e ele tem apresentado os casos concretos, os casos individuais, às vezes uma política de algum comandante que adota algum tipo de escala ou até mesmo algum tipo de reclamação, e nós temos trabalhado juntos na construção do equilíbrio para que o policial tenha garantido os seus direitos estabelecidos na norma, mas também a sociedade seja assistida pela Polícia Militar. Política de Remuneração e Promoção, isso aqui é uma política de governo, não é uma política da instituição, mas nós temos visto no governo atual, através de uma diretriz clara do governador Zema, respeitando a classe dos servidores da segurança pública. Nós já excedemos o tempo, mas vamos dispor para o senhor mais cinco minutos para que o senhor possa concluir. Ok. Essa política de remuneração, ela já foi, inclusive, noticiada na data de ontem, através da publicação de uma ata, pode passar, por favor, e também de uma nota conjunta de todos aqueles que participaram dessas negociações, estava ali o governo, o comando-geral, os secretários, estava ali também os deputados e também as entidades de classe, e nós estamos num processo de negociação com o governo que vai nos possibilitar uma recomposição salarial digna aos policiais militares que oferecem o seu maior patrimônio, que é a vida, porque somos a única instituição policial que, ao final dos nossos cursos, prestamos juramento perante a bandeira nacional, o nosso maior símbolo de proteger a você, cidadão mineiro, mesmo com o sacrifício da própria vida. Instituto de Previdência, o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Militares, patrimônio do servidor, já que somos nós, policiais militares, que deixamos os nossos esposos, os nossos filhos em casa e saímos para trabalhar sem conseguir responder se voltaremos para os nossos lares. Então, nós temos um Instituto que cuida da nossa saúde e cuida da saúde dos nossos familiares. O governo tem cumprido a promessa de fazer o repasse semanal dos recursos destinados à proteção da saúde e da previdência dos nossos policiais militares. Merecemos, sim, esse tratamento diferenciado e o governo tem cumprido. Em termos de ajuda de custo, também foi um tema debatido aqui na Assembleia, nós temos feito o repasse semanal e às vezes quinzenal para diminuição da dívida de ajuda de custo com os policiais militares. Nós temos uma dívida já empenhada de 10 milhões de reais, um pouquinho mais, e temos uma dívida a ser empenhada, herança do último governo, de 11 milhões de reais, e o governo, através da CEPLAG e da Secretaria da Fazenda, já nos autorizou o empenho desses 11 milhões de reais. Então, nós temos 21 milhões de reais de dívida em termos de ajuda de custo, estamos fazendo o pagamento de forma gradativa, de forma, fruto de uma economia que nós temos feito dentro da própria instituição, estamos pagando para conhecimento, deputado, fevereiro de 2018, por gentileza. Diárias de viagem, pagamento é conforme legislação em vigor, também foi matéria debatida aqui em audiência pública, nós temos uma legislação bem específica sobre esse pagamento, existem algumas divergências de interpretação, nós temos trabalhado essa divergência aí, e hoje nós temos 11 mil reais pendentes, nós pagamos as diárias de viagem, deputado, as últimas, dia 3 de outubro, já foram pagos integralmente, uma política do comando de valorizar o policial militar com o pagamento da diária, antes o policial ficava mais de ano sem receber essas diárias. Em termos de férias prêmio, uma dívida de 70 milhões, estamos fazendo um pagamento mensal de forma gradativa, e nós pagamos as férias prêmio referente ao mês de abril de 2018, também é uma herança que nós recebemos, estamos pagando dentro da capacidade financeira do Estado, já que o Estado está com uma forte crise financeira. Por gentileza, digitalização da rede rádio é um programa muito caro, mas nós temos buscado recursos junto à Senas, estive com o ministro Moro pessoalmente, grande possibilidade dele destinar 16 milhões para a digitalização da rede rádio do Triângulo e também do Norte de Minas. E também temos algumas iniciativas em termos de emenda parlamentar federal e estadual para a digitalização da rede rádio. Reformas e edificações também é um ponto, pode passar. Nós temos várias reformas em andamento, um aporte financeiro de 3 milhões, inclusive muitas reformas, como a do Vigésio segundo batalhão, são oriundas de emendas parlamentares estaduais. Os deputados visitam as nossas unidades e dessa visita eles destinam recursos das suas emendas individuais para a execução lá nas nossas unidades. Pode passar. Pode passar a reforma do 22 que tivemos o aporte de emenda parlamentar estadual. Por gentileza. Previsão de entrega de viaturas 2019 também foi um hito colocado. Nós temos previsão de várias entregas ainda em 2019. Todas essas entregas oriundas de doação, fizemos um acordo com a Vale que vai nos passar 40 viaturas no próximo mês através de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, emendas parlamentares e estamos ainda buscando novos recursos para os próximos anos conforme eu já falei aqui. Não só viatura mas também armamento e equipamentos para aumentar a proteção dos nossos policiais militares sobretudo na divisa do Estado. Por gentileza. Pode passar. São armas de novas de alta elegia que estão sendo compradas através desses recursos e todas elas nós vamos destinar às unidades do interior. Nós vamos receber do Exército Brasileiro uma intervenção do nosso secretário 450 fuzis 762 arma utilizada pelo Exército todo esse armamento vai para os destacamentos da Polícia Militar existentes na divisa do Estado. Nosso policial vai estar ainda mais armado e preparado para o combate à criminalidade violenta àqueles criminosos que queiram vir para o nosso Estado para tirar a nossa tranquilidade a que eles não irão prosperar. Pode passar. De forma inédita, a Polícia Militar de Minas Gerais é a única polícia do Brasil homologada a fabricar os coletes balísticos. Nós vamos ter uma capacidade de 7 mil coletes balísticos por ano, inclusive com o aumento do nível de proteção. Então, isso foi uma inovação, um projeto da Polícia Militar de Minas Gerais. Além de possibilitar esse aumento da proteção do nosso Policial Militar, nós teremos uma estimativa de redução de 40% em termos de custeio dos recursos destinados à compra de coletes. Bem, por fim, deputado, mais um minuto. Eu não posso deixar de apresentar aqui fruto de um trabalho integrado entre as forças de segurança pública. Como eu fui o primeiro secretário, eu não poderia deixar de apresentar, mas, graças a Deus, só está aqui do meu lado. Me permita, deputado Sargento Rodrigues, deixar bem claro, é fruto do trabalho de integração sobre a liderança do nosso secretário de Segurança Pública e Justiça, que tem feito um trabalho diferenciado na integração entre todos os órgãos da segurança pública, em especial a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Sistema Prisional, fazendo com que essa engrenagem funcione de forma perfeita a trazer os resultados que nós vamos apresentar aqui. De uma forma bem específica da PM, foram 1 milhão e 800 milhões de atendimentos pela Polícia Militar neste ano, 1 milhão e 470 mil operações policiais, 3,8 milhões de pessoas abordadas, mais de 13 mil veículos recuperados, mais de 6 milhões de veículos abordados, por gentileza. Mais de 16 mil armas, porque ali o dado é até agosto, porque assim foi nos colocado, mas nós tivemos 16 mil armas de fogo apreendidas, 207 mil prisões e apreensões, registramos mais de 1 milhão de ocorrências e mais de 10 mil prisões e apreensões somente de autores de crime violento. Pode passar. Resultado, 59% da redução de ataques às instituições financeiras, histórico esse dado, 27% de redução do crime violento, 18% do crime de homicídio, 38% de roubo de veículo, 28% de redução dos roubos consumados, 16% de estupros consumados e 8% do fulto consumado. Só do homicídio foram mais de mil pessoas que tiveram as vidas preservadas graças à atuação do sistema de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Essas ações integradas em relação às instituições financeiras, olha que gráfico fantástico que nós estamos apresentando ali. É uma redução significativa desse tipo de crime que antes atrapalhava a vida de todo cidadão, principalmente das cidades pequenas, por gentileza. Então, aí é só um gráfico mostrando a redução, 27% dos crimes violentos, por gentileza, 18% do crime de homicídio. Essa é a nossa apresentação. Eu quero terminar, deputado Sargento Rodrigues e todos os deputados, fazendo uma homenagem especial, uma continência respeitosa deste comandante geral a toda a tropa da polícia militar que eu estou representando aqui neste arco. Aqui não está só o comandante geral, o coronel Giovanni. Aqui estão os 42 mil policiais militares que se doam todos os dias em prol da sociedade mineira e todos os veteranos que um dia também suaram a sua farda e se entregaram em prol da segurança pública de Minas Gerais. A vocês, policiais militares, a minha honrosa e sincera continência. Agradecemos ao comandante geral da Polícia Militar pela sua exposição. e neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até 3 minutos para suas interpelações. Após cada interpelação a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-la e em seguida o deputado poderá fazer as suas considerações finais pelo prazo de 2 minutos. Comandante, como presidente da mesa dos trabalhos farei a seguinte indagação e aí também de forma muito abreviada considerando que vários deputados precisam também fazer uso da palavra. A minha preocupação vai no sentido hoje primordial e é bom que todos os deputados e deputadas saibam disso. A maior preocupação que nós temos hoje chama-se efetivo. O comandante trouxe aqui os dados que 4.600 na conta que ele nos apresentou aqui logo no início dos trabalhos de um déficit e que ele iria inclusive esclarecer um pouco mais adiante. Nós temos ainda com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência que anda a passos largos em Brasília a possibilidade de ter uma evasão entre 6 e 7 mil policiais militares. Ou seja, o déficit que nós temos hoje que já é de 11 mil policiais militares em relação à lei de efetivo pode ter uma saída que vai nos preocupar muito. E essa preocupação o desdobramento primeiro é com a sobrecarga de trabalho daqueles que ficam. Porque tudo isso que foi apresentado necessita do maior patrimônio da instituição que são os seus policiais militares. Então é nesse sentido comandante. Nós gostaríamos de saber quais são as ações quais são as diligências que estão sendo feitas ao governador do Estado para mostrar ao governador essa possibilidade de uma grande evasão diante da reforma da Previdência e diante da sobrecarga de trabalho que os nossos policiais militares estão sofrendo. Que hoje é a principal preocupação que a Comissão de Segurança Pública desta Casa tem em relação às instituições de segurança pública. O senhor tem a palavra para a resposta. Deputado, ontem mesmo durante a reunião do secretariado eu tive uma conversa com o secretário de Planejamento e Gestão doutor Otton e nós já estamos discutindo quais serão as ações do governo para enfrentarmos essa diversidade. Eu apresentei o DALA de 2015 com a defasagem de 4.500 policiais mas em relação à lei de efetivo deputado a defasagem são 16 mil mas nós temos que respeitar a capacidade do Estado em termos de nos autorizar essas novas contratações devido aí a situação financeira que é conhecida de todos. Mas esse diálogo com o governo ele está sendo muito sincero muito realista muito olho no olho e o governador já tem demonstrado sensibilidade para atendermos o anseio do comando o anseio da tropa e sobretudo da população e a participação da Comissão de Segurança Pública e dos nossos parlamentares com certeza será de fundamental importância para conquistarmos o que nós precisamos em termos de recomposição de efetivo. Comandante quando como nós temos aqui mais dois minutos de réplica talvez eu não usarei apenas deixo aqui registrada e consignada a preocupação da Comissão de Segurança Pública porque todas as demais cobranças que serão feitas pelos parlamentares pelas deputadas e deputadas vão girar em torno da capacidade operacional de prestação da política pública de segurança prestada pela Polícia Militar que é traduzida através de efetivo humano não é à toa que os excedentes do concurso de delegados estão aqui acompanhando de perto essa audiência pública ou seja se não há o homem ou a mulher da Polícia Militar para prestar o serviço não há como reduzir índice de criminalidade e violência então deixo consignada essa maior preocupação que nós temos hoje e peço o empenho de todo o comando da Polícia Militar não só de vossa senhoria mas do alto comando da Polícia Militar para empreender todos os esforços todas as energias com a questão do efetivo a presidência passa a palavra a ilustre colega deputada Leninha para suas considerações bom dia a todos e todas eu queria cumprimentar nesta manhã o presidente da comissão de segurança o sargento Rodrigues o secretário Mário Lúcio meu conterrâneo a gente teve uma reunião semana passada estou presidente da comissão de direitos humanos e nós temos buscado estabelecer um diálogo propositivo na perspectiva de reduzir as violências e violações eu não tive a oportunidade ainda de estar com o coronel Giovanni do comando geral mas com certeza a gente vai fazer também diálogos o que me traz nesta manhã além de parabenizar pela apresentação eu acho que a gente tem buscado avançar mesmo na política pública eu não vou me ater na questão do efetivo acho que aqui o sargento Rodrigues e os outros parlamentares têm feito bastante debate na casa da importância a gente precisa cuidar também se para a Polícia Militar o maior patrimônio são os militares nós devemos cuidar para que eles cuidem bem das pessoas também mas ao mesmo tempo para o Estado é importante cuidar do seu maior patrimônio que são sua gente seu povo e para isso a gente tem feito um debate aqui na Comissão de Direitos Humanos entendendo que todas as vidas são importantes a mãe cujo filho assassinou o filho de outra mãe sofre a mãe que teve seu filho assassinado também sofre o policial militar que é vítima pelo simples fato de ser policial militar também sofre o que nós estamos dizendo que as vidas são importantes e é fundamental que a gente avance no debate de devolutiva de política pública de segurança calçada em outros outros paradigmas nós estamos falando que é importante mais viatura mais policial militar mais presídio mas não basta reduzir a política pública somente nesses três itens nós estamos falando que além disso nós precisamos pensar em como interromper um ciclo de violência crescente à medida em que a gente tem ações ligadas também ao desenvolvimento social e a oportunidades para os que estão na ponta mas o que me traz também é com relação à violência contra as mulheres a Marília acabou de chegar mas eu vou também Marília preside a comissão mas eu estou aqui também para reforçar Minas Gerais está num arranqueamento péssimo em termos de feminicídio e violência contra as mulheres então a gente apesar do avanço eu queria inclusive para o comandante ele não apresentou eu não reparei os dados e percentuais sobre feminicídio mas eu queria saber também se tem acompanhado isso porque Minas Gerais aparece no ranqueamento como estado que maior que apresenta o maior índice de feminicídio e violência contra as mulheres então nós temos que fazer um mutirão aí não é só do comando da polícia mas de modo geral de como fazer esse enfrentamento por fim a questão das religiões de matriz africana a gente tem recebido na comissão de direitos humanos algumas denúncias não na ação policial mas pela ausência principalmente pela omissão quando algum terreiro ou alguma religião de matriz africana aciona eles se negam a fazer boletim de ocorrência isso é grave o cidadão acionando uma força que ele acredita que pode ajudar na hora de um conflito e a gente inclusive combinamos com o nosso secretário que a gente vai pegar cada caso e vamos relatar de qual região é do estado que tipo de negação que foi feita para a gente tentar acompanhar isso mais de perto eu queria também perguntar para o coronel Giovanni é com relação a reinstalação da mesa de diálogos a mesa foi reinstalada pela C10 em julho deste ano que é uma mesa para nós importante nós não vamos negar que a gente não tem conflitos nesse estado que nós não temos conflito de terra nós não temos conflito urbano de moradia nós temos conflitos o estado não pode jogar debaixo do tapete os conflitos existentes ou tratá-los somente como caso de polícia essa questão é uma questão que deve ser tratada no diálogo por isso que a mesa foi reinstalada e eu gostaria de saber do coronel Giovanni qual é o peso que a corporação está dando para essa mesa no sentido da gente evitar inclusive nós estamos falando de despejos violentos ou despejos na nossa avaliação injustos às vezes de populações que estão há mais de 30 anos em determinado local e que infelizmente a gente não tem tido espaço para o diálogo e para a consertação de uma política que é completamente importante para a gente que é uma política de ter terra para quem quer trabalhar e produzir as pessoas terem moradia e é um debate que a gente tem feito aqui nesta casa entendendo que o diálogo é fundamental não basta só a força policial ela é importante mas é importante também a gente reinstalar essa mesa no diálogo na perspectiva de uma negociação porque no norte de Minas por exemplo que é da região que eu venho os despejos que tiveram lá o pessoal da polícia militar liga para a gente preocupados eles também não querem às vezes fazer uma ação que na avaliação deles as pessoas estão lá há 30 anos construindo suas casas têm suas propriedades bastante estruturadas e que eles precisam então cumprir uma determinação judicial e às vezes a gente fica procurando meios para o diálogo para a negociação que é importante para todos nós então na perspectiva da comissão de direitos humanos o que eu queria fazer essas perguntas e por último deixar uma sugestão que a gente já fez para o secretário a aplicação da lei 20.608 de 2013 que a gente fala dos contratos das empresas que servem a alimentação nas unidades prisionais e no todo o sistema de segurança que a gente é o PA familiar que a gente comprar da agricultura familiar comprar dos produtores o alimento o alimento para essas unidades muito obrigada deputada Leninha só toma um certo cuidado vossa excelência utilizou 5 minutos e meio do tempo e nesse momento devo orientar os colegas deputados e deputadas a sabatina é do comandante geral da polícia militar o secretário faz presente mas só vai ocorrer na parte da tarde a questão do secretário Mário o mandante o senhor tem a palavra bem sobre o feminicídio nós temos acompanhado de perto esses índices é um grande desafio sim não depende realmente só da polícia militar inclusive de um resgate do nosso maior patrimônio que é a estrutura familiar mas toda vez que a polícia militar é acionada que ela desloca até a ocorrência seja para atender um chamado ainda na área na esfera preventiva ou no chamado que já aconteceu o crime essas ocorrências elas são encaminhadas para um setor específico da instituição e aí nós praticamos ou colocamos em prática o protocolo da patrulha de prevenção à violência doméstica é um protocolo muito interessante deputado Leninha e que ele precisa ser conhecido porque nós temos inclusive a grata satisfação de anunciar que na companhia de prevenção à violência doméstica aqui de Belo Horizonte todos os casos que nós atuamos nós não tivemos a reincidência do crime porque nós orientamos a mulher quais são as medidas protetivas o que ela deve fazer para não se tornar novamente uma vítima mas é um desafio e precisamos estar todos nós juntos para enfrentar essa diversidade relacionada à violência contra a mulher essa notícia que a senhora trouxe sobre o registro ou não registro de boletim de ocorrência em algumas comunidades eu vou só me permitir eu vou depois fazer um contato pessoal com a senhora através até mesmo da assessoria militar aqui da Assembleia para a gente pegar os casos concretos e estou determinando a minha assessoria direta aqui nós vamos construir um memorando assassinado pelo comando geral para a gente achar o equilíbrio nesses casos e os casos concretos nós vamos apurar para que não aconteça mais mesa de diálogo essa também é uma política de governo em que a polícia militar é um dos atores na mesa de diálogo o diálogo é sempre bem vindo deputado e ele sempre nos leva ao equilíbrio nós tivemos uma boa uma boa bons resultados com a mesa de diálogo em outros governos o que nós temos que procurar realmente é atender a todos os interesses nós não podemos deixar também que uma mesa de diálogo atrapalhe ou traz algum entrave para atuação ou cumprimento de ordens judiciais a polícia militar na reintegração de posse ela apenas garante o poder de polícia do oficial de justiça quem cumpre a reintegração de posse é o oficial de justiça cumprindo determinação de um juiz e não é dado a esse comandante o direito de não cumprir o que a gente faz dentro de uma doutrina consolidada em Minas Gerais é seguir vários passos que antecedem a operação policial que normalmente a operação policial se ela não for bem planejada ela acaba tendo como resultado o emprego de força e não é isso que a gente deseja se necessário for iremos fazer dentro do protocolo mas se é uma mesa de diálogo que vai nos ajudar na negociação principalmente para encaminhar para uma saída pacífica dos invasores ela será bem-vinda e terá o apoio desse comandante sobre o último questionamento unidade prisional é um assunto referente a secretaria que está sobre a liderança do general Araújo e aí essa resposta vai ser dada ao seu tempo no tempo destinado aqui durante o dia obrigado coronel Giovanni a deputada Leninha abriu mão também da sua réplica agradeço pode fazer pelo microfone nós só queria agradecer a resposta e de fato vamos seguir com os diálogos nas melhores formas possíveis entre direitos humanos militar e todo o sistema de segurança obrigado obrigado deputada Leninha com a palavra deputado coronel Sandro o senhor tem a palavra bom dia senhor presidente obrigado bom dia a todos deputados e deputadas aqui presentes comandante geral secretário de segurança chefe da polícia civil já está aí não comandante gostaria de parabenizar o senhor pelo exercício do comando da melhor polícia do Brasil até essa presente data as suas ações tanto no campo administrativo quanto operacional elas têm mostrado que permanecem sempre vivas todas aquelas características que forjam e forjaram os policiais militares desde a criação da polícia militar de Minas Gerais em 1775 os resultados que vossa excelência apresentou aqui hoje de redução de criminalidade comprovam isso que eu estou falando e atestam ao exercício do comando de vossa excelência até então obrigado também pelo papel fundamental que o senhor tem tido junto à mesa de negociação com o governo para que principalmente a recomposição dos salários dos policiais militares bombeiros militares policiais civis agentes sócio-educativos agentes penitenciários essa recomposição já fosse alcançada falta agora somente detalhar como vai acontecer e por fim quero concordar com o senhor que foi muito polido ao se referir a tal famigerada mesa de diálogo para a solução de conflitos na verdade todos nós sabemos que no governo passado essa mesa foi instituída para retardar e procrastinar o cumprimento de ordens judiciais em relação a invasões de terrenos sejam urbanos ou sejam rurais eu concordo com o senhor que qualquer mesa que seja para levar a condução pacífica dos invasores criminosos tem o meu apoio agora para retardar procrastinar para dar tempo para tentar outra medida judicial isso vai contra o estado democrático de direito estado democrático de direito não é só concessão de direitos não tem que ser cobrada das pessoas tem que ser cobrada das pessoas todos os deveres que infelizmente esse Brasil ainda não quer ter responsabilidade com deveres por fim eu pergunto a vossa excelência a gente recebe e continua recebendo ainda muitas reclamações do interior do estado em relação ao atendimento médico algumas especialidades que não estão muito próximas dos policiais militares lá no interior que às vezes tem que fazer um deslocamento muito grande ausência de convênios em algumas localidades e que fazem com que esses militares ou familiares tenham até às vezes deslocar em Belo Horizonte eu pergunto se já se encontrou uma alternativa como é que está esse quadro de conveniados no interior do estado para proporcionar pelo menos a redução no tempo e na distância do deslocamento dos nossos militares comandante o senhor tem a palavra deputado obrigado pelas palavras e acerca da invasão de terra no nosso território no nosso estado nós adotamos a partir deste ano no caso de esbulho possessório ou CESO em que a polícia militar ela chega no local da invasão o crime ainda está acontecendo está em estado de flagrância nós estamos lavrando termos circunstanciados de ocorrência encaminhando diretamente para o poder judiciário esse TCO com a notícia da invasão bem como com a informação de todos os dados de todos os invasores isso tem permitido uma redução significativa das invasões no nosso estado porque na democracia nós temos o dever de garantir o direito de todos inclusive o direito à propriedade então é uma diretriz do governo atual que a gente garanta esse direito e garanta também o direito daqueles que já estão consolidados em alguma terra invadida quando nós formos realizar operação de reintegração de posse em apoio ao poder judiciário então cabe à polícia militar zelar por todos esses interesses e direitos e agora com o TCO nós temos conseguido uma efetividade muito satisfatória é sobre atendimento médico no interior com o repasse financeiro feito pelo atual governo eu assumi o comando geral deputado com uma folha de fornecedores do nosso instituto de previdência com oito meses de atraso toda hora eu recebi um comunicado dos comandantes regionais dizendo que uma unidade hospitalar ou uma clínica estava encerrando a prestação de serviço ao instituto um trauma muito grande para a tropa e o que nós fizemos foi desenvolver um diálogo franco com o governador e mesmo já em janeiro com uma crise financeira assim imensa sem conhecer a realidade dessa crise por parte do governo o governador determinou a destinação dos recursos para que a gente pagasse esses fornecedores hoje nós estamos praticamente em dia em relação aos institutos de previdência dos servidores militares e um tratamento diferenciado também em relação ao IPSENG é uma valorização do nosso público interno mas o que tem acontecido no interior deputado e eu tenho feito muitas visitas eu sou um comandante com característica de chão de fábrica eu visito normalmente três unidades operacionais da PM por semana e eles têm me trazido essa demanda e eu consultei o instituto de previdência e a resposta que a gente tem obtido todos os casos eu encaminho para o instituto e cobro uma resposta que tem algumas cidades que existem lá muitas clínicas para atender o policial militar mas é pessoa física o profissional ele faz a opção de ter o registro pessoa física e por força de lei o instituto só contrata pessoa jurídica aí a gente fica impedido de fazer esse tipo de contratação ou então é pessoa jurídica mas não tem por exemplo a certidão negativa para ser contratado pelo serviço público o serviço público para contratar ou a clínica ou o hospital ela tem que apresentar algumas certidões negativas e muitas vezes essa clínica ou esse hospital não tem essa certidão negativa então existe a disponibilidade na cidade mas essa disponibilidade ela não é viável para o instituto de previdência por questões legais mas temos trabalhado nisso aí o senhor sabe que o nosso foco é sempre voltado para a melhor qualidade de vida do policial militar o nosso maior patrimônio e todos os casos que o senhor receber eu sei que o senhor tem muito acesso a nossa tropa também que o senhor receber favor nos encaminhar que nós vamos dar o tratamento devido obrigado comandante coronel Sandro comandante obrigado pela pela resposta gostei muito de saber dessa ação imediata que a polícia militar está adotando quando se depara com um crime que na verdade o esbulho processório processório é um crime e tem que ser tratado como um crime registro do TCO e encaminhamento se for o caso daqueles criminosos aonde tem que ser encaminhados para responderem pelo delito uma uma observação sobre a questão do atendimento médico comandante eu fiquei satisfeito com a resposta só um detalhe em relação a pessoa física o que a gente tem notícia e eu pediria que o senhor verificasse é que grande parte ou a totalidade dos médicos hoje estão optando pela chamada PJtização então eles têm um CNPJ são microempreendedores porque é assim que tem sido a relação deles com os hospitais ou clínicas onde eles prestam os serviços talvez se encontrem muito poucos que sejam que façam um contrato com pessoa física então talvez seja uma alternativa não sei se é juridicamente viável por esse fato o médico em si já é uma clínica talvez fosse viável bom senhor presidente obrigado pela oportunidade de me manifestar quero cumprimentar todos os comandantes presentes aqui os demais convidados e deixar aqui um convite especial para que todos que se importem com a vida e com a família em especial a nossa presidente da comissão de direitos humanos aqui presentes no dia 19 de novembro estaremos fazendo aqui no plenário aliás no plenário não no auditório José Alencar o primeiro encontro mineiro em defesa da vida e da família com alguns palestrantes e a principal palestrante do dia será a ministra Damares Alves ministra da mulher da família e dos direitos humanos que vai estar aqui conosco no dia 19 de novembro muito obrigado senhor presidente agradecemos ao coronel Sandro presidência passa a palavra ao nosso colega deputada Serisa Viola vossa excelência tem a palavra bom dia a todas e a todos que acompanham o Assembleia Fiscaliza essa iniciativa brilhante que teve o nosso presidente aqui e acompanhado e apoiado por todos os parlamentares que significa uma proximidade entre o executivo e o legislativo um trabalho mais transparente um trabalho tranquilo quero cumprimentar também as minhas colegas e os meus colegas que estão aqui de forma especial o nosso presidente da comissão sargento Rodrigues e com muito carinho o coronel Giovanni que representa na polícia militar o nosso querido secretário general Mário que está aqui também acompanhando essa exposição todos vocês aqui da equipe do comandante Giovanni eu gostei muito da exposição os números que foram apresentados realmente a gente fica satisfeita de ver essa atuação e a polícia militar é mesmo uma instituição que a gente sempre respeita muito que faz um trabalho muito importante mas eu gostaria só eu vi aqui a planilha da prevenção da violência doméstica e coronel Giovanni eu tenho uma preocupação muito especial com a região leste todos sabem lá é minha região eu sou de lá moro lá eu estou vendo que nós estamos com todas as as novas companhias aqui mas eu não estou vendo a Imoresi Mantena e nós temos lá além de sermos a divisa fiquei satisfeita de saber que toda divisa de estado vai ter o reforço isso é muito importante para a gente nós estamos ali bem na divisa mesmo mas eu gostaria que essa prevenção também com relação à violência doméstica pudesse chegar para a gente lá porque o governador Valadares fica muito distante então a gente precisa ter um contato melhor a gente que já não tem a delegacia de mulheres fora da regional a polícia militar pode ajudar nesse caso ajudar nessa nessa prevenção e em outros casos de violência contra a mulher também seria muito importante se o senhor puder olhar com carinho a questão de a Imoresi e Mantena nessa situação já que foram tornaram companhias também viu muito obrigada comandante o senhor tem uma palavra deputada com certeza prevenção à violência doméstica é um grande desafio nós até destinamos o governo nos autorizou a ter uma rubrica especial no nosso orçamento para recebermos recursos para aquisição inclusive de viaturas a ser utilizadas de forma bem direcionada a esta a esse serviço previsto no nosso portfólio como eu disse na apresentação agora a prevenção à violência doméstica passa a ser um serviço essencial o que significa isso o comandante da unidade não tem a opção de não fazer porque se nós temos alguns serviços previstos que eles são previstos mas é facultado ao comandante de acordo com a disponibilidade efetiva ou até mesmo com a dinâmica operacional ali da região dele implementar aquele serviço ou não agora a prevenção à violência doméstica ele vai ter de implantar e nós temos um princípio que regula as nossas atividades que é o princípio da universalidade o policial militar ele tem que executar o policiamento ostensivo geral ele tem que realizar o policiamento na escola às vezes ele realiza policiamento num evento ele realiza e agora ele também vai realizar o policiamento destinado a essa prevenção à violência doméstica mas a gente precisa de um tempo para treinar esses policiais por isso que eu coloquei ele como meta ser atingida a partir de 2020 vai estar na grade curricular de todos os nossos cursos de informação e também os nossos cursos extensivos os cursos principalmente aquele que é bienal dois em dois anos uma matéria específica para apresentar esse protocolo de atuação para prevenir a ação doméstica então ainda demanda um tempo para que essa doutrina chegue lá na ponta da linha e que todos os policiais tenham pleno conhecimento de como realizar esse tipo de serviço previsto no nosso portfólio mas em respeito à pessoa da senhora e o trabalho que a senhora faz em defesa dos moradores lá do Vale do Aço quantas vezes a senhora vai lá no nosso gabinete representando o povo eu vou determinar também a minha assessoria aqui que a gente dê uma atenção especial aí à cidade de Amorés e mantenda e eu manterei a senhora informada acerca dessas ações muito obrigada viu comandante a gente fica feliz com isso e o nosso Rio Doce agradece viu agradecemos as intervenções da deputada Celisa Viola passamos a palavra ao Lúcio Colega deputado Arla e Santiago bom dia a todos aí bom dia ao nosso colega general Mário Lúcio ao comandante Giovanni que dentro de vários lugares que ele prestou serviço foi aqui nessa casa onde conhece praticamente quase todos e recebe o apreço aqui senhores presidentes de comissão o que nós temos para falar é muito simples felizmente nós voltamos a ter a polícia do povo de Minas Gerais e não uma polícia de um partido como estava no governo passado e de um partido que ainda o que acontecia era que deixava os coitados dos policiais que recolhiam a sua contribuição para o IPSM e isso não era repassado para o IPSM ontem mesmo estávamos aqui com o secretário Otto e aí vimos também que isso aconteceu em vários outros lugares porque deixaram as crianças sem merenda nas escolas estaduais funcionários com parcelamento atrasado enquanto a contratação de pessoas no governo foi uma coisa realmente uma loucura uma loucura hoje mesmo uma pessoa me perguntou por que não sai a estrada de São João da Ponte a Capitão Enéas eu falei por que tinha gente de Capitão Enéas que estava contratada para Copasa tinha gente de Pacemig tinha gente de Capitão Enéas da São João da Ponte que estava contratada para Copasa o outro para Semig e aí era botando a turma e realmente hoje Giovanni nós temos de novo voltado aquele orgulho de saber que a nossa polícia está cumprindo a sua missão de nos proteger nós estamos nos sentindo protegidos estamos sabendo que a prevenção colocou aí seus dados 91% evitou o roubo lá da carga de café quer dizer o esbulho processório de invadir a terra dos outros está realmente praticamente acabada aqui no Estado então vamos para a justiça para resolver as coisas eu gostaria só de perguntar o seguinte a lei mudou hoje na zona rural a pessoa pode ter o direito dela se preparar e comprar a sua arma e nós vimos um fato até interessante em que uma pessoa estava entrando numa fazenda para tomar banho e uma menina de 12 anos teria dado um tiro nele não sei nem se o fato é completamente verdadeiro porque na internet a gente não não sabe isso aí então essa patrulha rural que está aí que teve essa mudança a polícia ambiental hoje ela também cuida do crime quer dizer isso é um grande avanço essa quantidade de armamentos que estão conseguindo com emendas parlamentares onde for e eu tenho certeza que o general está conseguindo aí essa quantidade enorme de armamentos pesados a capacidade dele é muito maior para ele conseguir muito mais ainda do que ele está conseguindo isso aí nós não temos dúvida e aí eu queria o seguinte uma sugestão existe algum trabalho dessa patrulha rural para poder preparar os sitiantes os pequenos produtores a se prepararem para poder rechaçar agora que eles passam a ter o direito à arma e nessa questão aí do IPSM a prevenção é muito importante e nós gostaríamos que a hora que o senhor tiver tempo conversar um pouco para a gente fazer um pouco de prevenção porque o que nós temos hoje é o seguinte é um outubro rosa que nós não temos nada para comemorar porque em Minas Gerais só 30% das mulheres fizeram a mamografia o governo do estado ainda não conseguiu avançar nisso aí e talvez esteja por causa de um decreto da presidente Dilma em dezembro de 2013 onde ela mudou uma lei com um decreto onde era para toda mulher de 40 a 69 anos ter o direito de poder fazer a mamografia ela fez um decreto e falou não está proibido o câncer de chegar nas mulheres de 40 até 50 anos só depois dos 50 dos 49 é que a mulher passa a ter então a polícia militar de Minas Gerais é uma alegria aprendi a respeitar a polícia desde cedo onde o meu tio o coronel Vicente Gomes da Mota foi comandante geral saindo de uma cidadezinha pequena como o Jequitaí no tempo ainda do Rondon Pacheco a gente aprendeu a respeitar essa polícia e a cada dia ela se faz mais respeitada obrigado comandante o senhor tem a palavra deputado Arlen obrigado aí pelas palavras dirigidas a nossa polícia militar o senhor sempre participou muito das coisas coisa pública e principalmente relacionada à segurança pública então faço aqui o reconhecimento público do apoio que o senhor tem dado à nossa instituição sobre essa questão do armamento da sociedade a posse de arma até mesmo o porte essa é uma legislação federal e o que a gente tem feito além de estudar essa nova dinâmica é estabelecido na zona rural um programa que foi muito bem sucedido na área urbana na área urbana nós temos a rede de vizinhos protegidos nós temos a rede de comércio protegido e nós temos implantado já em algumas regiões e temos que fazer isso em todo o estado que é a rede de propriedade rurais protegidas um dos itens do protocolo dessa rede de propriedades rurais protegidas é a realização de reuniões comunitárias em que a gente chama aquela comunidade rural para uma reunião mensal às vezes de dois em dois meses e ali são discutidas ações de segurança pública naquele território bem como é passada dicas de segurança e com certeza nós vamos também inserir nessas palestras e nessas reuniões comunitárias algumas dicas relacionadas a posturas em relação a essa posse do armamento em detrimento da nova lei a própria lei já estabelece os critérios para se adquirir uma arma de fogo inclusive com a previsão da realização de cursos que vão capacitar o cidadão a realmente ter a posse dessas armas então é o que nós temos estabelecidos aí estabelecido como meta a ser atingida é esse aprimoramento da rede de proteção de propriedades rurais seguras e em relação a prevenção nós estamos aí com outubro rosa e vamos ter o novembro azul a polícia militar através de uma parceria com a AFAS que é a associação feminina de excesso social e cultural nós vamos ir junto com a IPSM essa reunião aconteceu semana passada nós vamos lançar uma campanha para o nosso público interno para motivar tanto a policial feminina a fazer o exame de mamografia como também o policial masculino realizar os exames relacionados ao câncer de próstata justamente para trabalharmos na prevenção a essa doença e deixarmos o nosso policial cada vez mais em condições de prestar o serviço de qualidade ao povo mineiro agradecemos ao comandante passamos a palavra ao deputado Charles Santos o senhor tem a palavra obrigado presidente bom dia a todas e a todos cumprimento a todos da mesa deputados deputados militares civis e aqueles que nos acompanham também pela TV Assembleia comandante Giovanni gostaríamos de agradecer a presença de vossa excelência aqui e gostaria de fazer duas perguntas de uma forma muito objetiva primeiro com o tema da família nós sabemos que a família do PM do policial militar é maior prejudicada quando ocorre um caso de auto-extermínio de suicídio falando preventivamente gostaria de saber de vossa excelência quais são as ações práticas da corporação para com a família quando há detecção de quadro de depressão se há algum acompanhamento em relação a família já aproveitando a segunda pergunta tem a mesma temática a questão da depressão suicídio nós sabemos que o acompanhamento médico psicológico e psiquiátrico são necessários são fundamentais sem dúvida mas pouco se fala comandante da capelania militar eu gostaria de saber de vossa excelência se a capelania ela tem sido usada como parceira no enfrentamento do distúrbio mental quando detectado e se há também algum investimento nesse sentido obrigado comandante o senhor tem a palavra a respeito do cuidado com a família policial militar relacionado a depressão e o suicídio nós tivemos aqui nessa casa na última semana um debate muito interessante acerca desse assunto foram seis horas de debate nós estivemos aqui com representantes da polícia militar esse tema deputado ele precisa ser enfrentado todos os dias o nosso policial militar ele não vem de Marte ele vem da sociedade e ele sofre as mesmas doenças que a sociedade sofre essa questão da depressão e suicídio é uma questão de saúde pública que afeta toda a sociedade e nós temos casos concretos sim na polícia militar e nós temos desenvolvido através desse da implantação do núcleo de prevenção a vitimização do policial militar ações bem concretas para trabalharmos na prevenção e no cuidado principalmente com o aumento do aporte de psicólogos e psiquiatras para as unidades através da polícia militar através dos núcleos de assistência à saúde para que o policial militar ele tenha um acesso mais fácil a esses profissionais e que esses profissionais até com a obrigatoriedade de uma consulta anual possa trabalhar realmente na prevenção nos preocupa nós temos já programas bem consolidados na PM e já tivemos época deputado que os maiores clientes dos deputados dos hospitais psiquiátricos era a polícia militar hoje graças a Deus não é mais essa realidade nós temos conseguido dar um apoio ao nosso policial e temos trabalhado cada caso como um caso específico e de valor pode ser um mas aquele caso o comando se debruça sobre aquela ocorrência e tenta dar todo o apoio dentro das nossas limitações mas todo o apoio possível a este policial e a família sobre a capelania militar nós temos uma previsão até de capelão militar nós temos vaga para três nós estamos diante de um estado laico nós temos que respeitar a opção religiosa de todo policial militar mas o que nós temos feito hoje o último capelão militar nós tivemos infelizmente ele faleceu há pouco tempo foi nesse ano de 2019 o padre Samuel que atuava na academia de polícia militar e na capela do hospital da polícia militar o que nós temos contado hoje é com a capelania voluntária alguns padres pastores e médios basicamente são essas três profissões religiões que que tem atuado mais dentro dos nossos quartéis e tem realizado lá reuniões religiosas para cuidar da nossa tropa nós temos um pastor voluntário que é coronel reformado da PM eu não vou dizer o nome porque eu não pedi autorização que desde a tragédia de Brumadinho três vezes por semana ele voluntariamente no carro dele ele se desloca até a cidade de Brumadinho para dar apoio aos bombeiros e policiais militares que trabalham ali é muito importante o apoio e assistência religiosa para o nosso policial militar para que a gente encontre um equilíbrio em relação a essa doença que também afeta a nossa tropa charles comandante quero agradecer as respostas de vossa excelência e colocar aqui na assembleia a disposição da polícia militar como já já havíamos falado em outro momento a frente parlamentar de enfrentamento automutilação depressão e suicídio nós realizamos no dia 25 do mês passado junto com a deputada Celise Laviola professor Cleiton dentro da comissão de saúde realizamos esse importante debate eu quero colocar a frente parlamentar à disposição da corporação à disposição de vossa excelência inclusive agradecer aqui de público a presença do coronel Welson Barbosa que esteve conosco no dia dessa audiência que abrilhantou aqui a audiência e agradecer a presença de vossa excelência como também a apresentação dos dados que aqui foram colocados muito obrigado agradecemos ao deputado Charles Santos passamos a palavra a luz deputada Beatriz Serqueira bom dia nosso presidente bom dia e a todos os nossos colegas parlamentares bom dia nosso comandante Giovanni bom dia nosso secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública a todos que acompanham o segundo dia do Assembleia Fiscaliza a tarefa nossa é fazer como deputados e deputadas esse papel de fiscalização nesse sentido comandante tenho cinco questionamentos primeiro em relação aos crimes de intolerância religiosa se é possível se o senhor já tem além da questão do protocolo a quantidade de ocorrências porque isso é real de fato nós acompanhamos vários movimentos e essa violência o ódio como forma de fazer política tem reflexo na vida concreta das pessoas e se materializa na intolerância religiosa entre outras intolerâncias por isso desde o primeiro Assembleia Fiscaliza está aqui conosco a primeira pergunta segunda pergunta eu gostaria no pouco tempo que o senhor tem que o senhor detalhasse um pouco o protocolo da reintegração de posse vou fazer uma observação que nesse caso não é para o senhor é para o processo legislativo dos nossos colegas parlamentares a discussão de terra remonta capitanias hereditárias por isso que eu sempre defendo mais aulas de história sociologia filosofia para a gente compreender melhor o mundo em que a gente se encontra e nem todas as pessoas e as pessoas quando ocupam seja na área urbana ou na área rural não quer dizer que elas sejam criminosas muitas delas estão excluídas de processos sociais desempregadas sem perspectivas de vida e vêm na resistência e uma forma de sobrevivência esse comentário não é para o senhor é para o processo do debate legislativo aqui na casa então tratar as pessoas das quais nós discordamos como criminosas não é o caminho para que nós possamos cuidar e por isso a dinâmica da mediação de conflitos do governo do estado tem sim um papel importante a mediação não é exclusividade da polícia militar ou da segurança pública a mediação como uma discussão de política pública do estado é importante sim o estado tem que mediar o conflito e não incentivá-lo e não se posicionar de um lado e geralmente colocando o outro lado estando parte importante da população a minha terceira pergunta eu já tive algumas situações comandante eu sou professora presida da comissão de educação da assembleia legislativa eu já recebi três situações concretas de situação de violência no ambiente escolar entre o policial que entra no ambiente escolar e o professor ou um aluno acho que é importante nós conversarmos para discutirmos protocolos sobre isso porque as situações elas são dificílimas ver um professor sendo vítima de uma violência policial no exercício do seu trabalho dói dói o coração porque eu também defendo a nossa profissão então acho que é importante trazer essa discussão aqui na presença do senhor e de todos que estão conosco quarta questão eu gostaria de ter acesso a um número de adoecimento e de suicídios dos seus comandados existem profissões que adoecem mais do que as outras pela responsabilidade pelo atrito pelas questões que são inerentes a ela então acho que é uma questão para a gente se debruçar e como é de conhecimento público que eu defendo classe trabalhadora em todos os seus aspectos inclusive na proteção à sua saúde e por fim na mesma forma defendo serviços públicos então eu quero reforçar aquilo já trazido pelo deputado sargento Rodrigues a importância de realização de concurso os números que o senhor apresentou ainda estão insuficientes diante do déficit que a corporação apresenta o mesmo é na polícia civil o mesmo será no corpo de bombeiros nós precisamos fortalecer serviços públicos e por isso o reforço da discussão em relação à realização de novos concursos públicos obrigada presidente desculpa não ter sido disciplinada com o tempo ok eu só queria adiantar para o nosso colega deputada que com relação ao adoecimento e suicídios dos policiais militares na última audiência pública realizada no dia 4 sexta-feira próxima passada inclusive que o comandante se referiu nós aprovamos requerimento para que todas as instituições polícia militar polícia civil bombeiro militar secretaria de justiça e segurança pública nos forneça os últimos 5 anos desses dados e assim que chegar nós compartilharemos com vossa excelência a presidência gostaria de agradecer muito a presença dos alunos e alunas do colégio Neuza Rocha Pampulha alunos do nono ano muito obrigado pela presença com a palavra Lúcio Comandante Geral deputado Beatriz obrigado pelas palavras obrigado também pela participação aí na construção dos nossos protocolos né e sobre a quantidade de ocorrência de tolerância religiosa eu não tenho esse dado aqui eu me comprometo a encaminhar via se o deputado via Comissão de Segurança Pública o mais breve possível todos os registros feitos relacionados aí à intolerância religiosa nosso protocolo de reintegração de postos vou ter de falar muito rápido é uma diretriz já consolidada essa diretriz inclusive ela foi muito debatida já nessa casa foi debatida pelo poder judiciário até mesmo pela vara de execução de conflitos agrários nós temos aqui em Minas Gerais nós temos um juiz que trabalha de forma específica em relação a esses conflitos agrários nós já discutimos isso com o Ministério Público e eu posso dizer para a senhora que o protocolo da Polícia de Minas ele é exemplo restante do Brasil esse protocolo ele prevê assim que a gente recebe a comunicação do Poder Judiciário e a requisição do uso da força policial para garantir a reintegração de posse que será executada pelo oficial de justiça então o juiz despede o ofício comandante da Polícia Militar determinando que a gente apoie o oficial de justiça nós realizamos dentro desse protocolo uma sequência de reuniões junto à comunidade junto à prefeitura local junto aos invasores os representantes dos invasores a maioria das vezes temos até audiências públicas aqui na Assembleia referente a uma invasão específica então a gente esgota dentro desse protocolo todas as possibilidades de saída pacífica e eu posso noticiar para a senhora sem o número concreto aqui porque eu não trouxe é que no ano de 2018 90 e alguma coisa com certeza das reintegrações de posse da Polícia Militar não teve sequer o uso de força de qualquer tipo de força e dentro desse protocolo esgotado toda a parte de negociação e diálogo de acordo com a própria determinação da justiça já que a gente também é notificado de tempo em tempo para que se cumpra a ordem judicial a gente dentro do uso progressivo da força também consolidado nos nossos protocolos a gente vai executar a reintegração de posse e ali mais uma vez acontece uma negociação uma tentativa de saída pacífica para que não haja o uso da força por parte da Polícia Militar vencida todas essas etapas dentro desse protocolo aí nós entramos dentro de um outro protocolo que é o uso progressivo da força e utilizamos as munições de menor potencial ofensivo munições menos letais para que a gente consiga cumprir essa reintegração e temos sido bem sucedidos temos casos isolados temos que são noticiados às vezes a utilização de um elastômetro que causa o elastômetro é a munição de borracha que causa algum tipo de lesão sim nós não temos que esconder isso nós somos uma polícia que inclusive registramos todos os nossos atos e realizamos as devidas apurações mas é sempre dentro desse protocolo que prevê esse uso progressivo da força e só pode ter certeza que a gente tem trabalhado cada vez mais até na reestruturação desses protocolos ou atualização sempre com a participação popular e estamos abertos até para uma nova discussão caso a Assembleia sim o decida violência ambiente escolar nós temos a patrulha escolar e trabalhamos junto com o PROERD temos bons resultados em relação a isso e podemos ter casos isolados sim de uma violência dentro da escola isso não tem como esconder nós tivemos um vídeo recentemente divulgado e infelizmente são fatos isolados e que nós tratamos como fatos isolados com o que prevê a nossa legislação o nosso estatuto em termos de apuração ampla defesa contraditório e é bom que a gente mantenha essa discussão sim nós queremos os policiais militares dentro da escola nós queremos isso é bom para a comunidade escolar mas que seja cumprindo um protocolo muito bem definido um protocolo preventivo e quando fomos acionados pela escola para lá comparecermos devido a quebra da ordem ali dentro da comunidade escolar que os policiais militares sejam bem treinados para cumprir o seu papel dentro aí do rigor dos limites legais suicídio na PM a gente não tem dado ampla divulgação a esse dado eu nem gosto de falar desses índices deputado porque no ano de 2019 comparado aos outros anos nós temos sim uma redução pequena não um aumento mas para este comandante-geral se fosse um aumento de 1% já seria de muita muito significado de muita importância porque é a vida de um policial militar mas eu passei as mãos do deputado sargento Rodrigues quando eu tratei desse assunto na apresentação uma planilha contendo todos os dados de vitimização do policial militar nos últimos cinco anos e vamos oficiar para a comissão de segurança pública esses dados também e se a senhora quiser depois que a gente até faz uma visita ao gabinete da senhora a gente não disponibiliza esses dados de uma forma muito ostensiva até para preservar a família e o próprio policial militar sobre a recomposição de efetivo eu apresentei ali nós perdemos esse ano 1.490 policiais militares essa evasão ela já acontece a reforma da previdência se não vier com uma regra de transição ela acelera eu estarei indo hoje à noite para Brasília estou discutindo com dois representantes da polícia militar agora lá em Brasília essa regra de transição para que a gente não tenha uma evasão dos nossos policiais militares só para a senhora ter uma ideia se não tiver uma regra de transição na reforma da previdência eu posso perder 4 mil policiais militares do dia para a noite trazendo um caos para a segurança pública o governo está ciente em relação a isso e nós temos trabalhado junto ao governador para que ele restabeleça a inclusão de novos policiais militares agradecemos ao comandante passamos a palavra eu tenho a réplica pode desculpa Beatriz Sequeira por gentileza a réplica sim rápidas considerações me desculpe Beatriz claro sem problema por tudo isso é que nós somos contra a reforma da previdência ela está prejudicando classe trabalhadora por isso que a gente faz essa luta inclusive contra a PEC paralela que só vai afetar os serviços públicos nos estados e nos municípios comandante eu gostaria de pedir que o senhor encaminhasse se possível todo esse protocolo da reintegração de posse pode ser via comissão de segurança porque é fundamental que haja na minha avaliação e fiz essa discussão na administração pública quanto na discussão de um projeto de lei inclusive um acompanhamento externo é preciso que a polícia não fique como a única responsável pelo processo ali na ponta e muitas vezes fica então gostaria de ter acesso a esse protocolo e eu vou se o senhor vai me permitir eu vou fazer um desabafo eu acompanhei o primeiro Assembleia Fiscaliza a apresentação eu estou acompanhando o segundo ontem eu ouvi que a educação é igual caranguejo quando não anda para trás anda para o lado e no Assembleia Fiscaliza quando se discute educação é como se nós fôssemos culpados pelas dificuldades pelos problemas nós profissionais da educação somos quase tratados como inimigos do sistema eu acompanho todos Assembleia Fiscaliza faço questão de estar presente porque é a minha obrigação e quando é a discussão de educação os indicadores são quase responsabilidade nossa as dificuldades são responsabilidade nossa é o professor que não quer trabalhar que não gosta de trabalhar a discussão de escolas cívico-militares em que pese o conteúdo ideológico é uma afronta a nossa profissão porque eu não vou para o quartel trabalhar com o senhor então eu não quero que ninguém substitua a minha tarefa como professora mas o meu desabafo é ver que a corporação quando toda vez que há apresentação a corporação defende os seus e eu queria muito ter secretários de Estado que ao debaterem aqui na Assembleia Legislativa não tratam seus profissionais da educação como inimigos a serem combatidos porque essa é a realidade que nós enfrentamos aqui então é um desabafo mesmo aí não é a discussão da Assembleia Fiscaliza não é um desabafo porque a gente precisa ter secretários que defendam o nosso salário que defendam o nosso piso salarial e não acham que é um problema que defendam que a gente recebe em dia que discuta férias-prêmio que discuta cronograma de pagamento que entenda a vida dos seus profissionais da educação que saiba que nós estamos adoecidos que nós também enfrentamos suicídio na nossa profissão saiba que todas as questões que nós enfrentamos na nossa profissão então a importância do respeito e da valorização de todos os profissionais e nós não somos caranguejos nós somos profissionais que como todos assim como os da segurança pública merecemos respeito de toda a sociedade inclusive dos secretários de Estado obrigada agradecemos a deputada Beatriz Serqueira passamos a palavra ao Lúcio deputado coronel Henrique o senhor tem a palavra senhor presidente em nome de quem eu cumprimento os demais deputados presentes empresado coronel Giovanni nosso comandante geral empresado general Mário Lúcio coronel Giovanni muito se comentou e tem se falado nessa audiência a respeito da família militar eu gostaria de abordar um tema muito caro para a família militar que são os nossos colégios tiradentes hoje no estado de Minas Gerais nós temos consolidados 30 colégios tiradentes que hoje existem aproximadamente 24 mil alunos nessas 30 unidades sendo que 80% de dependentes de militares e 20% para a população civil eu gostaria de destacar aqui que essa entrada no colégio tiradentes não existe processo seletivo os filhos de militar entram sem processo seletivo e os civis que tem acesso a esse ensino entram através de sorteio e eu tenho dito coronel Giovanni que não é à toa que os colégios tiradentes estão no topo do ranking do nosso IDEB o IDEB foi criado em 2007 é o índice de desenvolvimento da educação básica e os nossos colégios tiradentes sempre no topo desse ranking nos colégios tiradentes coronel Giovanni nós sabemos que o policial militar não entra na sala de aula o policial militar não é professor o policial militar é aquele responsável por manter nessa escola aquilo que é tão caro para nós militares que são os valores valores esses que refletem justamente no comando de vossa excelência que como secretário de estado comandante da polícia militar tem apresentado esses dados belíssimos da polícia militar fruto justamente dos valores que o senhor como comandante tem sobre a sua tropa que também responde a esses valores eu faço essa pergunta para o senhor hoje nós temos no governo federal e o governo de minas gerais já aderiu ao programa das escolas cívico-militares e gostaria de perguntar ao senhor a importância da expertise da nossa diretoria de educação escolar e assistência social na gestão dessas escolas cívico-militares no estado a partir do modelo de sucesso dos colégios tiradentes que possuem esses alunos que entram sem processo seletivo e que não tem um militar dentro da sala de aula a escola militar cívico-militar vai permanecer com toda a estrutura pedagógica normal eu gostaria de ouvir do senhor essa importância do colégio tiradentes transferir essa expertise para o governo de minas na gestão das nossas escolas cívico-militares muito obrigado comandante o senhor tem a palavra deputado coronel Henrique obrigado pelas palavras e principalmente o destaque a um dos nossos patrimônios que é o colégio tiradentes eu costumo dizer que eu comando e represento os 42 mil policiais da ativa todos os veteranos e os 25 mil alunos do colégio tiradentes com seus respectivos pais e mães o colégio tiradentes ele tem uma 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 configuração totalmente diferente das escolas cívico-militar essa ideia da escola cívico-militar ela foi construída pelo governo federal mas de forma paralela nós também desenvolvemos um modelo com a possibilidade de emprego aqui no estado de minas gerais este modelo ele está sendo discutido com a secretaria de educação de forma nenhuma a escola cívico-militar nem no modelo federal e nem no modelo estadual ela vai trazer qualquer tipo de interferência na gestão da escola e principalmente no que acontece dentro de uma sala de aula a verdade é a presença do policial militar nas escolas no ambiente escolar seja na entrada e na saída dos turnos e também quando há uma quebra da ordem naquele ambiente escolar aí sim o policial militar poderá ser acionado pelos professores e ele vai ter uma atuação frente àquele caso mas olha que interessante coronel Henrique vai muito mais além do que as fronteiras ou do que os muros da escola o modelo que minas gerais está construindo que ainda está em discussão e o que o senhor tem participado juntamente com o coronel Sandro o coronel Sandro é uma das maiores cobranças que ele faz o comando é a apresentação desse modelo isso vai ser feito pelo governo nós vamos sim ir lá na casa dos pais pai e mãe desse aluno então se a professora ela relata um fato que aconteceu dentro da sala de aula e que demonstra que aquela atitude do aluno é decorrente provavelmente de uma crise vivenciada no ambiente familiar o policial militar ele vai fazer uma visita a esse pai e essa mãe com um protocolo muito bem definido como que ele vai atuar e ele vai tentar ajudar essa família a restabelecer o convívio familiar ou a desordem familiar ela deixar de existir porque aquela desordem familiar sim está impactando lá dentro do ambiente escolar a polícia militar de forma alguma quer assumir algum papel que não lhe é peculiar ou que lhe é devido a comunidade escolar ela tem as características o que nós estamos propondo e ainda está sendo discutido e analisado pelo governo é a presença de um policial militar dentro desse ambiente escolar para melhorar o ambiente escolar e de forma nenhuma trazer qualquer tipo de incômodo nós temos um exemplo bem marcante numa escola pública na cidade Capim Branco que foi uma iniciativa do sargento que comanda o destacamento lá em que a escola realmente estava totalmente desorganizada por causa das ameaças que os professores estavam recebendo por facções criminosas atuando dentro da escola e com o desejo inclusive de implantar o tráfico de drogas lá dentro e na saída dos turnos e a interferência do sargento comandante do destacamento mudou completamente a história daquela escola e está lá para quem quiser ver assistir e até assistir os relatos das professoras as professoras disseram eu estive lá e disseram se comandante eu tinha uma resistência muito grande em relação à presença do policial militar aqui e hoje eu declaro que eu não consigo mais conviver num ambiente escolar que não tem a presença do policial militar na reorganização da ordem que havia sido quebrada então o nosso desejo nós acreditamos sim nesse projeto da escola cívico-militar dentro da capacidade operacional da polícia militar acreditamos que nós podemos construir deputada Beatriz um conceito que possa trazer um benefício e não nenhuma repressão porque isso não é o nosso desejo nós somos uma polícia cidadã uma polícia que visa sobretudo o bem público muito obrigado agradecemos o coronel Giovanni senhor presidente boa silência tem a palavra para a complementação réplica muito obrigado coronel Giovanni não poderia ser diferente esse pensamento aqui nessa casa eu sou o presidente da frente parlamentar de apoio às escolas cívico-militares no estado de Minas Gerais e trago também a informação à comunidade e à família militar dos colégios tiradentes que na semana retrasada estivemos lá né coronel Giovanni levando uma ação para o colégio tiradentes que foi justamente uma parceria público-privada com o Minas Tênis Clube no sentido de reforçar a parte do esporte dentro dos colégios tiradentes o Minas Tênis Clube ficou muito interessado com a qualidade dos nossos jovens alunos do colégio tiradentes e nessa importante parceria que prontamente o coronel Giovanni aceitou foi firmado um termo de convênio entre os colégios tiradentes da capital e o Minas Tênis Clube no sentido não só de fomentar o esporte como prática da disciplina da cidadania e da cultura mas também uma oportunidade para o nosso Minas Tênis Clube um clube mais tradicional do Brasil na formação de talentos na busca justamente nesse jovem aluno do colégio tiradentes aquele exemplo para os demais atletas do Minas a disciplina a cidadania desenvolvida pela nossa polícia militar servindo de exemplo para a comunidade esportiva com o esporte formando não só atletas mas especialmente formando cidadãos do futuro e cidadãos do bem fico muito feliz com o coronel Giovanni de poder ter intermediado essa parceria e de sabermos que é só o primeiro passo de muitos frutos que tanto Minas Tênis Clube o colégio tiradentes mas especificamente Minas Gerais irão colher no futuro muito obrigado obrigado deputado coronel Henrique a presidência informa aos ilustres colegas deputados e deputadas que a previsão desse Assembleia Fiscalista era de nove às onze obviamente começamos um pouco mais tarde vamos estender um pouco mais mas é só para que todos tomem conhecimento que logo em seguida nós teremos a sabatina do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais doutor Wagner Pinto portanto eu peço a compreensão de todos os deputados e deputadas presidência passa a palavra a ilustre colega deputada Marília Campos bom dia bom dia a todos e todas cumprimento na pessoa do sargento Rodrigues presidente dessa comissão os meus colegas deputados especialmente cumprimento as deputadas Leninha Beatriz Serqueira e também deputada Celis Laviola que participam dessa audiência cumprimento o senhor Mário Lúcio secretário de Estado de Segurança Pública também o senhor coronel PM Giovanni comandante da Polícia Militar especialmente no plenário eu cumprimento Andresa nossa subsecretária de Política de Prevenção à Criminalidade que não hesitou em nos apoiar na aprovação do projeto 4813 com apoio do nosso presidente sargento Rodrigues com apoio também da deputada Andréia que instituiu aqui em Minas Gerais agora uma política de Estado que é a política estadual de prevenção à criminalidade eu queria muito que Minas Gerais não ocupasse as páginas semanalmente denunciando a violência que atinge as mulheres eu queria muito que Minas Gerais não estampasse nas páginas dos jornais como o Estado que tem o maior número de feminicídio de todo o Brasil para que Minas Gerais não seja estampada nos jornais nos noticiários nós temos que enfrentar o desafio de diminuir as violências de diminuir o feminicídio e isso se faz não apenas com política de amparo como também com política de prevenção então eu inicie a minha fala dirigida aqui neste momento ao coronel Giovanni ontem eu estive em contagem coronel e fiquei muito feliz com o atendimento de uma solicitação que nós apresentamos no último fiscaliza que seria a ampliação da patrulha de combate à violência doméstica em especial mais uma patrulha foi implementada na cidade de contagem não porque é a terceira maior cidade do estado mas porque infelizmente contagem se destaca como a cidade onde tem o maior número de feminicídios do estado de Minas Gerais então o papel da patrulha é fundamental e eu inicio dizendo isso porque às vezes a gente só faz cobrança mas é importante também apresentar o nosso reconhecimento o estado de Minas Gerais tem uma importante política de prevenção no combate à violência doméstica que me parece que é a única pelo menos nessa modalidade que existe no país porque é uma política que não apenas socorre protege ampara a vítima no caso as mulheres mas é uma política que faz o acompanhamento não apenas da vítima mas também do agressor então acho que é muito importante a gente ressaltar essa política porque nós podemos ser modelo numa política de prevenção no combate à violência e que é muito exitosa muito reconhecida pelas mulheres pelas cidades pelas prefeituras e não é à toa que em todos os lugares que nós vamos em todas as audiências que nós estamos fazendo que discute as violências as cidades coronel reivindicam a patrulha não só na cidade mas também no campo então nós queremos mais patrulhas nós queremos mais policiais que amparem as mulheres que discutam com os agressores porque essa política de discutir de puxar a orelha do agressor diminui a reincidência da violência doméstica então eu queria em primeiro lugar fazer este reconhecimento essa é uma política de prevenção que precisa ser fortalecida essa é uma política de prevenção que precisa ser ampliada e ela só existe me parece coronel em 21 cidades nós queremos que os municípios todos pelo menos aqueles que com a população mais de 30 mil habitantes tenham a cobertura da patrulha no combate à violência doméstica agora coronel nós temos um problema particularmente nas políticas de prevenção porque as políticas existem mas o orçamento é muito pequeno para concluir para concluir então eu estou aqui coronel discutindo nessa audiência pública que é importante que a gente fortaleça o orçamento particularmente o orçamento desse ano a política de formação dos policiais nós conseguimos o orçamento através do PPAG todos os anos a gente garante através do PPAG a formação recursos para a formação dos policiais então para que a gente consiga fortalecer para que a gente consiga ampliar essas patrulhas nós precisamos de mais orçamento nessa política de prevenção eu queria apenas mais um segundo sargento Rodrigues de tolerância porque eu também então além da questão da ampliação além da questão do orçamento eu gostaria de problematizar uma última questão o senhor colocou aqui que 4 mil policiais poderão se aposentar em função da reforma da Previdência ontem nós recebemos aqui o secretário de planejamento que na verdade quando o sargento Rodrigues colocou este problema ele disse assim não com esse ditado mas com esse sentido de cada dia a gente vive a nossa agonia mas eu gostaria de alertar porque a agonia não é apenas para substituir os policiais agonia é porque a gente tem não só o regime de recuperação fiscal que poderá ser aprovado nessa casa e eu particularmente sou o contrário e que é um impedimento para que novos profissionais ingressem como quadros efetidos mas não só essa questão a lei de responsabilidade fiscal também porque a lei de responsabilidade fiscal se ela não coloca um limite para a substituição dos policiais coloca um impedimento que é o gasto público então eu tenho uma preocupação não apenas com a questão da patrulha mas com a questão da segurança pública porque nós temos questões conjunturais que merecem o nosso enfrentamento como a questão da reforma da Previdência como a questão do regime de recuperação fiscal como a questão também que o maior desafio garantir mais segurança para os mineiros do nosso estado obrigado formo a ilusca colega deputada que solou o tempo na pergunta e na réplica comandante o senhor tem a palavra deputada antes de falar da ampliação da patrulha de violência doméstica com certeza o próprio deputado sargento Rodrigues disse isso aqui na fala inicial dele o nosso maior patrimônio é o policial militar é o homem ou a mulher policial militar nós precisamos sim da recomposição do nosso efetivo os dados estão muito transparentes essa defasagem do efetivo é importante que eu diga isso essa defasagem do efetivo ela não é decorrente deste ano apenas já é uma uma sequência dos últimos anos o ingresso de policiais militares hoje ele praticamente só repõe o número de policiais que a gente perde ano a ano então vai ser realmente uma política de governo e a gente acredita que num futuro bem próximo o governo decida por essa política e comece a repor os quadros efetivos da polícia militar que sim vai possibilitar a criação ou a potencialização da patrulha de violência doméstica somos sim polícia militar de minas gerais referência nesse protocolo nós criamos o protocolo de atuação e eu queria noticiar para a senhora deputada eu pedi autorização aqui ao ao nosso secretário general araújo se a senhora quiser conhecer o centro integrado de coordenação e controle que fica lá na cidade administrativa no edifício alterosa a senhora vai ficar surpreendida que a gente está caminhando o que eu chamo de segunda milha eu não vou explicar o que é essa primeira e segunda milha mas depois eu posso fazer isso na verdade o que a gente faz toda vez que a patrulha de violência doméstica ela visita pós-ocorrência a família e que ela verifica os policiais militares verificam que é um caso de aplicar uma medida por exemplo de tornozeleira ao agressor colocar a tornozeleira nele e que ele está impedido de frequentar locais 400 metros aonde a vítima potencial está essa tornozeleira ela é colocada no agressor ou no eventual agressor e esse agressor ele é monitorado pelo centro integrado lá na cidade administrativa e com um raio eletrônico de atuação e que se ele invadir esse raio de segurança soa-se um sinal lá sonoro e uma viatura da polícia militar é deslocada para avisar aqui não você não pode ir porque você está com medida protetiva e você não pode entrar nesse raio porque você é um eventual agressor a mulher isso tem trazido resultados concretos todas as vítimas assistidas pela patrulha rural a grande maioria não tem a reincidência o que nós estamos fazendo não temos efetivo para criar o número de patrulhas suficientes nós estamos colocando como eu disse aqui no início na grade curricular dos nossos cursos de formação e aperfeiçoamento a matéria prevenção à violência doméstica para que o policial militar independente da cidade onde ele esteja atuando ele também tenha o conhecimento sobre esse protocolo inovador de Minas Gerais mais um orgulho e eu posso dar uma sugestão para a senhora claro vamos fazer um seminário aqui nessa casa a casa do povo sobre violência doméstica e a polícia militar vem para apresentar esse protocolo a todos os segmentos da comunidade que labutam na defesa da mulher para que esses segmentos conheçam o protocolo e possam cada vez mais solicitar a atuação da PM nesse tipo de serviço previsto no nosso portfólio agradecemos ao comandante geral da polícia militar presidente você passa a palavra ao Lúcio colega deputado tirou minha réplica Gustavo Aladares tirou minha réplica meu protesto pela tirada da réplica mas tudo bem registra-se o protesto das duas deputadas presidente secretário comandante-geral da polícia militar senhoras e senhores senhoras deputadas senhores deputados eu serei breve presidente apenas para mais uma vez enaltecer o assembleia fiscaliza esse trabalho que vem aproximando executivo legislativo na troca de ideias de informações de experiências que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos ainda a todo nosso estado de Minas Gerais mas trazendo uma informação o governo está encaminhando hoje a assembleia legislativa uma mensagem com o projeto de lei que trará o ajuste dos efetivos da polícia militar e do corpo de bombeiros militar para que obviamente que com a sua aprovação condição da sua aprovação possamos ter as promoções que estão estagnadas nas carreiras efetivamente acontecendo então esse projeto está sendo protocolado no dia de hoje na assembleia legislativa e segundo o que me trouxe é o que me passaram aqui não há impacto financeiro segundo inclusive estudo feito pela secretaria de planejamento do estado outra questão e aí tomando o presidente pedindo obviamente licença mas para responder e tentar amenizar um pouco o sofrimento da deputada Beatriz Serqueira eu peço licença aos colegas da segurança pública do nosso estado apenas para justificar a fala do secretário no dia de ontem Beatriz eu tenho certeza que o secretário não quis quando diz da questão do caranguejo fazer uma crítica à educação às suas servidoras aos professores que tanto colaboram ou se dedicam para poder obviamente fazer do nosso estado um estado melhor temos todos consciência a convicção tenho certeza que as forças de segurança também a mesma convicção de que é através da educação que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida do nosso estado e melhorar a qualidade do estado como um todo enfim o que ele quis dizer na verdade pelo que eu pude perceber foi que reivindica-se sempre reajustes aos professores o que óbvio é algo justo pelo que recebem hoje mas que é necessário também tratarmos de forma muito franca a questão da melhoria do ensino tanto dos professores trazendo maiores ou melhores ferramentas para a sua qualificação quanto também dos alunos estes são os desafios do governo do estado seja lá de qualquer governante que seja a frente do nosso estado primeiro melhorar efetivamente de forma efetiva e clara a remuneração e a valorização dos servidores da área da educação e segundo trabalhar para termos uma valorização a melhoria também na qualidade do ensino para que Minas possa ser assim como já foi para que volte a ser referência em termos educacionais para todo o nosso país esta na minha opinião este foi o sentimento do secretário de planejamento Otto quando falo ontem a questão do caranguejo fazendo uma analogia ao caranguejo com a questão da educação não quis obviamente tem certeza disso trazer qualquer crítica aos servidores a área educacional do nosso estado também não sei se isso diminuirá suas aflições seus sentimentos enfim vossa excelência sabe do respeito que eu tenho pelo seu trabalho pela sua dedicação pela sua luta diária em especial em prol da educação mas fica aqui essa justificativa em nome do secretário de planejamento está bem presidente muito obrigado coronel no mais é um amigo pessoal foi colega nosso que trabalha aqui na Assembleia Exativa durante alguns anos secretário também parabéns pelo trabalho de vocês tenho me sentido mais seguro por onde ando aqui no estado de Minas Gerais espero que isso possa continuar melhorando pelos próximos anos um abraço a todos felicidades agradecemos intervenção do deputado Gustavo Valadares e passamos a palavra ao deputado Bruno Engler para suas considerações alertando os colegas deputados que o doutor Wagner Pinto já se encontra aguardando a todos nós encerrarmos essa fase para iniciarmos o Assembleia Fiscaliza com a Polícia Civil peço novamente a colaboração de todos o senhor tem a palavra Bruno Engler bom dia presidente bom dia a todos que acompanham a mesa todos que estão aqui presentes bom primeiramente gostaria de pontuar duas coisas que foram tratadas anteriormente por outros parlamentares e depois prosseguirei a minha pergunta primeiro dizer que quando este parlamentar ou outros parlamentares tratam como criminosos pessoas que invadem a propriedade alheia não é porque elas pensam diferente é porque invasão de propriedade é crime não vou falar aqui do colégio Tiradentes nem das escolas cívico-militares que acho que o coronel Henrique já falou muito bem senhor comandante eu tenho uma pergunta para o senhor relativa ao IPSM a gente tem recebido com muita preocupação de diversos militares a questão de que chegou a cartilha do beneficiário que fala que a consulta na rede contratada é limitada a seis consultas por ano acima desse número o usuário terá o ônus integral do valor da consulta e a exceção é feita para o pré-natal e oncologia mas mesmo assim o limite é muito pequeno apenas nove consultas por ano a gente sabe que nem todos os militares têm acesso à rede orgânica nós tratamos aqui também em audiência pública a questão da depressão e do auto-extermínio que muitos militares inclusive têm vergonha de procurar a rede orgânica para não ficar estigmatizado então muitas vezes a rede conveniada seria uma solução viável a gente sabe da situação de aperto financeiro que o estado de minas gerais vive mas eu gostaria de saber se tem alguma perspectiva de aumento desse número de consultas ou se a corporação pensa alguma coisa para ajudar essa situação obrigado Bruno Engel comandante o senhor tem a palavra deputado muito importante a pergunta do senhor e eu me sinto assim muito tranquilo para responder nós temos dois tipos de atendimento na polícia militar em apoio ao nosso policial nós temos a rede orgânica que é feita através do nosso hospital militar e através dos núcleos de assistência integral à saúde existentes nas regiões da polícia militar esses núcleos são mini hospitais que eles atendem ali principalmente as consultas com alguns especialistas mas mais para uma avaliação clínica e nós temos a rede credenciada todo plano de saúde ele coloca algumas limitações para se tornar sustentável então eu tenho que ter mecanismos de controle para que eu consiga pagar a conta depois essa norma das seis consultas anuais com algumas exceções como o senhor mesmo já disse ela é prevista desde 1996 não é coisa nova ok mas na verdade não são seis consultas anuais não são doze por que são doze o policial não está vai no médico hoje o médico passa uma relação de exames para que ele vá até um laboratório e proceda os exames e apresente o resultado ao médico isso vale para qualquer plano de saúde dentro dos 30 dias ele pode voltar aquele médico configurando um retorno e não é computado então ele pode agora daqui 30 basta a hora que ele acabar de sair da consulta com os exames ele já marca uma nova consulta e o conveniado não pode não pode se recusar a marcar o retorno então o conveniado vai dizer não vou marcar daqui a mais de 30 dias porque senão eu não vou receber nada pelo retorno quando é contratado o conveniado já está no pacote você vai atender hoje e você obrigatoriamente dentro de 30 dias receberá o retorno do policial militar provavelmente para analisar os exames e dar o diagnóstico e você não vai cobrar por esse retorno então dentro dessa dinâmica são 12 atendimentos que o policial tem no ano ok é uma regra que prevalece no instituto de previdência confesso para o senhor que eu não tenho relatos concretos de números absolutos de policiais militares que estão deixando de ser assistidos por causa dessa limitação e a limitação ela existe como eu disse por uma questão de sobrevivência e sustentabilidade do nosso instituto deputado Bruno Henley comandante agradeço a resposta do senhor mas deixo novamente o questionamento que nós fizemos na audiência pública se existe a possibilidade de se trabalhar alguma sessão que se faça por exemplo para atendimento psiquiátrico devido a essa questão que foi colocada aqui muitas vezes o militar não se sente confortável em ir na rede orgânica com medo de ficar estigmatizado às vezes fica mais tranquilo de ir na conveniada e a gente sabe que o atendimento psicológico psiquiátrico ele demanda diversos atendimentos agradecemos a intervenção do deputado Bruno Engler passamos a palavra ao deputado doutor Jean Freire o senhor tem a palavra bom dia a todos e todas bom dia ao presidente sargento Rodrigues parabéns pela condução dos trabalhos cumprimento todos os colegas deputados secretário de segurança coronel Giovanni prazer mais uma vez aqui estar com o senhor muito obrigado pela maneira que sempre nos recebeu lá coronel a deputada Marília trouxe aqui uma questão da violência contra as mulheres essa é uma questão realmente que muito nos assusta no estado de Minas Gerais na região a qual eu represento o Vale de Jequichon e o Vale do Mucuri tem crescido muito a violência contra as mulheres destaco aqui o trabalho belíssimo da patrulha de prevenção a violência doméstica especial eu conheço muito o trabalho da patrulha de Teoflotone conheci com a policial Juliana que roda aquela região palestrando fazendo esse trabalho de empoderamento também hoje são 22 cidades eu queria saber se há um plano de expansão para quantas cidades vão até o final da sua gestão e aproveito e solicito que o Vale de Jequichon que vem crescendo muito a violência contra as mulheres seja agraciado nessa questão queria saber o plano de trabalho da polícia militar em relação a violência sexual contra crianças e adolescentes especificamente também nessas regiões que é cortada pela BR-116 e a gente sabe ali na cidade de Padre Paraíso Medina por ali como está esse trabalho se tem algum plano de ação a deputada Beatriz falou muito bem e elogiou e eu também faço elogio da defesa que vocês fazem dos seus e mesmo não sendo militar nós também defendemos eu quero aqui registrar que a gente vê o sargento Rodrigues especificamente sempre fazendo essa defesa desde o mandato passado esse é meu segundo mandato mas nós também fazemos sobre isso eu quero relatar que nós visitamos o residencial das Américas eu fui lá como presidente da comissão de participação popular existe um programa lares gerais ou existia até muito interessante porque também pensando nos seus e está correto falando nos seus mas eu queria dizer nos nossos porque a polícia militar faz um trabalho não para a polícia militar mas todo o estado de Minas Gerais e lá nós detectamos nesse condomínio 93 apartamentos 77 fechados deteriorados depredados poucos policiais lá morando e há um plano para ocupar esses apartamentos diga-se de passagem até o momento que nós fomos lá o governo não estava pagando o IPTU e o IPTU tinha que ser rateado pelos outros moradores do condomínio o que é um absurdo e parou de pagar também o IPTU enquanto nós vemos o estado em crise e esses apartamentos poderiam ser leiloados destinados a outra ação por exemplo na ação de saúde mesmo para os policiais militares que nós temos aí pessoas que precisam vir do interior para fazer tratamento aqui e nós temos ali só naquele condomínio 77 apartamentos deteriorados vazamentos uma coisa absurda nós vimos lá já até solicitamos a audiência pública para debater isso e eu quero inclusive dialogar esse assunto também com o sargento Rodrigues então eu queria saber do senhor já estou extrapolando meu tempo para ter direito a réplica eu queria que o senhor me respondesse isso aí comandante o senhor tem a palavra deputado sobre a ampliação da violência doméstica nós já fizemos toda a explanação aqui é nosso interesse ampliar já temos ampliado nós vamos agora ainda no segundo semestre instalar em todas as companhias e todos os batalhões e companhias independentes um total de 87 cidades contempladas ainda é um processo demanda de aumento efetivo mas já estamos trabalhando esse assunto aí repetindo nos nossos cursos de formação e sobre a exploração sexual nós já temos o nosso protocolo isso é muito antigo infelizmente principalmente na região que o senhor disse mas existe dentro dos nossos manuais que nós chamamos de protocolo a ação que os policiais militares devem adotar quando eles deparam com esse tipo de crime principalmente as margens das rodovias vamos prometo para o senhor que nós vamos inclusive procurar o gabinete do senhor para pegar informações sobre os casos concretos possivelmente em algum trecho da rodovia para a gente fazer operação pontual juntamente principalmente com a polícia civil porque tem que ser uma ação integrada para a gente combater esse crime principalmente que atinge as nossas crianças em relação ao residencial das américas o programa lá gerais foi um programa adotado por um governo anterior para assistir os policiais militares principalmente aqueles que residiam em área de risco e que colocava a integridade física do policial e da família em risco e aí eles ou então aqueles policiais que estavam ameaçados então eles poderiam ocupar esses apartamentos a gente tem ciência desses 77 apartamentos fechados esse programa ele não é da polícia militar somente ele está mais ligado à secretaria de segurança pública e o que a gente tem a dizer nós temos lá muitas ações judiciais em relação a esses apartamentos por descumprimento de algumas cláusulas até mesmo por parte dos policiais militares que ocuparam dos policiais não só policiais militares ou agentes penitenciais que ocuparam por algum período o apartamento e realmente deixaram de pagar o IPTU pagar o condomínio então tem muita ação na justiça tem muito imóvel que está ocupado não só desse residencial ainda de forma irregular por descumprimento que está previsto no termo que cede esse imóvel policial acredito que num tempo oportuno o governo vai conseguir enfrentar essa situação até mesmo com a recuperação desses apartamentos porque vai demandar recurso financeiro para disponibilizar para as instituições que compõem a segurança pública para a gente abrigar o nosso policial militar independente disso todo caso que chega no comando que o policial militar precisa de um socorro aconteceu isso semana passada um policial militar que foi incluído num programa de ameaça porque ele estava ameaçado de morte e ele a família dele nós conseguimos abrigar em outro imóvel dentro deste programa e a gente aposta no programa mas precisa realmente do governo atual no tempo oportuno dentro das condições orçamentárias que ele possa retomar porque realmente ele ficou abandonado principalmente nos últimos quatro anos doutor Jean por gentileza para a conclusão muito obrigado coronel e no PPAG a polícia militar sempre está aqui presente colocando algumas situações também cobrando recursos junto com a sociedade e foi destinado no PPAG recursos para o gabinete militar para o comando e gerenciamento de desastres no estado para a educação profissional de segurança pública para policiamento ostensivo geral tudo isso no PPAG olha que importante a participação do povo junto com o executivo mas só que nós estamos chegando ao final e até hoje o governo não pagou eu queria contar com o apoio do senhor para que pressionasse lá o executivo porque é recurso para a própria polícia militar e sargento eu fui muito fiel ao meu tempo e eu sei que o coronel vai ter direito aí a falar no final eu gostaria sargento Rodrigues que eu perguntar ao coronel se ele pudesse no final responder o seguinte nós temos uma PEC aqui inclusive de autoria do senhor sargento Rodrigues que trata sobre o acesso único à carreira e aqui tem algumas situações coronel que eu queria saber a opinião do senhor para o ingresso ao quadro de oficiais da polícia militar teria que ter título de bacharel em direito aprovação em concurso público de provas ou de provas de títulos realizado com a participação da ordem dos advogados do Brasil e comprovação de exercício do cargo de soldado pelo prazo de no mínimo três anos eu queria saber o que o senhor pensa nisso o senhor pode me responder aí no final na sua fala finalizando muito obrigado sargento muito obrigado a todos vocês obrigado deputado doutor Jean o último inscrito e a presidência comunica a todos os deputados e deputadas que o doutor Wagner Pinto chefe da polícia civil do estado de união gerais já se faz presente portanto nós precisamos caminhar para o encerramento dos trabalhos que já estão atrasados com a palavra o deputado André aqui então bom dia bom dia a todas bom dia a todos sou do deputado sargento Rodrigues cumprimentar as deputadas e deputados aqui presentes cumprimentar o coronel Giovanni parabenizá-lo aí pela exposição clara e respeitando os pontos levantados no último assembleia fiscaliza estender esses cumprimentos para o coronel Baracho também queria aqui registrar toda a atenção que ele tem dispensado a todas as solicitações interlocuções com a corporação sendo o último coronel Giovanni evidentemente a maioria dos temas já foram aqui devidamente abordados vou seguir aqui o conselho do deputado sargento Rodrigues eu queria só fazer duas observações mais gerais que eu considero importantes período de crise desemprego assodamento da questão social aumenta os conflitos então é muito importante que a instituição esteja preparada e a gente sabe dos protocolos que a corporação tem para essas situações de conflito no sentido da mediação então nós sabemos que quando aumenta a população de rua ocupação de vias urbanas a questão do desemprego a questão social a questão da falta de terra para plantar é evidente que aquela pessoa em situação de fragilidade ela vai buscar o caminho da sua sobrevivência e da sua família e muitas vezes essa fronteira da sobrevivência com a visão estrita da lei leva a situações de conflito então acho que isso é eu queria fazer essa observação porque infelizmente nós estamos vivendo um período de muita intolerância religiosa intolerância racial a deputada Marília falou aqui da questão do feminicídio então queria fazer essa observação porque e a nossa aqui a polícia militar tem essa tradição tem os seus protocolos nós precisamos estarmos muito atentos a isso porque nós estamos vivendo um período muito grave na sociedade brasileira a outra questão é que alertar principalmente depois dos dados aqui apresentados seja da importância do IPSM pela condição peculiar da polícia seja pela questão da necessidade de reposição de efetivos e isso vale também aqui para o caso da polícia civil na sequência a adesão pura e simples às condicionantes do regime de recuperação fiscal poderá ser um grave empecilho para que a polícia consiga prosseguir nesse processo permanente de aperfeiçoamento e de atendimento à população mineira acho que nós temos que ter essa consciência inclusive aqui o conjunto dos deputados e deputadas porque depois que votarmos se a Assembleia se entender nós teremos graves restrições ao necessário aparelhamento de recursos humanos e também das condições de trabalho então eu queria fazer essas duas observações e deputado pedir licença porque em função da excelência deve saber vai haver uma reunião com o presidente da Assembleia então eu não vou infelizmente poder acompanhar toda a exposição do doutor Wagner Pinho mas queria doutor Wagner eu que fui relator da CPI de Brumadinho e o deputado Rodrigues também integrou queria que talvez em nome de todos agradecer a equipe comandada pelo delegado Bruno Tasca toda a sua equipe nós fizemos um trabalho compartilhado um trabalho integrado trocamos muitas informações foi muito útil para nós esse trabalho e dizer da nossa grande expectativa de que rapidamente a gente possa ter aí a conclusão dos trabalhos e a punição dessa tragédia criminosa como foi a nossa conclusão na CPI de Brumadinho mas eu não poderia deixar de fazer porque todas as vezes que nós precisamos do delegado Bruno e da sua equipe a CPI teve as informações inclusive as discussões necessárias para o enriquecimento do nosso processo é isso deputado muito obrigado o presidente agradece as intervenções do deputado André Quintão e passa a palavra ao comandante-geral da Polícia Militar deputado André Quintão sobre essa situação de crise do nosso país crise financeira que traz consequências diretas para a comunidade por esse militar estar atenta nós somos a favor da mediação do diálogo e sempre buscamos uma palavra que eu utilizo muitas vezes durante o dia equilíbrio só no caso de Belo Horizonte nós estamos com uma população de rua assustadora eu reúno lá por exemplo com os comerciantes do Barro Preto do Centro que reclamam que reclamam da presença principalmente na parte noturna e o que eu busco durante essas reuniões equilíbrio escutando cada um e respeitando sobretudo os direitos da pessoa os direitos humanos sobre a reposição do efetivo aí eu respondo até a deputada Marília Campos que eu acabei não citando na hora tanto o plano de recuperação fiscal como a lei de responsabilidade fiscal ela traz uma previsão bem clara principalmente para a educação saúde e segurança pública que fala que em caso de reposição de efetivo poderá acontecer hoje o nosso déficit é 16 mil existente e a lei de efetivo se o governo quiser nos dar os 16 mil vai ser muito bem vindo a gente sabe que isso demanda de capacidade financeira e até a nossa capacidade de formação mas fico feliz dos deputados estarem atentos porque realmente nós não podemos ficar sem o efetivo porque é o policial militar que faz a coisa acontecer junto com a tecnologia e os recursos logísticos e deputado sargento Rodrigues eu já vou aproveitar sobre o acesso único à carreira vossa excelência nos apresentou a PEC dentro desse conceito de diálogo de equilíbrio nós vamos discutir a matéria hoje o curso de formação de oficial que existe a previsão do civil acessar a carreira praticamente 80% do curso de formação de oficial hoje já é ocupado por policiais militares então a gente tem que estudar isso nós temos algumas correntes que divergem dessa ideia mas eu tenho certeza que os debates que serão promovidos pelo comando da PM e também por essa casa legislativa nós vamos encontrar o equilíbrio eu neste momento não tenho condições de fazer nenhum juízo de valor acerca dessa matéria agradecemos ao comandante geral da polícia militar indaga o deputado João Leite já que o chefe da polícia civil nós estamos atrasados 50 minutos para o início se vossa excelência deseja fazer uso da palavra o presidente se informa que após a fala do deputado João Leite nós vamos encerrar os trabalhos considerando que nós já estamos 50 minutos atrasados para o início da assembleia fiscaliza com o chefe da polícia civil vossa excelência tem a palavra obrigado deputado sargento Rodrigues saudar as deputadas os deputados nosso querido general meu comandante aqui presente chefe da polícia doutor Joaquim nossos comandantes todos aqui em peso e queria saudar essa pessoa tão querida que é o nosso comandante coronel Giovanni que alegria para mim termos o coronel Giovanni à frente no estado no estado de Minas Gerais dessa força tão importante que é a polícia militar eu me lembro quando o coronel Giovanni me deu muito trabalho eu estou no sétimo mandato então quando ele era capitão transferir o coronel Giovanni de Pedro Leopoldo dona Geralda minha mãe hoje com 87 anos foi a primeira a brigar traz o capitão de volta esse homem é que cuida da gente aqui foi uma guerra e eu tentando devolver o capitão Giovanni para Pedro Leopoldo e não teve jeito porque ficaram puxando ele para um lado o outro puxando para o outro e acabou não voltando para Pedro Leopoldo e até hoje eu chego lá e tem que ter reclamação de dona Geralda capitão Giovanni não voltou deputado não serve para nada mesmo dona Geralda fala então já é uma minha mãe servidora pública do tempo que deputado mandava mesmo meu pai da guarda civil trabalhava com Juscelino Kubitschek dentro do palácio mandava prender e mandava soltar era outro tempo mas eu queria também parabenizar o comando do coronel Giovanni à frente da polícia militar e todos os comandantes pelos números espetaculares no combate à criminalidade que satisfação para alguém defensor dos direitos humanos do artigo 3º da declaração universal dos direitos humanos o nosso direito à segurança fiquei feliz também de ver ali a defesa da propriedade foi assim que os nazistas destruíram os judeus tomando a propriedade deles vejo hoje estive recentemente na Alemanha ainda pessoas que detêm propriedade que foram dos judeus você quer destruir uma nação toma a propriedade onde vive a família manda a mãe para um campo de concentração o pai para o outro e manda a criança para a Treblinka é assim então essa força é fundamental para o nosso estado eu queria parabenizar e dizer da minha satisfação de ver um comandante geral da PM na Assembleia Legislativa olha eu presidi a comissão de segurança pública por três vezes a polícia militar nunca se negou a um convite da comissão de segurança pública coronel Santana coronel Júnior todos vinham à comissão de segurança nós passamos quatro anos aqui convidando o comandante geral da PM convidando o comando da PM sargento Rodrigo chegou a convocar e a PM não veio à Assembleia Legislativa foram quatro anos assim impensáveis da história da PM que se transformou naquele momento não na polícia de estado que tem que ser nós temos que resguardar mas na polícia de governo lamentável quero agradecer a PM pela presença aqui o alto comando da PM presente na Assembleia Legislativa é uma resposta importante para o nosso estado parabéns sei que vocês estão trabalhando demais mas continue está dando resultado parabéns coronel Giovanni ao te parabenizar quero parabenizar toda a tropa da polícia militar pelo trabalho e os trabalhos estão acontecendo também junto com a polícia civil do estado de Minas Gerais é fundamental essa integração das nossas polícias para enfrentar um adversário muito preparado que nós estamos vendo aí pelas notícias como que essas organizações criminais criminosas estão trabalhando parabéns obrigado deputado sargento Rodrigues foi muito não foi eu entusiasmei obrigado deputado João Leite a presidência agradece a participação de todos os deputados e deputadas passo a palavra agradecemos também a presença do comandante geral da polícia militar e passo a palavra para as suas últimas considerações comandante antes que a gente encerre por gentileza também peço o senhor a brevidade deputado sargento Rodrigues caros deputados que estão aqui nessa plenária foi um prazer mais uma vez estar aqui na casa do povo todas as convocações e os convites para que a polícia militar seja presente nas diversas audiências públicas em nenhuma delas nós deixamos de enviar um representante e eu quero encerrar agradecendo aqui o general Araújo por ter ombreado comigo este momento aqui parabenizado pela gestão da segurança pública do nosso estado e quero desejar boa sorte ao doutor Wagner doutor Wagner se tornou um amigo e na pessoa do doutor Wagner cumprimentar todos os delegados todo o conselho da polícia civil que está aqui a presença dos senhores demonstra um divisor de águas na nossa segurança pública ombreando junto com o doutor Wagner a missão de estar aqui prestando conta ao povo mineiro doutor Wagner obrigado pela parceria com a polícia militar sempre presente ligações de madrugada de dia o senhor sempre atendendo o nosso 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 pleito e essa integração entre as duas forças é que está fazendo toda a diferença não só entre as duas forças mas em todos os órgãos que está fazendo a diferença aqui em Minas Gerais e que tem nos possibilitado apresentar esses números que não é só da PM não é só da polícia militar não é só do bombeiro não é só do sistema prisional é de todos nós e toda a população todos os deputados todos os poderes constituídos estão de parabéns por ofertar ao cidadão mineiro um ambiente mais seguro para se viver muito obrigado uma ótima tarde né já posso dizer assim a todos o presidente se esclarece que nos termos do artigo 9º da deliberação da mesa 2.705 de 2019 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 25 de outubro de 2019 que comporão o relatório da reunião a ser enviado a mesa da Assembleia quero deixar aqui os nossos agradecimentos especiais ao coronel Giovanni Gomes da Silva comandante-geral da Polícia Militar que muito nos honra com a sua presença a todos os oficiais que aqui se fazem presentes também sejam muito bem-vindos sempre a comissão de segurança pública me sinto honrado comandante de tê-lo à frente do comando da Polícia Militar que num passado muito recente deputado João Leite nós tivemos sim que convocar mas convocamos o ex-comandante-geral da Polícia Militar e este teve que vir após ter julgado gás lacrimogênio neste deputado em pleno 21 de abril na cidade de Ouro Preto infelizmente a forma que era conduzido o comando da Polícia Militar não era conduzido da forma que todos nós gostaríamos a bissecular instituição de Tiradentes foi severamente manchada por aquele episódio quando não só aquele episódio mas de outros que aconteceram e que nos entristeceram eu disse ao coronel Giovanni Gomes da Silva e vou repetir aqui da tribuna desta casa que a missão dele em reconstituir em recompor e curar as feridas da instituição levaria pelo menos uma década não dois anos ou quatro anos à frente do comando mas pelo menos uma década para curar as feridas que foram deixadas infelizmente no governo passado agradeço a presença do comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais coronel Giovanni Gomes da Silva e suspenda a reunião por alguns minutos para a recomposição da mesa dos trabalhos muito obrigado a todos como é que vai quem está nesse oi? quem está nesse obrigado mas vamos ver aqui presidência já com a presença do Dr. Wagner Pinto registra e agradece a presença dos seguintes delegados Joaquim Francisco Neto e Silva chefe adjunto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais agradecemos também já está a mesa dos trabalhos do Dr. Luiz Carlos Ferreira Dr. Luiz Carlos Corregedor-Geral da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais da Dra. Ana Cláudia Oliveira Perri que é a superintendente de Planejamento de Superintendência de Investigação de Polícia Judiciária Dr. Irene Angélica Franco e Silva chefe de gabinete da Polícia Civil do Dr. Cleverson Rezende diretor do Departamento de Trânsito da Polícia Civil Dr. Fernando Dias Silva Superintendente de Planejamento de Gestão e Finanças isso é o homem do dinheiro Dr. Wagner Ivan Lopes Ivan José Lopes Dr. Ivan José Lopes que é o nosso superintendente de Formações e Inteligência o Dr. Tales Bittencourt de Barcelos Superintendente de Polícia Técnica Científica Dr. Ailton Aparecido de Lacerda Delegado Assistente da Chefia da Polícia Civil de Belo Horizonte Agradecemos também a presidência da Dra. Letícia A presidência pede desculpas e registramos a presença da Dra. Larissa que é delegada assistente do Poder Legislativo Estadual aqui nessa casa Adida da Polícia Civil A presidência cumprindo determinação da deliberação da mesa 2.705 de 2019 passa a palavra e obviamente devido adiantar da hora também passa a palavra ao Dr. Wagner Pinto de Souza chefe da Polícia Civil de Minas Gerais que disporá inicialmente de 20 minutos prorrogáveis por até 5 minutos para suas considerações iniciais Dr. Wagner o senhor tem a palavra Boa tarde a todos boa tarde deputado Sargento Rodrigues presidente da Comissão de Segurança Pública boa tarde a todos os deputados todos os presentes quero cumprimentar aqui o nosso secretário de Justiça e Segurança Pública general Mário Araújo e quero preliminarmente também agradecer ao comandante geral da Polícia Militar pelas palavras pelo carinho pelo apreço e o caminho é esse é o trabalho integrado o elo de segurança pública sistema sócio-educativo sistema prisional corpo de bombeiros polícia militar polícia civil convergindo todos seus esforços para o mesmo objetivo que é a redução da criminalidade violenta e a busca da sensação de segurança então esse é o nosso propósito o trabalho que nós estamos fazendo de forma coesa com o mesmo objetivo então eu irei iniciar aqui a minha apresentação falando sobre complementando a primeira reunião que nós tivemos aqui e na oportunidade naquela oportunidade nós discorremos um pouco sobre a polícia civil e tivemos aí alguns compromissos que deixamos aqui registrados e quero esclarecer nesse segundo quadrimestre o que efetivamente a polícia civil desenvolveu para dar continuidade ao nosso trabalho aqui então nós vamos primeiro falar aqui sobre pessoal o nosso pessoal todos sabem da escassez de recursos humanos da polícia civil e esse foi um dos principais talvez o principal diagnóstico feito pela chefia da polícia civil e buscamos junto ao governo do estado de Minas Gerais demonstrar essa grande preocupação a polícia militar hoje tem 50 mil homens a polícia civil hoje conta com um quadro de 10 mil 358 policiais então é 5 por 1 e todo o trabalho da polícia militar e o trabalho também desenvolvido pela própria polícia civil e a própria sociedade deságua na polícia civil para fazer o trabalho técnico investigativo apurar os crimes e apontar os responsáveis por essas ações nesse contexto a polícia civil conseguiu a nomeação de 79 delegados 392 investigadores e 119 escrivães de polícia que iniciaram também o curso de formação e nós tínhamos um déficit de 43% hoje temos um déficit de 40% do nosso quadro o déficit é muito grande mas esse número já ajuda-nos a recompor alguns pontos estratégicos no âmbito da polícia civil principalmente a carreira de delegados de polícia e nós ainda contamos com a futura nomeação dos escrivães excedentes e também dos delegados excedentes para poder melhorar ainda mais o nosso quadro de efetivo o nosso quadro das carreiras administrativas também nós temos um déficit total de 27% nós temos analistas hoje 297 tecnoassistentes 767 e a carreira de auxiliar que ela está se extinguindo 279 agentes auxiliares então o déficit também é muito grande e esse quadro aí é importante porque ele irá auxiliar na utilização dos policiais na atividade fim por esses policiais eles irão fazer o trabalho administrativo proporcionando aos policiais civis fazer o trabalho de rua o trabalho de investigação policial buscando aí melhorar o índice dos nossos índices então está aí como eu havia dito os delegados irão formar agora 17 de outubro e serão designados dia 18 de outubro como eu havia dito anteriormente a prioridade nossa são as comarcas nós temos 72 comarcas sem delegados de polícia e essa é a nossa prioridade principal logicamente nós temos outras prioridades que são plantões unidades policiais aí com alto índice de criminalidade e plantões que estão totalmente desprovidos de delegados então nesse contexto nós vamos fazer uma designação dentro desses critérios aqui mencionados os investigadores são 387 que estão na academia irão formar agora em novembro e também iremos adotar aí os critérios para as suas designações os escrivães iniciaram o seu processo de formação acadêmica e provavelmente no ano que vem estarão aí sendo designados com relação às operações policiais nós buscamos fazer um trabalho de qualidade nós sabemos que o quantitativo é muito grande e para que nós possamos impactar positivamente na redução da criminalidade violenta há uma necessidade de nós qualificarmos o nosso trabalho então nós estamos priorizando em operações trabalhos bem qualificados buscando prisões de indivíduos de alta periculosidade trabalhando no tráfico lixo de drogas no crime das organizações criminosas nos homicídios nos roubos na grande criminalidade e nós potencializamos nossas operações e tivemos um aumento no segundo quadrimestre para 411 operações policiais e queria aqui destacar a operação que fizemos agora recentemente com a apreensão de 3 toneladas de explosivos buscando aí um impacto extremamente positivo na redução da criminalidade principalmente nos arrombamentos de caixas eletrônicos que iriam ocorrer com a utilização desse material quero aqui também frisar a situação de Brumadinho hoje nós temos 93% das vítimas identificadas ainda faltam 19 joias a serem resgatadas daquele lamaçal o trabalho técnico investigativo está sendo feito pelo departamento de meio ambiente sob a coordenação do doutor Bruno Tasca e estamos aí em fase de conclusão ele está sendo feito em conjunto com o ministério público e oportunamente nós iremos aqui apresentar quem são os responsáveis penalmente por aquela tragédia com relação aos nossos a nossa produtividade nós tivemos já até o momento de maio a agosto 122 mil procedimentos instaurados e desses 122 mil 109 mil procedimentos concluídos é um número muito grande apesar da nossa redução da nossa limitação aliás de pessoal com relação a produtividade de inquéritos dos crimes violentos nós tivemos no segundo quadrimestre 8.045 inquéritos concluídos esses inquéritos são de praticamente homicídio extorsão sequestro cárcere estupro estupro de vulnerável roubo e extorsão são os crimes considerados crimes violentos com relação aos homicídios nós tivemos concluídos 1.798 inquéritos no segundo quadrimestre e roubo 4.297 demonstrando aí o nosso crescente aumento dos casos e com relação aos inquéritos de homicídio concluído com indiciamento isso é muito importante ressaltar aqui por exemplo exemplificando aqui dos 2.355 inquéritos de homicídios instaurados no segundo quadrimestre nós concluímos 1.798 e desse 1.798 com indiciamento 1.225 então nós demonstramos ali com isso que 68% dos homicídios foram esclarecidos isso é um número muito positivo para a polícia civil que demonstra que o trabalho está sendo bastante exitoso com relação a matéria do feminicídio nós temos aí criamos o núcleo de feminicídio no âmbito do departamento de investigação de homicídios e proteção à pessoa e nós acompanhamos acompanhamos diuturnamente esse grande problema nós tivemos 69 feminicídios tentados registrados de abril a agosto e desses 58% foram concluídos com indiciamento eu quero ressaltar aqui que esse número é bastante expressivo por quê? porque nós temos apenas quatro meses de registro desses inquéritos e logicamente tem inquérito aí que deve ter 20, 30 dias somente de instauração e esse número aí é bastante expressivo e com relação aos feminicídios consumados 41 feminicídios nós apuramos no quadrimestre 66% desses feminicídios com relação a atividades vamos dizer assim secundárias da Polícia Civil de Minas Gerais são procedimentos não investigativos é uma demanda da própria população vocês percebem aí que o Instituto de Identificação nesse período expediu 445.493 carteiras de identidade habilitação nós expedimos 594.155 e licenciamento de veículos automotores que é um trabalho efetuado pelo Departamento de Trânsito 4.152.975 então essa atividade secundária da Polícia Civil é uma demanda da população e vem sendo feito a contento uma grande preocupação que nós temos também é justamente com o nosso principal bem que é o servidor o policial nosso maior patrimônio eu costumo dizer que é o policial civil e nesse contexto nós fizemos 2.178 atendimentos aos policiais de psicologia pela Diretoria de Recursos Humanos nós buscamos um atendimento psicoterápico individual o atendimento psicosocial de crise nós efetuamos visitas hospitalares acompanhamento social apoio espiritual através da nossa capelania preparação para aposentadoria e apoio psicossocial aos servidores em licença para tratamento de saúde então nós estamos extremamente preocupados com a saúde do nosso servidor e damos total acompanhamento e criamos recentemente um grupo de trabalho para estudo e apresentação de diagnóstico relacionado ao índice de suicídio e doenças ocupacionais nós sabemos que o policial vive em constante situação de estresse e que pode impactar de forma negativa até mesmo chegando ao suicídio e nós temos que buscar sempre dar um suporte uma assistência aos nossos policiais para que possamos manter a nossa instituição saudável com relação ao nosso trabalho eu gostaria de ressaltar aqui que devido às grandes operações ao trabalho bem desenvolvido nós ficamos em primeiro lugar um destaque positivo na mídia no mês de agosto foram 410 inserções positivas na mídia nunca outrora ocorrido no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais e 39 inserções negativas então isso aí demonstra o quanto a Polícia Civil vem desenvolvendo o seu trabalho investigativo com relação a nossa preocupação com os nossos recursos materiais houve a entrega de 207 viaturas adquiridas por meio de emendas parlamentares elas foram distribuídas basicamente principalmente pelo interior de Minas Gerais e nós queremos aqui agradecer o restrito apoio do parlamento federal do parlamento estadual que são sensíveis com as adversidades econômicas do Estado e as necessidades de captação de recursos por parte da Polícia Civil nós também buscamos a capacitação profissional nós temos que estar sempre com os nossos policiais capacitados e a gente sabe muito bem que o crime ele evolui e o crime surge as suas modalidades constantemente e nesse contexto a Academia de Polícia Civil vem preparando os nossos policiais e capacitando os concursos sejam presenciais ou à distância então nós tivemos 554 formações aperfeiçoamentos e capacitação os cursos estão ali discriminados e no curso de educação à distância nós tivemos 7.877 aperfeiçoamentos e capacitações em diversos cursos que ali também estão explicitados os projetos que nós temos temos vários projetos no âmbito da Polícia Civil buscando o seu crescimento a sua modernização a sua capacitação e nós temos aqui três projetos que foram absorvidos como prioritários para o governo o primeiro a implantação do plantão digital no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais eu quero ressaltar que o COSUD que é o Conselho Sul e Sudeste também está preocupado e é uma matéria proposta no COSUD então todos os estados do Sul e Sudeste também estão buscando a implantação do plantão digital no âmbito das Polícias Civis que vai buscar proporcionar uma mão de obra no trabalho diário e reduzir as equipes plantonistas então nós estamos já temos aqui um projeto de lei e tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com esse propósito e já fizemos o estudo do impacto financeiro da operacionalização desses plantões e a previsão de implementação agora no começo do ano o outro projeto que nós julgamos prioritário é justamente o Banco Nacional de Perfis Genéticos e de DNA de 2014 a 2019 nós tivemos 2.127 inserções no Banco de Perfil Genético e a meta desse ano é de 2.400 novas inserções de perfis genéticos de condenados logicamente é um trabalho importantíssimo e basilar porque irá aumentar e auxiliar na taxa de resolução dos crimes então esse banco é nacional e Minas Gerais vem alimentando esse banco de forma a contribuir com todo o país na elucidação dos crimes e o nosso projeto eu vislumbro aqui o mais importante para o crescimento da nossa polícia civil no momento é a modernização da identificação humana para fins civis e criminais é o EIBES é um projeto que é um sistema automatizado de identificação biométrica isso aí irá nos proporcionar ter um banco de dados extremamente eficaz e configurado para aplicações civis e criminais é uma ferramenta que irá sem sombra de dúvida ser o suporte o alicerce para todo o trabalho investigativo desenvolvido no âmbito da segurança pública do estado de minas gerais outras ações importantes que nós estamos acompanhando estamos buscando para que possamos aí melhorar a nossa polícia civil é a segurança patrimonial da polícia civil de minas gerais nós temos que retirar os policiais que estão aí vigiando prédios unidades policiais através de um circuito fechado de tv de barreiras físicas e de vigilância patrimonial realizada por seguranças é de suma importância que nós utilizemos ao máximo a nossa mão de obra para a nossa atividade fim outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é um trabalho sobre a delegacia rural nós temos uma delegacia especializada em investigação e repressão a crimes rurais ela é vinculada ao departamento especializado de investigação de crimes de natureza patrimonial com atuação no âmbito de todo a circunscrição todo o território do estado de minas gerais logicamente o ideal seria nós possuirmos delegacias rurais também implantadas em municípios ou regiões onde há uma demanda maior tipo sul de minas triângulo mineiro região oeste entretanto nós esbarramos justamente na escassez do nosso recurso então mais de 30 operações já foram realizadas esse ano pela delegacia rural e com atendimento em todo o estado outra preocupação nossa é justamente o aprimoramento do atendimento às mulheres vítimas nós sabemos que esse crime a violência doméstica ela está aí exacerbada e nós nos preocupamos em ter o melhor atendimento nas delegacias especializadas de atendimento à mulher e melhor capacitar os nossos servidores para o atendimento a esse tipo de público específico nós selecionamos 17 servidores policiais com formação nas áreas de psicologia serviço social e sociologia para compor uma equipe de atendimento psicossocial na delegacia de plantão de atendimento à mulher no âmbito da capital e nós temos a conscientização da necessidade de melhorar essas delegacias preferencialmente colocar policiais civis do sexo feminino para o atendimento mas quero também ressaltar que esbarramos o mesmo problema o recurso humano e quero também frisar aqui que os nossos policiais independentes do sexo tenham a preparação técnica para o atendimento do público feminino com relação à assembleia fiscaliza no primeiro quadrimestre nós efetuamos aqui alguns compromissos e alguns nós atendemos totalmente outros nós estamos fazendo ainda construções para que possamos chegar a bom termo um dos compromissos feitos aqui era homologar o concurso para o cargo de escrivão e nomear 119 escrivães de polícia o concurso foi homologado os escrivães já iniciaram o curso de formação e em dezembro aliás em janeiro estarão aí efetuando as suas atividades nas unidades em que forem designados então foi um compromisso quero aqui agradecer ao doutor Otto o CEPLAG o secretário de planejamento de gestão pela sensibilidade dos nossos problemas pela busca de apoio junto ao governo para que nós possamos aí nomear os nossos policiais outro compromisso era designar 76 delegados de polícia informação nas comarcas que não possuem delegados na realidade nós temos 79 delegados e não 76 porque 3 estão sob mandado de segurança e serão também designados no primeiro momento e conforme eu disse as prioridades estão inseridas nas delegacias de comarca nos plantões que não existem delegados e em unidades com alto índice de criminalidade então serão designados com esses critérios nós iremos atender aqui o nosso compromisso pleitear ao governador do estado a realização de concursos públicos para todas as carreiras da polícia civil de Minas Gerais nós temos aí a preocupação de buscar junto ao governo a busca de novos concursos públicos para que nós possamos aí diminuir o nosso déficit de servidores públicos mas também temos a consciência que o número de vacâncias no momento é bastante ínfimo devido ao fato da lei de responsabilidade fiscal nós estamos já com elaborações de notas técnicas objetivando apresentar ao governo as nossas demandas no começo do ano outro compromisso que foi efetuado aqui foi analisar alternativas para que atividade examinador exercida pelos policiais civis não prejudique o desempenho das atividades finalísticas da Polícia Civil de Minas Gerais eu quero dizer que os policiais civis além de exercer os seus trabalhos normais também são examinadores entretanto existe uma gestão da banca não há em hipótese alguma a acumulação no mesmo horário dessa função com o trabalho investigativo então os examinadores eles exercem as suas funções nos períodos de folga e nos finais de semana os que estão de plantão podem trabalhar durante o dia os que fazem expediente terão que trabalhar geralmente aos finais de semana então nós tem o aval ou assinatura dos chefes que demonstram que eles cumprem as suas cargas horárias e não causam prejuízos à atividade principal outra é analisar a possibilidade de unificação das carreiras de escrivão e de investigador de polícia conforme eu disse aqui na última reunião da Assembleia Fiscaliza eu entendo que a carreira de escrivão e a carreira de investigador deveria ser uma carreira única até mesmo para evitar o retrabalho e dar uma celeridade ao trabalho investigativo logicamente foi feito um estudo aqui pelo SINDEP que é o Sindicato dos Escrivães de Polícia que está favorável a esse tipo de unificação também entretanto nós ainda temos que vencer algumas barreiras até mesmo entre as carreiras isso aí perpassa pela mudança da nossa lei orgânica da Polícia Civil que virá vir aqui ao crivo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais eu quero ressaltar que no Estado do Rio Grande do Sul isso já vem sendo feito ainda não está a nível de legislação mas o mesmo trabalho feito pelo Escrivão de Polícia é feito pelo investigador de Polícia no âmbito do Rio Grande do Sul outra demanda que é a substituição dos policiais civis que exercem funções de guarda patrimonial por vigilância remota com circuito fechado de TV CFTV e por vigilantes contratados então conforme eu disse na minha apresentação aqui está bem adiantado esse tipo de guarda patrimonial e nós gostaríamos e queremos implementar nós vamos implementar que era um projeto piloto no departamento de fraudes já fizemos estudo e vamos implementar lá e expandir para os demais departamentos sempre lembrando que cada departamento tem a sua particularidade a sua peculiaridade e nós temos sim que buscar verificar aqueles que realmente podem ter esse tipo de vigilância outro compromisso implantar o sistema de vídeo conferência em delegacias para permitir o recebimento remoto das ocorrências policiais esse plantão audiovisual é sem sombra de dúvida o caminho ideal para que nós possamos buscar as ferramentas disponíveis no momento e aumentar a nossa mão de obra impactando menos dos nossos nossos plantões que demandam um número exacerbado de policiais outro compromisso outra proposta que eu fiz aqui é centralizar plantões de Belo Horizonte de forma a substituir as quatro deflans da capital por uma única que permitirá melhor estrutura física e pessoal mais qualificado nós estamos sim fazendo um estudo há de se buscar o local ideal nós sabemos do problema geográfico é muito grande a capital mineira então nós temos que fazer um estudo de impacto dos deslocamentos das viaturas policiais militares eu também faço um trabalho junto com a polícia militar para que possamos caminhar de forma positiva nesse sentido buscando a melhoria de atendimento ao público e a redução do tempo para o cumprimento do estado flagrancial e da lavratura dos nossos procedimentos então o trabalho que nós estamos fazendo é um estudo técnico para que possamos vencer todas as etapas e se possível fazer essa implantação outro ponto é a análise de irregularidades relacionadas aos despachantes de veículos e pela assessoria jurídica do DETRAN averiguar e inibir eventuais ilicitudes apuradas na taxa de urgência a taxa de urgência é uma demanda nós existe a divisão de registro de veículos no âmbito da gameleira e nós estamos buscando sim uma corrigidoria de polícia mais contundente mais atuante no setor do DETRAN já existem vários procedimentos correcionais instaurados não só no âmbito da capital mas também como na serietrans no âmbito do interior inclusive com algumas medidas cautelares adotadas nós fizemos aqui a implantação do sistema de vistoria eletrônica é um sistema importantíssimo porque a vistoria eletrônica irá inibir ou acabar com as vistorias remotas aquele tipo de vistoria que praticamente inexistia então nós estamos tomando medidas drásticas medidas urgentes no âmbito do DETRAN melhorando os nossos procedimentos para que possamos ali resolver eventuais irregularidades que estão nos chegando e estamos combatendo esse tipo de situação doutor Wagner pois não peço o senhor para concluir inicialmente era 20 minutos mais 5 já tem 31 então queria que o senhor pudesse agilizar um pouquinho por favor só falta três compromissos aqui então é outro reformar até o final do ano 12 unidades da corporação com despende 825 mil reais eu quero dizer que essas reformas estão todas em andamento e nós já utilizamos em torno de 540 mil reais para as reformas dessas unidades nós temos que buscar melhores instalações para o nosso público interno quanto externo o outro é ampliar o número de unidades de delegacia especialidade de investigação e repressão repressão a crimes rurais especialmente no interior do estado como eu havia dito nós ali o grande calcanhar de Aquiles é justamente os recursos e implantar o aplicativo MG Mulher ferramenta que auxiliará as mulheres vítimas de violência no acionamento de emergência das autoridades policiais esse aplicativo é um trabalho que está sob a coordenação da Sejusp e nós iremos aqui estamos aguardando as definições estratégicas para a operacionalização então está sob o guarda-chuva da Sejusp então essas são minhas considerações iniciais e estou aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos agradecemos as falas iniciais do Dr. Wagner Pinto de Souza chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até três minutos para as suas interpelações após cada interpelação a autoridade estadual disporará de cinco minutos neste caso o Dr. Wagner para responder e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais no prazo de dois minutos ou seja a primeira intervenção do deputado ou deputada será de três minutos depois da fala do Dr. Wagner será de dois minutos caso necessite fazer uso caso não queira fique à vontade Dr. Wagner é só para antes de iniciar propriamente as inscrições eu quero registrar aqui a presença das nossas excedentes e excedentes do concurso de delegado de polícia civil que se fazem presentes e estavam ansiosos e ansiosas aguardando a chegada do senhor no recinto Camila Rezende Oliveira Correia Neto Márcia Máximo de Faria Reis Daniela Martins Muritiba é isso mesmo as futuras delegadas Marconi Vieira Rocha Bernardo Fonseca Silva Campos João Martins Barbosa Teixeira Barbosa Celso Bittar Júnior Humberto Júnior Ferreira Cornélio Bruno Pires Avelar e Maria Luísa Torres Teixeira é isso mesmo então está devidamente registrada a presença estão ansiosos e ansiosas para começar o curso na Cadepal ali na rua Oscar Negrão de Lima no bairro Nova Gameleira então estão muito ansiosos para começar o curso e tem por parte da presidência total apoio e nós vamos apertar aqui os parafusos do doutor Wagner intensificar as cobranças porque eu sei que eu preciso de efetivo o Conselho Superior da Polícia Civil precisa de efetivo então nós temos que ajudar o doutor Wagner lá com o governador do estado com o Otto Teixeira aliás com o Otto Levi que realmente é o moço mais adequado para que a gente possa fazer as cobranças feito essas considerações doutor Wagner eu vou aqui iniciar a minha pergunta e serei cumpridor do tempo regimental peço que possa marcar aqui as minhas falas já inicialmente doutor Wagner nós temos a Polícia Civil os servidores e a sociedade que é quem a gente presta o serviço eu estou pedindo aqui a nossa assessoria que marque o tempo aqui eu estou pedindo para marcar o tempo senão como é que eu vou cobrar aí bom e da mesma forma que eu fiz com o comandante da Polícia Militar eu quero fazer um apelo o senhor o senhor trouxe aqui os índices de criminalidade violência a atuação de inquéritos procedimentos relatados concluídos os avanços que nós estamos obtendo por parte do trabalho árduo contínuo e persistente da Polícia Civil de Minas Gerais mas Polícia Civil instituição servidores da Polícia Civil bem mais precioso e na ponta a convergência nós temos a prestação da política pública e sem esses servidores nós não temos nem instituição e nem um serviço prestado então servidores e servidoras são fundamentais são importantíssimos são essenciais para o trabalho da Polícia Civil nenhum dos dados que o senhor apresentou aqui seria possível sem os servidores e o senhor sabe disso porque o senhor galgou todos os cargos da Polícia Civil para quem não sabe o delegado Wagner foi o delegado responsável pela pura a chacina de Unaí e eu estava aqui presidindo a Comissão de Segurança Pública então eu tenho no doutor Wagner um trabalho de excelência desde os primeiros momentos tivemos contato com ele então foi a equipe dele chefiada por ele que apurou a chacina de Unaí eu presidi a Comissão de Segurança Pública a época quando houve essa apuração portanto doutor Wagner é imprescindível que o senhor venha carrear todos os esforços para que o senhor consiga traduzir esses esforços em melhorar o efetivo como o senhor apresentou aqui um total de 40.8 é o déficit de todas as carreiras da Polícia Civil e o primeiro apelo é para que os 87 excedentes do concurso de delegado porque as 76 comarcas muitas delas não precisam só de um delegado e nós temos um outro fator muito importante que é o plantão regionalizado que eu espero muito muito que a questão aqui levantada pelo senhor do plantão digital possa melhorar muito mas mesmo assim nós estaremos longe de resolver o problema de efetivo então o efetivo ele tem um impacto total na instituição por completo na instituição ele tem a sobrecarga de trabalho para quem está com o efetivo reduzido ele tem o trabalho que tem que ser prestado à população ele tem o impacto no adoecimento que o senhor colocou aqui pela sobrecarga do trabalho ou seja nada que a polícia civil pense em fazer em emprestar à sociedade ocorrerá sem o efetivo por par da comissão de segurança pública o senhor terá todo o empenho da comissão e eu acredito que os colegas deputados e deputadas também o farão a deputada Beatriz Serqueira comunicou que precisou se ausentar mas o pedido que ela deixou registrado eram novos concursos portanto é a mesma cobrança e nada de qualquer cobrança que nós venhamos a fazer aqui nesta mesa conseguiremos ajudar se não tivermos o efetivo portanto concluo doutor Wagner e juntamente com o seu conselho superior da polícia civil canalize todas as suas energias a partir de agora para a busca do complemento da lei de efetivo conforme determina a lei complementar 129 de 2013 lei é essa que eu tive oportunidade também de ser relator essas são as minhas considerações e o senhor tem a palavra obrigado deputado sargento Rodrigues e esse realmente é o principal diagnóstico feito no âmbito da nossa administração nós sabemos muito bem que para apresentar um trabalho de qualidade não sobrecarregar o nosso policial que às vezes ele está fazendo aqui um trabalho para 4, 5 policiais para não adoecer a nossa querida polícia civil da qual iniciei como detetive e hoje estou o chefe dessa instituição que eu muito amo e estamos diuturnamente junto ao governo buscando sensibilizá-lo e ele está sensibilizado com o nosso problema apesar das adversidades financeiras que passa o Estado ele nomeou 500 minha vista está ruim aproximadamente 500 policiais nesse primeiro momento 79 delegados 392 investigadores e 119 escrivães e lógico que nós estamos buscando junto a CEPLAG a nomeação dos excedentes de escrivães salvo engano 140 e os 87 delegados que aqui se fazem presentes através dessa comissão que já recebi no meu gabinete e demonstrei para eles o nosso interesse lógico nós temos interesse de reestruturar e melhorar a nossa polícia civil em todas as carreiras não só delegados escrivães investigadores mas também médicos peritos e os administrativos o problema nosso em todas as carreiras o nosso déficit 40% e iremos apresentar para o governo solicitação de novos concursos públicos e estamos trabalhando na nomeação dos nossos excedentes então o nosso trabalho está sendo feito nós estamos demonstrando aqui as nossas deficiências e sabemos que o governador Romeu Zema está bastante preocupado com a situação da segurança pública é um dos principais alicerces da nossa sociedade mineira e irá certamente buscar a solução gradativa desse problema agradecemos doutor Wagner não farei uso do tempo de réplica de cada deputado apenas reforço o pedido o senhor continua empenhado nessa questão que ela é primordial ela é vital para a instituição polícia civil de Minas Gerais sem esse efetivo o senhor não conseguirá cumprir colocar na prática as principais políticas públicas prestadas pela polícia civil que serão cobradas pela assembleia inclusive nesta audiência pública agradeço o senhor presidência passa a palavra a deputada leninha vossa excelência tem a palavra obrigada presidente eu queria cumprimentar o doutor Wagner e em nome também dos deputados que estão aqui na mesa eu cumprimento o presidente dessa comissão sargento Rodrigues reforçar essa questão eu estou lendo ali o cartaz 87 aprovados aguardando a nomeação 113 vacâncias então é um número bastante expressivo então o governo Zema de fato preocupado com a segurança de fato tem que fazer um esforço para recompor esse efetivo e de fato garantir as condições para o trabalho que é tão importante da polícia civil e eu aproveito para parabenizar doutor Wagner eu também acompanhei aqui o que a combinação feita anteriormente na primeira fase da Assembleia Fiscaliza e até agora de fato há coisas que estão parcialmente cumpridas outras não mas eu creio que isso ficará também registrado nesse esforço de cumprir aquilo que a gente vem discutindo aqui na Assembleia Fiscaliza eu queria fazer somente duas questões a primeira é porque a polícia civil ela possui um núcleo de atendimento às vítimas de crimes raciais e intolerância eu estou presidente da comissão de direitos humanos sou mulher sou negra da quebrada das periferias então eu sei muito bem o que é isso na sociedade a história da intolerância racial recentemente nós tivemos numa TV aqui do Estado uma intolerância racial explícita num programa ao vivo onde o apresentador do programa se referiu ao sobrenome de uma pessoa que cometeu algum delito não me lembro o que foi e a pessoa tinha o sobrenome de alguma coisa negro negrão aí o apresentador disse assim se tivesse outro sobrenome não teria feito isso ou seja então a gente tem na sociedade ainda inclusive nos meios de comunicação na sociedade de modo geral muita prática de crime racial e as pessoas não estão preocupadas nem incomodadas que isso é crime porque me parece que não há ainda um trabalho estou falando eu estou perguntando da polícia civil nesse sentido há um monitoramento sobre esse tipo de violência na polícia civil tem número dessa modalidade é importante para a gente inclusive para a gente desvelar isso do racismo em Minas Gerais mas acima de tudo a gente coibir práticas e atitudes racistas na sociedade isso é a primeira pergunta como é que é feito esse monitoramento já que existe esse núcleo há um números que a gente pode falar que esse número evolui ou involui na medida que a sociedade vai também se educando para a prática da tolerância e da convivência harmoniosa entre as pessoas o segundo tem a ver com eu entendo também que o crime crime no meio rural não são apenas de natureza patrimonial física aos crimes socioambientais e nós acompanhamos perfeitamente no caso da Amazônia brasileira mas também aqui em Minas Gerais o caso do Cerrado da Caatinga essa coisa do fogo dos crimes ambientais que são praticados também aqui no estado e da mesma forma eu pergunto como é a incidência da polícia civil nesse caso se há dados e números como é que a gente pode também depositar na segurança pública né secretário depositar também alguns temas que são importantes e que às vezes não é orçamentário mas é de política pública para a gente coibir tanto incêndios crimes socioambientais a gente tem regiões como o semiárido de Minas Gerais onde a escassez da água é bastante forte e a gente ainda tem gente derrubando muita mata por aí muito obrigada doutor Wagner o senhor tem a palavra três minutos boa tarde deputada Leninha muito obrigado pela intervenção pelas indagações é há de se ressaltar que essa preocupação não é só da deputada mas também da polícia civil de Minas Gerais sobre os crimes de intolerância né independente de cor raça sexo religião é nós temos dentro do departamento de orientação e proteção à família uma delegacia específica para apurar esses tipos essas modalidades criminosas e agimos de forma bastante contundente né a partir do momento que nós temos a notícia crime nós instauramos os procedimentos e efetuamos o trabalho investigativo e encaminhamos os procedimentos para a justiça com relação aos números estatísticos no momento agora realmente eu não tenho posso encaminhá-los oportunamente para avaliação de vossa excelência e verificação do trabalho que efetuamos nesse contexto e com relação às situações do meio ambiente nós temos o departamento estadual de meio ambiente ele também tem a atuação em todo o estado de Minas Gerais e faz o trabalho preocupado com a fauna com a flora e com as degradações ambientais e bastante atuante por sinal esse departamento inclusive está fazendo a investigação do caso de Brumadinho porque tem tanto o problema do meio ambiente quanto os problemas das mortes então ele está efetuando o trabalho e também irá encaminhar para vossa excelência os dados estatísticos desse departamento deputada Leninha obrigada eu aguardo então eu peço que solicite a equipe para enviar na comissão de direitos humanos para a gente poder junto analisar qualitativamente esses dados muito obrigada ok agradecemos a deputada Leninha pela objetividade das suas intervenções com a palavra a deputada Marília Campos boa tarde a todos e todas deputado sargento Rodrigues senhor Wagner o senhor mesmo mencionou a gravidade que nós temos em todo o Brasil mas em particular no nosso estado que é destaque em todos os jornais semanalmente em relação ao feminicídio em relação a violência doméstica que atinge as mulheres tenho tido senhor Wagner oportunidade de através de visita técnica da comissão de mulheres de visitar as delegacias de mulheres da região metropolitana há poucos dias atrás fiz uma visita também a a senhora Ana Cláudia Perri superintendente da polícia investigativa onde eu pude relatar vários problemas várias demandas em função dessas visitas que fizemos mas a minha reivindicação aqui hoje mais uma vez é para que trate a questão da violência e do feminicídio como uma questão específica e não geral da questão das violências que atingem a todos e todas nós temos uma importante conquista no Brasil que são as delegacias de mulheres e nós lutamos para que elas sejam fortalecidas em termos de pessoal em termos de orçamento nós lutamos para que elas sejam melhor equipadas nós lutamos para que elas sejam ampliadas e assim como a polícia militar está dando hoje um tratamento específico à violência doméstica colocando a questão da patrulha para fazer o combate à violência que atinge as mulheres nós queremos que na polícia civil também tenha esse tratamento especial às mulheres pois bem o que a gente verifica aqui é falta de pessoal faltam delegadas faltam escrivãs faltam investigadores mas uma questão que eu pude relatar à doutora Ana Cláudia que é muito importante é a questão dos feminicídios que hoje nós temos um núcleo sim mas que cuida apenas de Belo Horizonte não cuida da investigação dos feminicídios em todo o estado isso em relação ao feminicídio consumado senhor Wagner mas e o feminicídio tentado que é mais grave que nós podemos inclusive ter política de prevenção e evitar que as mulheres sejam assassinadas e nós não temos essa política fortalecida hoje fica a cargo das DEANs cuidar dos feminicídios tentados e como é que estão as nossas DEANs com poucas delegadas grande parte sem delegadas grande parte com as mulheres que não são atendidas em função das violências domésticas então como fica a investigação dos feminicídios tentados se não temos nem o número de delegadas nem o número de investigadores nem o número de escrivãs para cuidar das violências portanto os feminicídios tentados não recebem o devido tratamento que deveriam ter então o meu pedido aqui senhor Wagner é que a gente fortaleça as delegacias de mulheres é que a gente tem uma política para os feminicídios tentados é que a gente tem uma política para os feminicídios tentados em todo o estado no campo e na cidade porque hoje a gente não está conseguindo cuidar das cidades muito menos no campo e por último para que eu não seja chamada atenção mais uma vez pelo sargento Rodrigues nós precisamos ampliar os IML porque se a gente não tiver o IML e se a mulher tiver que deslocar de Ibirité para ir ao IML de Betim se a mulher tiver que deslocar de Contagem para vir ao IML de Belo Horizonte nós não teremos essa mulher atendida então os IML também tem que ter um tratamento especial para que a gente tenha um inquérito de fato sendo implementado obrigada eu já passei só um minuto sargento a mais boa tarde deputada Marília nós sabemos da sua preocupação em decorrência dessa matéria inclusive já fizemos reuniões conjuntas com esse objetivo eu quero aqui primeiramente afirmar que nós temos 67 delegacias regionais no âmbito do Estado e via de regra todas as delegacias regionais deveriam ter uma delegacia especializada de atendimento a mulher hoje nós temos às vezes o quadro com o delegado e sem o investigador às vezes com o investigador e sem o delegado às vezes com o delegado e sem o investigador porque o quadro completo de policiais para atender exclusivamente essa matéria lamentavelmente nós não possuímos lógico que dentro das prioridades que nós temos hoje no âmbito da polícia civil a principal sem dúvida em decoenso que o maior bem nosso é a vida é o homicídio nós temos sim que priorizar no contexto investigativo os homicídios e a matéria de violência doméstica a matéria envolvendo as mulheres também é uma das nossas prioridades porque nós sabemos o quão importante são as mulheres e como que elas são vítimas desses crimes principalmente no âmbito doméstico e nós estamos buscando sim dentro das possibilidades colocar pessoas com os perfis adequados nessas unidades e reestruturá-las logicamente que essa exclusividade está bem aquém do que gostaríamos pelo motivo já aqui exposto e nós vamos ficar aqui repetindo a mesma coisa escassez de recurso humano e a matéria do feminicídio seja ele na forma tentada ou consumada lógico que nós temos que buscar dentro não só a elucidação do caso mas verificar a contumácia das ações violentas buscar as medidas protetivas até mesmo para prevenir os feminicídios sustentados e consumados o ideal seria como vossa excelência mencionou que nós tivéssemos unidades exclusivas para apuração ou acompanhamento dessas vítimas do sexo feminino estamos sim buscando a melhoria das nossas delegacias especializadas de mulheres no âmbito de todo o estado e também colocar preferencialmente policiais do sexo feminino e com os perfis adequados para a matéria vou utilizar meus dois minutos secretário eu queria dizer que fico tenho meu reconhecimento essa questão que o senhor apresenta de que o combate ao feminicídio as violências e portanto as delegacias de mulheres serão prioridades nesse processo de recomposição então fico até mais aliviada mas gostaria de manifestar uma preocupação primeiro nas visitas em que fiz acho que a gente está tendo um retrocesso na questão do orçamento para a polícia civil muitas cidades só conseguem melhorar as edificações se fizer parceria com as prefeituras que pagam aluguel conta de água conta de luz colocam funcionários isso era realidade muito presente no passado e hoje é uma realidade que volta a acontecer e eu acho que os municípios já tem competências de mais orçamento de menos para assumir mais essa responsabilidade nas nossas cidades então eu gostaria de alertar sobre essa questão porque não vejo esse problema sendo resolvido dessa forma com bons olhos obrigada agradecemos a deputada Marília Campos passamos a palavra ao Lúcio Coronel ao deputado Coronel Sandro obrigado senhor presidente senhores deputados e deputadas presentes meus cumprimentos convidados um abraço especial e fraternal aos 87 aprovados aguardando nomeação tem a minha solidariedade meu apoio doutor Wagner bom mais uma vez eu vou me pronunciar aqui para fazer um elogio a pessoa do senhor como chefe da polícia civil que eu já conheço há muito tempo e também um elogio a polícia civil de Minas Gerais que apesar de todas as dificuldades em relação ao orçamento em relação ao número de policiais tem desempenhado um trabalho que deixa o povo mineiro tranquilo claro que nós podemos melhorar e é isso que a gente está buscando aqui eu tenho poucos questionamentos por isso vou ser bem rápido aqui o primeiro não é um questionamento eu gostaria que eu acho que isso é um pedido de todo o povo de Minas que todos os esforços da polícia civil fossem feitos para elucidar investigar proteger quando acontecer a morte de qualquer pessoa seja mulher homem criança velho porque não tem como a gente estabelecer que uma vida vale mais do que a outra a vida vale tudo então por isso que todo o esforço que a polícia civil fizer para proteger quando não se consegue evitar uma morte e aí a gente protege a memória a gente investiga identifica e faz o assassino pagar e tem que pagar e aí não importa se a vítima é mulher homem menino idoso não importa sexo não importa cor não importa gênero então esse é um pedido na última atividade que nós tivemos aqui do assembleia fiscaliza salvo engano eu relatei ao senhor é uma situação relacionada ao TCO em que estaria segundo relatos que me chegaram estaria havendo um problema quando havia a necessidade do TCO retornar isso não foi relatado em uma localidade não sei até que eu pedi para verificar se era um problema geral ou se era localizado ou se não era um problema é que alguns delegados não estavam recebendo o TCO de volta da PM diretamente exigia que se passasse lá pelo Ministério Público quer dizer aumentava o tempo dificultava a atividade então eu gostaria de saber se tem alguma resposta nesse sentido e se é possível num curto prazo pelo menos nos finais de semana implantar ter um plantão pelo menos nas sedes das comarcas que ainda não acontece isso tem ocasionado deslocamentos longos de policiais militares às vezes em viaturas que são inadequadas para o transporte e seria uma forma da gente minimizar esse esforço que não precisaria ser feito desde que tenha o policial lá pelo menos na sede da comarca para fazer a autuação em flagrante antes era pior porque havia deslocamento até com o TCO dependendo da situação então é isso são os meus dois questionamentos minhas duas perguntas doutor Wagner o senhor tem a palavra boa tarde deputado santo primeiramente o realmente o nosso maior bem a vida trabalhei 27 anos no departamento de investigações de homicídios de proteção e proteção à pessoa e quando lá nós recebíamos os parentes das vítimas buscando a solução dos homicídios independentemente do local do sexo da condição social nós buscávamos efetuar essas investigações como o azelo e maior apreço para pelo menos minimizar a dor dos familiares então realmente só tem bastante razão nessa afirmativa com relação aos TCOs o termo circunstanciado de ocorrência produzido pela polícia militar ele deságua na justiça e quando há necessidade de diligências complementares talvez oitiva a juntada de algum laudo pericial a justiça encaminha esse TCO para o destinatário via de regra para quem o confeccionou então se a PM o fez e a PM nesse contexto irá nos requisitar solicitar as diligências necessárias agora quando o judiciário encaminha diretamente para nós nós recebemos tranquilamente e efetuamos as diligências necessárias eu acredito que essa situação deve ser uma situação isolada e nós não temos quaisquer problemas com a polícia militar para o desenvolvimento desses TCOs e com relação aos plantões o nosso objetivo justamente a instalação nós temos plantões nas delegacias regionais comarcas todas as comarcas não temos condições até mesmo que tem comarcas sem delegado e para ter plantão instalado nessas comarcas nós temos tendo no mínimo quatro delegados para os plantões mas as delegacias regionais nós temos os plantões instalados para atender todas as unidades regionadas inclusive algumas comarcas e estamos com esses novos delegados que irão ser designados agora de 18 restabelecendo algumas situações que realmente estão complicadas como por exemplo em patrocínio que os delegados saem de Araguari de Passos de Minas de Uberaba de Uberlândia para tirarem seus plantões nessas unidades Deputado Coronel Sandro Doutor Wagner obrigado pelas explicações em relação ao TCO acho que eu falhei e vou complementar o que acontece nesse caso lá isolado é que quando a diligência é requerida é uma perícia que aí os delegados não estariam recebendo essa solicitação feita direto pela Polícia Militar há uma exigência que se volte lá no Judiciário ou o Ministério Público para que se requisite é isso que está acontecendo acho que eu não expliquei no momento entendi é a requisição via de regra de provas objetivas nós temos que atender realmente o Judiciário então o caminho correto ideal o delegado aí assiste razão porque ele tem que ser demandado por forma requisitória por meio do Judiciário ok quero passar a palavra agora nesse momento a ilustre colega deputada Celisa Viola antes de passar eu só pediria depois eu vou pedir a compreensão do secretário general Mário para que a gente consiga fazer um intervalo de pelo menos meia hora para que eu possa ali no meu gabinete comer um marmitex se o senhor não tiver nenhum nenhum problema em que a gente possa ao invés de começar às 14 começar às 14h30 eu vou pedir a compreensão do senhor inclusive o senhor poderia inclusive ir tranquilamente ali é o restaurante das lengues também poder almoçar tranquilamente junto com a assessoria do senhor se quiser também dividir o marmitex será muito bem vindo lá no nosso gabinete que eu estou acostumado mas o general também é é um de caserna eu tenho certeza que ele também está acostumado com esse tipo né de de necessidade né general nós estamos acostumados com isso eu passo a palavra à luz colega deputada Celisa Viola cumprimento a todas a todos que nos acompanham aqui né nessa nessa assembleia fiscaliza o presidente da comissão e em nome dele todos os meus colegas e colegas que estão participando né todos que estão aqui presentes é doutor Wagner eu quero fazer começar fazendo um elogio ao senhor e a toda a sua equipe que tem se mostrado muito prestativa sempre que a gente precisa sempre que a gente procura é uma turma muito muito boa a gente está sentindo que tem uma intenção de eficiência muito grande no trabalho e isso é muito importante para a gente né a gente ver funcionar é muito importante para a gente eu acho que as minhas dúvidas são mais ou menos a de todas né eu sou do interior e minha região é uma região muito grande uma região difícil as pessoas têm dificuldade de acesso então o plantão regionalizado na verdade ele se torna um problema e a questão do IML também nós temos muito nós tivemos ainda semana passada nós temos muitos casos de homicídio e que o corpo fica lá por um tempo até que o IML consiga chegar para atender eu não sei se é possível a gente ter se isso é viável se a polícia pode fazer mas talvez algum convênio com o médico local para que ele pudesse de imediato fazer eu não sei se isso é possível mas se poderia acontecer para facilitar esse serviço inclusive as famílias que ficam ali aguardando com o corpo exposto né então isso isso cria um problema muito grande e o plantão regionalizado se pudesse acontecer pelo menos nas micro regionais por quê? os crimes já são uma dificuldade a polícia militar sair é um outro dificultador né que deixa o município desguarnecido agora tem uma questão também com relação a violência contra a mulher a distância a questão dela ter que ir às vezes junto com o agressor ela desiste ela desiste de fazer a denúncia ela desiste e cai no lugar comum que a gente sabe a dificuldade que é para a mulher quando ela é agredida ou quando acontece um abuso então tem toda essa questão que o plantão regionalizado dificulta nas regiões muito extensas como a nossa lá no Vale do Rio Doce em que tem município que está a mais de 200 quilômetros do plantão regionalizado e às vezes com um policiamento muito pequeno que vai sair para levar aqueles casos então esse é um apelo que a gente tem eu não sei a viabilidade não sei mas é um apelo uma reivindicação que a gente faça se for possível e eu sei da sensibilidade que o senhor tem então se isso for possível se houver uma forma de minimizar essas duas questões seria muito bom muito obrigada boa tarde deputado doutor Vax soltei a palavra boa tarde deputado Celis muito obrigado pelas indagações que irá nos remeter alguns questionamentos também eu quero ressaltar aqui que de suma importância nós minimizarmos as distâncias a gente entende muito bem por exemplo um plantão regionalizado às vezes é um deslocamento de 30, 40, 50, 100 quilômetros de uma unidade da polícia militar de uma de um município para o outro para esse atendimento em situações de plantão nós temos hoje nosso efetivo talvez entre 40 a 50% dos delegados em regime de plantão o que impacta no nosso trabalho diário lógico que nós estamos fazendo estudos para buscar aí talvez melhorar essa distribuição dos plantões ou talvez um departamento atender outro departamento situações para nós não ficarmos ingestados nas áreas circunscricionais buscando a melhoria desse atendimento com relação a medicina legal e as perícias de um modo geral é a mesma situação a defasagem dos nossos médicos nosso perito é muito grande nós temos os postos de perícia integrada os EMLs para o atendimento e para que nós possamos melhorar isso aí passa logicamente para a construção de novos EMLs novos postos de perícia integrados e o recurso é praticamente inexistente nós estamos trabalhando somente com verba de custeio investimento praticamente zero e os médicos podem sim as pessoas podem ir ser atendidas nos hospitais quando lesionadas e através desses laudos dessas fichas de atendimento médico aliás os médicos legistas podem fazer o laudo indireto buscando essas fichas então não há problema e nós geralmente utilizamos isso também no interior agora no caso de homicídio não porque demanda necrópsia a realização da necrópsia é um trabalho no morto e o médico busca ali a natureza e a série das lesões e a causa da morte e realmente são feitos em EMLs aí demanda o transporte desse corpo até esses EMLs para a realização desses exames e a situação das mulheres como nós estamos aqui conversando realmente nós temos que melhorar o atendimento às mulheres vítimas é uma preocupação praticamente geral aqui e nós iremos juntamente com a nossa superintendente aqui buscar medidas para melhorar esse tipo de situação deputada Celisa Viola eu agradeço o doutor Wagner sei que não seria diferente a vontade de ajudar a resolver isso é muito importante para a gente e eu quero aproveitar eu fiz um elogio a sua equipe que nos atende também eu quero aproveitar e elogiar também a sua equipe do oitava rispe lá na nossa região viu a polícia civil a direção do IML como que eles têm uma prontidão em atender e sempre estão dispostos estão dispostos a trabalhar viu então eu quero aproveitar para deixar esse registro aqui também muito obrigada muito bem deputada Celise é momento de cobrar mas também é momento de nós agradecermos os bons serviços para esta vossa excelência tem toda a razão em fazê-lo aqui publicamente e diante daqueles que conduzem a instituição com a palavra o deputado Bruno Engler boa tarde a todos novamente os que chegaram doutor Wagner quero primeiramente reforçar o pleito dos colegas em relação a questão dos concursos sei que o senhor tem feito possível reforçar também a questão colocada aqui da necessidade de aproximar um pouco a questão dos plantões a gente sabe dificuldades mas a pergunta que eu tenho o senhor na verdade é uma só e é bem simples estava acompanhando a apresentação do senhor quando o senhor falou do projeto para a implementação do sistema Eibes logo que a gente teve a tragédia de Brumadinho nas primeiras reuniões até mesmo antes da CPI a equipe do doutor Bruno Tasca e todos que trabalharam naquele crime que resultou na morte de tantas pessoas falavam da dificuldade de identificar os corpos que isso tinha que ser feito de maneira artesanal ali manual pegando a ficha de cada um e que a implementação desse sistema avançaria a nossa polícia civil em quase 50 anos e a gente viu ali que é uma prioridade da polícia que os senhores buscam a implementação desse sistema eu gostaria de saber do senhor se o governo já deu algum panorama de implementação desse sistema quanto que vai vir o recurso quanto que vai ser a implementação do mesmo porque ao longo desse ano a gente foi informado pela própria polícia da importância do mesmo doutor Wagner boa tarde deputado Bruno agradeço as palavras aí e o sistema Eibes para vocês terem uma ideia nós temos milhões de fichas decadatiloscópicas no âmbito do estudo de identificação então quando vai se fazer hoje por exemplo a identificação de um cadáver através do sistema digital década de lá é um serviço manual e demanda muito tempo perde-se muito e quando nós implantamos um sistema Eibes tanto a identificação civil quanto o trabalho criminal às vezes uma impressão digital latente encontrada num local de crime faça rapidamente o cruzamento das informações do banco de dados com aquela digital e nós teremos ali um elemento facilitador para se chegar ao autor do fato criminoso então a ferramenta hoje imprescindível para o crescimento da polícia civil para o crescimento da investigação para o fortalecimento do nosso banco de dados para evitar os estelionatos as fraudes então é de suma importância e esse projeto está inserido a nível governamental é o projeto prioritário da polícia do estado de minas gerais e o governo está buscando junto ao ressarcimento da vale a aquisição desse sistema para a polícia civil então é uma situação bastante adiantada e acredito que há uma probabilidade de nós obtermos êxito na obtenção desse sistema deputado Bruno agradeço ao doutor Wagner pelos esclarecimentos estou gostando de ver essa turma agora no segundo tempo viu gente torcendo aqui acho que vou comer meu marmitex com um pouquinho mais de tranquilidade viu Celise passo a palavra passo a palavra ao deputado doutor Jean Freire o senhor tem a palavra muito obrigado deputado Sargento um abraço a todos os companheiros e companheiras aqui eu já vou entrar direto no assunto doutor Wagner eu venho de uma região o Vale do Jequitonha a região que menos desenvolve nesse estado juntamente com o Vale do Mucuri historicamente não é uma coisa que eu vou dizer que é desse governo historicamente as pessoas fazem concurso vão para o Vale do Jequitonha e logo logo que estão ali começam a pedir aos deputados começam a fazer intervenção política para sair do Vale do Jequitonha para sair do Vale do Mucuri eu já recebi muitos pedidos e eu costumo dizer a investigadores a delegados não me impeçam por gentileza para eu pedir à Polícia Civil ao Secretário de Segurança para retirar delegado do Vale do Jequitonha do Mucuri para mandar para outro lugar eu tenho certeza absoluta que se o senhor olhar os números o Vale do Jequitonha vai ser aquele que está mais precisando de delegado é onde tem mais delegacias desguarnecidas de delegados eu queria pedir uma atenção especial para essa região se olhar os números também vai se notar que lá é onde tem os maiores índices de violência contra a mulher eu queria pedir uma atenção especial doutor Wagner para essas questões principalmente do Mucuri de Jequitonha nós temos que tratar os diferentes de maneira diferente nós não temos que tratar igual nós temos que tratar de maneira diferente no Alto Jequitonha é feito um trabalho belíssimo pela doutora Kyria se eu não me engano o nome dela na questão da violência contra a mulher nós acompanhamos isso de perto eu sou membro da comissão de mulheres e presidente da comissão de participação popular eu pergunto ao senhor como anda um aplicativo desenvolvido por sinal por essa delegacia e pela Universidade Federal do Vale de Jequitonha e Mucuri que é o aplicativo do sistema Penha como anda mais de um ano foi entregue ao governo como a gente fazer essa estruturação em rede que se coloca sem as delegacias das mulheres em defesa das mulheres como fazer isso qual a política que a política civil tem a política pública para enfrentamento à violência contra nossas crianças e adolescentes a mesma pergunta que eu fiz somente a questão da violência sexual contra nossas crianças e adolescentes são muitos assuntos que eu escrevi mas o tempo é pouco e eu quero ser fiel a este tempo então queria que o senhor me respondesse a essas questões e pedi uma atenção especial para essa região eu fui muito fiel ao tempo muito obrigado doutor Jean doutor Wagner o senhor tem a palavra doutor Jean Freire boa tarde nós sabemos e temos plena consciência com relação a designação dos nossos servidores principalmente dos nossos delegados nós sabemos das carências do vale do Jequitinhonha e iremos buscar lógico nós não vamos resolver todos os problemas mas minimizar o problema e hoje nós temos um elemento importante na gestão do governador Romeu Zema que é justamente a não autorização da ingerência política que muito prejudicou a nossa polícia civil do estado de Minas Gerais policiais eram facilmente transferidos removidos e isso aí causou tropeços e embaraços as atividades da polícia civil de Minas Gerais então nós iremos distribuir com critério os policiais e eles irão permanecer nas unidades que forem designados até que outras turmas sejam nomeadas e designadas para substituí-los caso eles queiram as suas transferências a política desenvolvida pela polícia civil para o combate dos crimes referentes às mulheres às crianças e aos adolescentes é uma política bastante contundente nós buscamos apurar esses crimes hoje acompanhar principalmente as redes sociais tendo em vista que esses crimes são amplamente disseminados principalmente com relação à violência sexual então existe um trabalho na delegacia de crimes cibernéticos em concomitância com o departamento da família buscando coibir esse tipo de situação e temos sim que como dito aqui melhorar cada vez mais a atuação da polícia nessas modalidades criminosas doutor giano eu lhe agradeço pelas respostas e fazendo coro aqui aos colegas nós temos aí os excedentes e ontem o secretário de planejamento falou talvez ele tenha se enganado eu não sei mas de abrir um novo concurso para delegados para 25 delegados o sargento Rodrigo cobrou na hora porque fazer novo concurso se nós temos excedentes então o estado precisa e as regiões que mais precisam mais precisam ainda então eu pedi uma atenção especial para isso eu moro numa cidade talbim que tem 5 anos que não tem delegado tem 4 anos vai fazer 5 anos que eu estou cobrando tem 5 anos que não tem delegado mesmo não sendo sede de comarca mesmo não sendo sede de comarca o deputado sargento o senhor conhece uma cidade cortada por duas BRs importantes que teve historicamente a questão da violência contra nossas crianças nossos adolescentes então é muito importante às vezes mais do que aquela até que é 7 comarcas mas eu acho que todas tem que ter Araçuaí que tem vaga para dois delegados tem um e muitas vezes o delegado não está lá porque está de folga tem para questionamento posterior a isso porque não pagar horas extras inclusive já aconteceu um fato sargento Rodrigo que o delegado ia estava de plantão em pedra azul foi fazer a ocorrência e o carro da polícia militar que estava levando a pessoa para registrar a ocorrência o carro do delegado bateu no carro da polícia militar os dois não ainda tinham chegado na cidade de pedra azul hoje por exemplo nós temos um delegado respondendo por Medina pedra azul Itaubim Padre Paraíso e Araçuaí isso é um absurdo eu queria pedir também ao senhor para terminar a minha fala que fortalecesse a voz do povo do nosso povo e da polícia civil no governo cobrando emendas populares que foi pela polícia civil solicitada aqui a comissão de participação popular e até hoje o governo não pagou na gestão de infraestrutura predial nas perícias técnico-científicas que já fez um trabalho belíssimo e nós colocamos mais recursos o ano passado e até hoje não foi pago no enfrentamento à violência contra a juventude negra na proteção emergencial a pessoas ameaçadas no enfrentamento à violência contra a mulher são emendas que até hoje não foram pagas muito obrigado registra-se as palavras do deputado doutor Jean Freire presidência passa a palavra ao deputado Celino Citrocel quero cumprimentar aqui a todos a todas fazer uma saudação especial aqui ao doutor Wagner a toda a sua equipe presente nesta reunião aqui do Assembleia Fiscaliza parabenizá-lo à frente dos trabalhos que ele tem feito da chefia da polícia civil de Minas Gerais com muita eficiência com muito zelo e também parabenizá-lo pelo atendimento às nossas agendas quando pedimos ao doutor Wagner imediatamente ele muito atento marca com a máxima urgência mas gostaria também doutor Wagner ressaltar a belíssima apresentação que o senhor colocou dos resultados obtidos obtidos pela polícia civil de todo o planejamento do combate à questão da falta de segurança e ao mesmo tempo esse número que o senhor colocou com relação ao déficit da polícia civil tem aqui para prestar esse importante serviço para Minas Gerais mas o que que me traz aqui hoje na data do dia 11 de julho eu procurei o doutor Wagner fiz um apelo ao doutor Wagner para que ele pudesse olhar com muita atenção quando das designações dos delegados escrivão e também dos investigadores para a nossa região do Vale do Aço e a nossa nosso pedido foi com relação a pelo menos a implantação de um plantão regional um plantão provisório em Coronel Fabriciano na Delegacia Regional de Fabriciano os o que nos trouxe a fazer o pedido foi tudo justificado não vou fazer aqui enumerá-los porque senão ultrapasso o meu tempo de 3 minutos mas ali fizemos um apelo justificando uma população da delegacia de Patinga de quase 600 mil habitantes atendidos e o maior número de atendimentos do plantão ao sábado domingo feriado estão oriundos de Coronel Fabriciano Timoto Antônio Dias de Aguaraçu no período da noite isso trazendo transtornos enormes e pediu ao doutor Wagner que ele pudesse aliar com o critério sem nenhum tipo de intransigência da nossa parte mas com sentido de contribuição para poder melhorar a prestação do serviço da polícia civil para que ele pudesse designar delegados desses novos delegados pelo menos para a gente colocar o plantão regional em Coronel Fabriciano e fiz um apelo sobre o IML de Patinga que hoje está numa situação de muita mas muita precariedade pedindo uma solução para isso então a minha participação aqui doutor Wagner é de parabenizá-lo e ter do senhor essa preocupação quanto da designação dos delegados que serão feitos dia 18 e novamente em nome do povo do Vale do Aço de toda a região metropolitana a segunda de Minas Gerais a gente volta a fazer esse apelo aqui a todos vocês da polícia civil doutor Wagner boa tarde deputado Celinho quero primeiro agradecê-lo pela preocupação com a polícia civil está sempre lá no nosso gabinete preocupado com a segurança do Vale do Aço e buscando as alternativas necessárias para melhorar a situação com relação ao plantão de Coronel Fabriciano lamentavelmente eu não poderei atendê-lo nesse momento porque para mim instalar um plantão em Coronel Fabriciano demanda quatro delegados de polícia e eu não tenho esse recurso humano neste momento para colocar e fazendo um estudo técnico Fabriciano de Patinga diz que está aproximadamente 20 ou 30 quilômetros não sei o certo qual a distância existem outros plantões que são de forma estratégica ou estudo geográfico criminalidade que realmente demandam instalação primária então lamentavelmente nesse momento devido a todos esses motivos que eu expus aqui eu não terei condição de atender logicamente que a região do Vale do Aço um todo será contemplada de alguma forma em algumas comarcas lá que não possuem delegados e com relação ao IML de Patinga eu vou solicitar o doutor Tales e o doutor Fernando que faça um estudo para já tem para buscar lá a melhoria das instalações e o melhor atendimento deputado Salim do Citroxel deseja fazer alguma última consideração doutor Wagner eu agradeço pela transparência mas gostaria só de deixar novamente esse apelo no sentido de talvez rever com outras delegacias regionais próximo ao Vale do Aço porque é o caso exemplo de Caratinga e talvez mereça um estudo dentro do corpo do número de delegados que tem naquela delegacia de Caratinga pudesse junto com alguns novos dentro do critério de comarca que está ligado a essa delegacia de Caratinga pudesse rever um estudo e talvez com um número maior de transferência ou mesmo mandando para comarca que estão localizadas nas 16 cidades que estão integradas a delegacia regional de Patinga que não tem delegados possam vir avaliar e talvez permitir que se faça o plantão provisório pelo menos em Coronel Fabriciano ao sábado aos domingos porque foi até uma medida já justificada pelo governo anterior que autorizou e não foi instalado justamente em função de alguns problemas de ordem de infraestrutura cela dentro da própria delegacia mas eu acho que a chegar mais alguns delegados e alguma transferência possível talvez seria possível a gente colocar o plantão pelo menos funcionando provisoriamente em Timó em Fabriciano para sábados e domingos e feriados Obrigado deputado Salindo Citroacel Presidente informa que o último inscrito é o deputado Tito Torres o senhor tem a palavra Boa tarde a todos comentar doutor Wagner chefe da polícia civil sargento Rodrigues presidente dessa comissão em nome dele cumprimentar aos deputados e a deputada Celise a todos presentes eu peço desculpa doutor Wagner não vi a sua explanação cheguei desta administrativa agora há pouco mas não poderei deixar de passar aqui primeiro vou fazer pedidos depois a gente faz alguns agradecimentos como todos os outros antecessores pedindo delegados inspetores investigadores na região do Vale de Agitinho e no Vale do Aço faço cura a todos eles tenho trabalho em todas essas regiões Minas Novas por exemplo que está um município de proporções gigantescas distritos a 70 km da sede por vários anos sem delegado a gente sabe da determinação o empenho do doutor Tiago lá na regional de Capelinha mas sabemos a dificuldade efetiva realmente que não tem a polícia civil hoje e aí o Celinho citou também o coronel Fabriciano tive com o prefeito de Fabriciano com você doutor Wagner pedindo também igual o Celinho para a gente conseguir delegados para o coronel Fabriciano conversamos sobre a possibilidade de criação da delegacia regional de Fabriciano mas entendo a dificuldade já não está tendo nem para plantão então a gente com certeza não irá conseguir neste momento mas tenho certeza do seu empenho da sua dedicação e agora falando da minha cidade João Molevade se muitos não sabem nós tivemos infelizmente alguns problemas em João Molevade nós tivemos seis investigadores presos acho que quatro já foram soltos mas tiveram que sair da nossa da nossa regional então doutor Wagner eu venho é te pedir realmente que agora dia 18 teremos designações de alguns delegados pediria para João Molevade para a sede sabemos que a comarca precisa mas João Molevade precisa precisamos de investigadores então é uma situação crítica que nós temos hoje Molevade está aqui próximo a Belo Horizonte temos hoje uma polícia bem estruturada em Itabira temos que realmente fortalecer João Molevade por estar aqui na BR-381 por ser fácil acesso e fuga para várias outras estradas então eu conto com esse apoio do senhor para que a gente possa realmente suprir esse problema e depois nos meus comentários finais eu falo um pouco mais doutor Wagner boa tarde deputado Chito Torres muito obrigado pela intervenção também nós sabemos do problema de investigadores de João Molevade devido a essa ação correcional e nós iremos recompor o quadro de investigadores lá em novembro quando a turma for formada e tiver designação e se nós nos comprometemos e dentro dos nossos estudos técnicos aqui também nós estamos avaliando a região num todo e como vocês perceberam aqui o nosso cobertor está bastante curto para que possamos aí cobrir o nosso corpo então vocês também tem a sensibilidade e o entendimento de saber que nós sabemos das demandas e temos que fazer uma prioridade dentro das prioridades né e isso aí será feito de forma bastante técnica de forma bastante transparente para que não haja reclamações de vamos dizer assim foi de forma sem critério e de predileção pelo contrário nós temos uma responsabilidade de fazer uma gestão transparente e realmente buscar dentro do índice de criminalidade dentro do quantitativo populacional dentro da carência do recurso humano as designações ok muito obrigado deputado Tito no final é só para agradecer e cumprimentar o senhor pelo trabalho pelo empenho que você tem tido à frente da polícia civil junto com a sua equipe e mudar algumas coisas não são fáceis a gente tem que passar por alguns percalços mas você com a sua seriedade sua competência junto com a sua equipe tem feito um grande trabalho sou testemunha das tratativas que você tem feito junto ao governador para que seja designado mais delegados mais investigadores eu tenho certeza com seu empenho com sua dedicação a gente sabe que os índices de criminalidade no estado tem diminuído isso tem parte da polícia civil tem parte da polícia militar a gente sabe e é um orgulho para todos nós mineiros as forças de segurança de Minas Gerais que sempre desempenham um grande trabalho com muita seriedade então eu tenho certeza que você terá grande êxito nesse caminho que você tem pela frente pode contar com este parlamentar para que a gente possa estar sempre fortalecendo cada vez mais a polícia civil muito obrigado boa tarde obrigado deputado tito Torres passo a palavra ao lúcio chefe da polícia civil doutor Wagner Pinto de Souza para as suas considerações finais eu quero encerrar minha fala primeiramente agradecendo o meu egrégio conselho superior de polícia e a todos os policiais civis do estado de Minas Gerais por essa participação efetiva na nossa administração a gente sabe do esforço hercúleo dos nossos policiais para de forma contundente prestar o melhor serviço à sociedade mineira e quero também agradecer o General Araújo já o foi logicamente foi pegar o Marmitex mas na figura do nosso Alexandre Leão agradecer a Secretaria de Justiça e Segurança Pública pelo restrito apoio pelo trabalho de integração de coesão das forças de segurança e sempre atento às necessidades da polícia civil bastante cooperativo participativo nosso muito obrigado também quero agradecer aqui a polícia militar de Minas Gerais que nós mudamos a filosofia de atuação existe realmente uma integração cada um dentro de suas atribuições mas com o mesmo objetivo então quero agradecer aqui o comandante Giovanni por essa efetivo apoio e integração a polícia civil de Minas Gerais e quero ressaltar aqui a importância da Assembleia Fiscaliza é muito importante nós virmos aqui na casa do povo explicitar os problemas explicitar as necessidades da polícia civil ouvir as críticas ouvir os elogios só assim a polícia civil terá condições de realmente demonstrar quais são seus reais problemas quais são as suas estratégias para melhorar é uma instituição bicentenária e está aqui para servir e gostaria de se prisar e terminar com a minha frase a polícia civil segue avante muito obrigado a todos e nós seguiremos juntos doutor Wagner a comissão de segurança pública agradece a presença do senhor dos demais membros delegados gerais de polícia que pertencem ao conselho superior da polícia civil ao doutor joaquim o nosso chefe adjunto e eu continuo à frente dessa comissão desejando que os senhores e as senhoras que têm a missão de conduzir os destinos da polícia civil façam continue fazendo o que estão fazendo da melhor maneira possível e a gente sabe do sacrifício vou continuar batendo a mesma tecla comentei aqui com o doutor o doutor Jean e logo no início eu disse claramente é pela percepção é pela experiência eu estou presidindo essa comissão pela quinta vez obviamente não só por presidir a comissão mas também por ter percorrido 15 anos no chão de fábrica a gente sabe onde está realmente a necessidade vital da instituição a mesma cobrança eu fiz para o comandante geral da polícia militar a gente vê que as duas instituições caminham passo a passo melhorou muito a integração as chefias mudaram completamente o governo deu essa autonomia mas nós precisamos nós deputados e aqui eu faço um apelo ao deputado Tito Toz ao deputado Céline Citrocel a luz deputada Celise Laviola deputado doutor Jean e a todos que aqui compareceram para que a gente venha cobrar veementemente do governador do estado porque as questões que envolvam as políticas públicas elas requerem prioridade e a prioridade quem estabelece é o governador a última fala é dele a gente pode bater na porta do doutor Wagner ele ajuda a cobrar ele é chefe da instituição ele tem dever institucional de cobrar é o dever dele de ofício tem que chegar lá e falar olha governador eu preciso de tantos delegados tantos escrivães tantos médicos legistas peritos criminais eu preciso muito para isso mas o governador vai lá consultar secretário de fazenda planejamento então doutor Jean o que nós precisamos fazer nesse momento e assim nós vamos aportar requerimento eu solicito e oriento a consultoria que elabore requerimento como desdobramento dessa audiência pública que seja realizada a visita da comissão de segurança pública e eu nós estaremos estendendo o convite aos demais colegas deputados e deputadas que queiram acompanhar a comissão para que seja agendada a reunião com o governador do estado porque essa é uma questão que precisa ser levada a última instância porque a gente vem acompanhando a assembleia fiscaliza depois eu quero levar isso para o colégio de líderes e presidente de comissões porque nós estamos cobrando do governo agora é bom que os deputados e deputadas estejam atentos deputado Tito Torres para saber no que a assembleia também pode ajudar o governo porque a assembleia não pode ser aquela que vem a criar obstáculos para o governo é preciso realizar o poder que é o poder de fiscalizar mas é preciso também usar o poder de harmonia previsto na constituição da república então a gente está percebendo algumas iniciativas na casa deputada Tito Torres que vai trazer uma camisa de força para o governo e não é uma camisa de força que vai solucionar as políticas públicas deputada Sereza Viola a gente está percebendo algumas tratativas e algumas iniciativas inclusive de projetos de lei que é necessário ter um pouquinho mais de consciência cidadã e republicana por parte do conjunto de deputados e deputados dessa casa então todos aqui que estão acompanhando o processo atento sabem exatamente do que estou me referindo então nós estamos cobrando 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 e essas duas semanas serão de muitas cobranças do poder executivo agora no que a assembleia pode contribuir em que a assembleia pode contribuir nós podemos contribuir por exemplo cobrando o presidente a pauta do projeto que estabelece o fundo estadual de segurança pública que senão nós perderemos 12 milhões de reais temos projetos importantíssimos na área de segurança pública que nós precisamos cobrar que elas venham para a pauta e já outros projetos que passem longe da pauta porque engessarão o governo então alguns nós precisamos ter consciência o governo assumiu uma situação difícil é público e notório de todos os parlamentares dessa casa então nós precisamos dar a ele olha as prioridades são essas e do outro lado o que eu posso contribuir eu já sei em que eu posso contribuir não sou deputado da base de governo não tenho interesse mas tenho interesse de ter uma postura republicana e o interesse de fazer com que o Estado consiga executar as suas principais políticas públicas que nós sabemos quais são educação saúde e segurança é o mínimo o mínimo do mínimo o mínimo do mínimo e se nós não ajudarmos nós não teremos condições de avançar nesse processo agradeço a presença do doutor Wagner Pinto de Souza chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e cumprindo a finalidade da reunião a presidência convoca os membros da comissão para a próxima reunião às 14h30 para dar continuidade à pauta já publicada desta reunião determina a lavatura da ata encerra os nomes o Tenente Coronel Eugênio é companheiro meu de pós-graduação no Cris da UFNG é 20 ouro bom pois é tem meu apoio tem meu apoio tem 20 ouro ué posso dar uma carga também posso dar uma carga lá por preencher ele está no time maduro ele está no time 25 25 e meio de polícia ele está no time certinho para chegar ao coro de Coronel entendeu assim tem uns que chegam 21, 22 chega 22 chega muito prematuro eu não ele está no time certinho tem Coronel com 22 anos? 22 não 23 23 eu já vi muito novo é primeira inscrita olha aí agora eu quero ver tomar o lugar dela você comeu? você não almoçou igual ele saiu daqui com 30 minutos foi lá que o meio e voltou vai lá veste o uniforme e volta pois é vou passar aqui no finalzinho toda semana tem pois é eu que isso não teve um menino lá que chegou do MBL lá em Montes Claros chegou te xingando que isso não não sei o que um erro ele não saia prefeito aqui de Montes Claros você estava bravo que eu sei que ele não saia prefeito não quero ajudar de outra forma aqui eu ajudo muito mais pois é eu falei com ele cada outra agora que eu estou aprendendo agora que eu estou vendo agora eu não estaria muito muito feliz não é Marcos? a presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal presidência presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera por aprovada e solicita sua subscrição esta reunião se destina a continuação da prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Corvo de Bombeiros Militar da Polícia Civil e da Polícia Militar relativa ao segundo quadrimestre de 2019 A presidência registra e agradece a presença do senhor Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Justiça e Segurança Pública A presidência também registra e agradece a presença das seguintes autoridades do senhor Newton José Batista Moreno Júnior subsecretário da Subsecretaria de Inteligência e Atuação Integrada da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública da Dra. da Dra. Andresa Rafaela Abreu Gomes subsecretária de Prevenção e Acrimonidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do senhor Wilson Gomes da Silva Júnior subsecretário de Gestão Administrativa Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do senhor Bernardo Pinto Coelho Naves subsecretário da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SUASE do senhor Alexandre Leão Batista Silva secretário de Estado Adjunto de Segurança Pública do senhor Rodrigo Machado de Andrade diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional de Minas Gerais do tenente Coronel PM Eugênio Pascoal da Cunha Valadares Assessor de Relações Interinstitucionais da Polícia Militar de Minas Gerais que também se faz presente e nós agradecemos a presença de vossa senhoria O presidente se informa que a prestação de informações por parte do secretário de Justiça e Segurança Pública Mário Lúcio Alves de Araújo está começando com atraso de 30 minutos a pedido a pedido inclusive da presidência conforme os trabalhos realizados pela par da manhã e seguiremos até as 16 horas se assim nós conseguimos cumprir o nosso horário registramos e agradecemos a presença também da ilustre colega a deputada Marília Campos registramos e agradecemos a presença do deputado professor Irineu a quem convidamos também para tomar assento à mesa dos trabalhos registramos e agradecemos a presença da ilustre deputada Beatriz Serqueira passo a palavra para o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública que disporá de até 20 minutos prorrogáveis por até 5 minutos para suas considerações iniciais uma boa tarde a todos o senhor tem a palavra boa tarde a todas com grande satisfação que retorno a essa mesa para prestar contas como servidor público eu fico muito à vontade de estar aqui diante dos deputados representantes de uma parcela da nossa população e é muito importante que nós tenhamos essa oportunidade para falar de segurança pública quero cumprimentar o deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública que é o nosso parceiro na construção de várias soluções na nossa área de atuação a deputada Marília Campos presidente da comissão de defesa dos direitos humanos deputado professor Irineu deputada Beatriz Serqueira eu gostaria de antes de fazer uma rápida apresentação explicar ter essa oportunidade aqui para explicar o papel da secretaria de justiça e segurança pública a primeira tarefa que me foi incumbida foi realizar a interlocução e integração dos órgãos de segurança pública já que nós temos que trabalhar integrados tanto é que na nossa próxima apresentação no terceiro ciclo podemos aqui nós quatro estarmos sentados como secretário de segurança pública comandante geral da PM chefe da polícia civil e comandante geral do corpo de bombeiros porque nós trabalhamos muito integrados eu observei na apresentação do coronel Giovanni e do doutor Wagner os diversos pontos de contato que tem na nossa área de atuação pontos de contato com a secretaria e pontos de contato entre si então seria interessante que a segurança pública tivesse representada por esses três atores que cada um de acordo com a lei estadual com a constituição estadual tem status de secretário e tem uma missão muito bem definida mas a mim ao secretário cabe realizar a integração desses órgãos de segurança pública por isso que eu fiz questão de estar aqui presente na apresentação do coronel Giovanni e do doutor Wagner muito bem sobre segurança pública é nosso papel também consolidar os indicadores de criminalidade a segurança pública está apoiada em dois pilares mais importantes os indicadores de criminalidade que temos são aspectos objetivos de avaliação da segurança pública e sensação de segurança esse tem caráter subjetivo que ele é consubstanciado baseado numa avaliação junto à população mas sobre indicadores de criminalidade nós temos excelentes notícias para compartilhar com todos primeiramente eu vou falar aqui do mês até o mês de agosto que já temos consolidados e aproveito antes de mais nada para dizer que nós temos um compromisso com dados baseados em levantamentos estudos científicos faz parte da Secretaria de Segurança Pública o Observatório de Segurança Pública constituído por profissionais na área de estatística e geografia e o compromisso desse observatório é com a verdade nós não aceitamos qualquer tipo de maquiagem para beneficiar qualquer gestão como diz o nosso governador nós trabalhamos para a população mineira e não para o próprio governador ou para qualquer outra corrente política então eu fico muito à vontade de falar o que vou apresentar para todos primeiramente nós temos registrados uma queda do crime violento de 27% comparando janeiro até agosto de 2019 com o mesmo período de 2018 observem que no ano passado esses índices em Minas Gerais já apresentavam já apresentavam forte tendência de queda porque isso está acontecendo fruto do trabalho dos órgãos de segurança pública que diuturnamente entregam isso para a nossa população homicídio a queda é de 18% comparando o mesmo período janeiro agosto deste ano com o ano passado roubo consumado 28% com tendência de melhora no mês de setembro que já concluído então nós estamos muito felizes com essa com esses indicadores e oportunidade que tenho para divulgar isso aqui nesse ambiente eu recebi da assembleia diversas perguntas na realidade são 22 perguntas e eu vou fazer uma viagem nesse tempo que eu tenho disponível de 20 minutos adiantando alguns pontos mais relevantes posteriormente estarei à disposição para atender a arguição das senhoras e senhores deputados primeiramente sobre a recomposição de efetivo do sistema prisional e sócio-educativo há sim uma necessidade os cargos previstos em lei e resolução para o sistema prisional de ASPE apenas tem previsto 17.655 do quadro efetivo temos 14.314 do quadro de contratados temporários 2.200 uma soma de 16.514 agente de segurança sócio-educativo nós temos previsto em lei 2.458 do quadro efetivo 1.113 temporário 788 um total de 1.901 então temos um déficit no sócio-educativo de cerca de 500 servidores e no sócio e no sistema prisional cerca de 1.100 servidores em função do estado falimentar do estado que é do conhecimento de todos e dentro de buscar mais eficiência houve a decisão para o assunto pessoal na minha área de atuação de tirar uma fotografia no dia 1º de janeiro e na medida que os claros fossem sendo abertos nós poderíamos convocar havia um processo de seleção simplificada o PSS de 2018 e uma projeção de convocação de 750 agentes de segurança penitenciário já convocamos 322 e agora recente mais 431 faltando 78 agentes desse PSS são 4 mil aprovados mas nós temos atualmente a possibilidade de convocar apenas 750 em função dos claros abertos a partir do dia 1º de janeiro com relação aos agentes sócio-educativo nós estamos tratando essa questão de convocar agentes em caráter temporário e também já com a CEPLAG realizando gestões para abertura de concurso público considerando a ação direta de inconstitucionalidade que foi acolhida uma representação acolhida no nosso tribunal de justiça impedindo qualquer contratação temporária além do mês de fevereiro de 2021 então como o concurso público ele leva entre o início e a conclusão cerca de um ano nós estamos tratando este assunto com a CEPLAG para abertura de concurso público para as duas carreiras com relação agora outro tópico graves denúncias de assédio moral contra diretores do sistema prisional e sócio-educativo nós temos uma legislação muito bem definida com base no decreto 47.528 de novembro de 2018 que regulamenta no âmbito do poder executivo a lei complementar 116 que cuida de assédio moral na administração pública em cima dessa orientação nós temos trabalhado muitas vezes as denúncias chegam até o secretário até a mim mas eu sou como soldado da lei eu cumpro estritamente o que está previsto nas normas e lei isso até uma expressão da disciplina eu sou obrigado a cumprir um ritual que vem que é desenvolvido em oito passos desde aonde deve chegar a denúncia o trabalho que é realizado na ouvidoria geral do estado depois abre-se a possibilidade de uma conciliação e por último para encurtar o passo a passo esse assunto vai ao núcleo de correção administrativa que é o NUCAD da nossa secretaria isso toma tempo que é uma fragilidade da sistemática do processo porque uma denúncia realizada leva muito tempo para ser apurada nós temos 26 procedimentos abertos no NUCAD para apuração de supostos assédios morais sendo 23 procedimentos administrativos PAD e 3 sindicâncias administrativas é muito importante lembrar que um servidor quando tem os seus interesses ou a sua rotina alterada pela ação dos seus dirigentes dos seus diretores e chefes a alternativa que lhe sobra é fazer uma denúncia de assédio moral por isso que nós tratamos esse assunto com muito cuidado inclusive preservando as reputações dos servidores como eu sempre falo eu não tenho um lado do denunciado nem do denunciante tudo tem que ser apurado e levado a mim depois de não restar dúvida para que se tome a decisão evitando assim o cometimento de injustiças sobre escala de trabalho dos agentes prisionais e dos agentes sócio-educativos desde que eu cheguei aqui no meu primeiro dia primeiro de janeiro esse assunto é discutido na secretaria tem vantagens e desvantagens mas no meu âmbito eu trato essa questão com a CEPLAG que orienta que a jornada de trabalho semanal deve atender 40 horas reconheço que algumas estruturas em função da sua localização geográfica justifica o regime de 24 por 72 outras nem tanto de qualquer forma eu estou discutindo este assunto com a CEPLAG com relação a cursos de adaptação de capacitação continuada dos gestores então na geração de todas as capacidades e o sistema prisional mineiro é uma capacidade de extrema importância para a segurança pública muitas vezes quando olhamos para a segurança pública há uma tendência da nossa sociedade olhar apenas o papel do policial que está na rua realizando um trabalho extraordinário olhar para a polícia civil na investigação e esquece que dentro do nosso sistema prisional com cerca de 75 mil presos distribuídos em 195 unidades prisionais espalhados por todo o território mineiro é um enorme desafio desconsiderar isso para qualquer gestor de segurança pública porque as pessoas que estão lá dentro não querem estar lá e querem continuar atuando no ambiente público essa é a grande verdade então se nós tivermos se o Brasil tiver um sistema prisional em que cada preso tenha uma vaga em que cada preso possa trabalhar em que cada preso possa ser tratado de forma humanizada e ser ressocializado em função da nossa lei já que nós não temos prisão perpétua nem pena de morte em algum momento eles vão voltar para o convívio social é importante que nós tenhamos a percepção que boa parte dos problemas de segurança pública pessoal está dentro do sistema prisional nós queremos romper com o famoso dito enxugar gelo da polícia civil e militar em que prende e entrega para o sistema prisional depois é relaxada a prisão e assim por diante outro aspecto importante que cabe ao sistema prisional a custódia e ressocialização dos presos que são as duas servidões que cabem a esse sistema e todo mundo tem isso de forma muito bem decorada mas existem outros atores que trabalham junto com o poder executivo na gestão da população carcerária isso também é de extrema importância e um dos aspectos para a geração da capacidade é adestramento tem que ter uma doutrina tem que ter organização tem que ter adestramento tem que ter um material adequado tem que ter um plano de carreira e tem que ter infraestrutura adequada para que o nosso profissional possa trabalhar então com relação ao plano de carreira que é um dos itens da geração de capacidade nós temos uma notícia muito boa para compartilhar com todos desde abril e maio quando recebi no meu gabinete a visita do presidente da comissão de segurança pública o sargento Rodrigues e lá nós falamos da importância de ter um plano de carreira para o sistema prisional infelizmente o artigo 144 ainda não contempla a polícia penal que é um assunto que está sendo discutido no nosso congresso inclusive eu estive lá defendendo esse tema exatamente para dar um arcabouço legal e mais estruturado para os nossos 17 mil agentes efetivo esse que supera o efetivo da polícia civil e do corpo de bombeiros então precisa sim de uma lei orgânica para acolher esses 17 mil servidores então desde abril e maio nós estamos trabalhando na formulação dessa legislação e chegamos à conclusão que precisamos de uma PEC para a nossa constituição e de uma lei complementar conto com apoio direto de vários deputados diretamente interessados nesse tema que tem nos apoiado bastante em junho nós fizemos uma análise da nossa proposta do novo plano de carreira na CEPLAG e a notícia foi muito boa o impacto é mínimo então não há impacto financeiro de acordo com o que está formulado não pode chegar aqui na assembleia haver uma mudança muito grande aí fica inviável aí nós não podemos construir um plano de carreira sem sustentabilidade no dia 11 de julho tivemos uma reunião de ajustamento entre a secretaria e o Sindasp foi até uma proposta do Sargento Rodrigues para que a gente abrisse a possibilidade de acolher propostas das associações dos sindicatos é muito importante a gente ter a perspectiva do pessoal não apenas a perspectiva do nosso pessoal do pessoal que me assessora porque chega filtrado até pelas minhas diretrizes é importante que tenha essa visão no dia 16 de julho tivemos uma reunião com os deputados estaduais diretamente envolvidos com a temática de segurança pública em 11 de setembro fizemos em função dessa de uma configuração mais próxima daquilo que nós esperamos que é uma carreira com o formato de uma pirâmide com a base muito grande e um vértice menor mais uma pirâmide que hoje a carreira tem um formato de um cilindro cujos diretores são escolhidos pelo critério da confiança o que não é adequado para um plano de carreira no dia 25 de setembro nova reunião com o sindicato com o SINDASP e com a MASP para apresentação das ideias já consolidadas da minuta no dia 11 de outubro nós vamos concluir a nossa minuta de adequações internas contando com a participação dos sindicatos e aí nós vamos ter um documento melhor elaborado mais completo para fazermos o trâmite no âmbito do executivo e finalmente apresentarmos a Assembleia Legislativa de Minas Gerais essa então é a proposta com relação ao agente de segurança sócio-educativo estamos também trabalhando na elaboração de uma minuta já com a experiência colhida na formulação do sistema prisional eu gostaria de fazer um comentário ainda com o tempo que me resta sobre a questão da capacitação nós quando identificamos passamos a conhecer melhor o sistema eu tive a oportunidade de visitar já 35 presídios dos 195 presídios já visitei 35 que é um número bastante relevante pela importância dos locais visitados e já estou já saí da fase da aprendizagem já estou adquirindo maturidade no assunto e nós temos aqui um grande desafio que nós iniciamos um processo de capacitação porque identificamos essa lacuna infelizmente por uma ação realizada pelo sindicato para o sistema prisional prisional esse assunto foi suspenso nós tivemos que temporariamente suspender a capacitação dos gestores do sistema prisional e continuamos a capacitação dos gestores do sistema sócio-educativo estamos aguardando a pronúncia da justiça por ser secretário cabe a um desembagador estamos aguardando a decisão judicial para retomarmos essa capacitação então de maneira geral é o que eu tinha eu tenho aqui estou preparado para responder as perguntas que foram adiantadas de maneira que dentro do meu tempo é o que eu tinha para apresentar por hora é isso agradecemos o ilustre secretário pelas suas contribuições iniciais eu gostaria de registrar e agradecer a presença da deputada Andréa de Jesus da deputada Celisa Viola da deputada Laura Serrano da deputada Marília Campos do deputado Coronel Sando da deputada Beatriz Serqueira da deputada Rosângela Reis você que mudou de lugar não é Celisa eu estou assim cadê a Celisa que não mudou de lugar essas mulheres estão cada vez mais presentes aqui parabéns pela presença do deputado Raul Belém vossa excelência caso queira compor a mesa aqui em cima também isso fica à vontade deputado João Leite ele tem assento permanente na comissão então eu não sei por quais motivos hoje ele está assim meio de espectador um pouco à distância mas eu queria também registrar agradecer a presença eu gostaria que a partir desse momento feito essas considerações novamente orientar os colegas deputados e deputadas que nós temos as seguintes regras aqui conforme deliberação 2.705-2019 em que os deputados vão poder fazer uso da palavra o presidente informa que a participação das deputadas e deputadas está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria da comissão a cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos e após cada interpelação a autoridade estadual desporá de 5 minutos para respondê-lo após a resposta da autoridade estadual o deputado ou deputada que o interpelou desporá de até 2 minutos para suas considerações finais então eu gostaria que todos pudessem cumprir o tempo já que mais tarde nós teremos aqui a presença do comandante geral do Corvo de Bombeiros Militar feito essas considerações eu peço a assessoria que comece a marcar o nosso tempo para a minha intervenção que passarei a fazer a partir deste momento bom secretário seja muito bem-vindo a primeira pergunta que eu vou insistir nela é que nós temos uma lei e aqui nós estamos sendo cobrados insistentemente pelos agentes sócio-educativo lei 23.049 de 25 de julho de 2018 dispõe sobre o porte de arma de fogo pelos agentes de segurança sócio-educativo como intérprete de lei o capte ele dá a diretriz da lei e o capte diz o seguinte o ocupante do cargo efetivo de agente de segurança sócio-educativo de que trata a lei 15.302 de 10 de agosto de 2004 terá direito a portar fora de serviço arma de fogo institucional ou particular dentro dos limites do estado de Minas Gerais desde que preencha os requisitos conforme o rol taxativo de requisito bom a a inteligência do artigo o comando do capte terá direito a portar arma de fogo arma de fogo institucional ou particular dentro dos limites do estado de Minas Gerais portanto secretário tomamos conhecimento na última assembleia fiscaliza que a advocacia geral do estado foi estada e manifestou de forma contrária só que nós não estamos falando de um parecer da advocacia geral nós estamos falando de uma lei e o comando da lei é imperativo terá direito não é poderá não é facultado ao estado não conceder esse porto de arma então nós queríamos ouvir do senhor porque ainda a secretaria insiste não conceder o porto de arma aos agentes de segurança sócio-educativo aos agentes sócio-educativo por fim eu quero ainda dizer o seguinte as denúncias que chegam sobre assédio moral no âmbito do sistema sócio-educativo e prisional são constantes da comissão de segurança pública e nós temos tido o zelo de não apenas receber um e-mail ou uma ligação um telefonema ou uma mensagem de whatsapp porque aqui nessa comissão eu tenho tido o zelo de identificar qual é o agente sócio-educativo ou agente penitenciário que fez a denúncia qual o fato qual o dia qual a hora e qual a denúncia concreta que está sendo feita portanto todas as denúncias de assédio moral são formatadas uma pós-audiência pública encaminhada para a secretaria então em que pese a fala de vossa senhoria no sentido que às vezes é um servidor que está insatisfeito por uma transferência uma remoção ou qualquer outra tomada de medida de posição administrativa nós temos que ter o zelo de apontar a pessoa o cargo o fato o dia a hora o setor prisional que aconteceu então a comissão continua tendo o zelo de fazer essas denúncias e encaminhamentos e continuar fazendo e cobrando até por por imposição da função que nós exercemos aqui na assembleia e por fim é necessário que o secretário e todo o conjunto da secretaria estejam bastante atentos porque essa será secretário a maior cobrança que o senhor receberá de todas elas durante a gestão do senhor desde o primeiro contato que nós estivemos no gabinete do senhor como o senhor relatou a lei orgânica que disciplinará a carreira dos agentes penitenciários sócio-educativo que eu quero aqui de antemão parabenizar o senhor pelos avanços inclusive por ter acatado sugestões desse presidente de ouvir os sindicatos de abrir espaço obviamente a assembleia tem um papel que é um papel de independência das contribuições mas eu mesmo estarei aqui alertando o conjunto de deputados e deputadas para que a gente não estique demais uma lei orgânica porque uma coisa que é tratada lá no âmbito da secretaria e depois chega até a gente para que a gente possa também colocar as emendas acrescentar mas eu quero deixar o senhor tranquilo que a gente vai buscar fazer o máximo lógico que respeitando o papel e a independência e a iniciativa de cada deputado e cada deputada que deve ser respeitado mas é necessário que a gente construa um texto que é realmente factível de ser executado na prática mas eu quero dizer para o senhor que uma vez aprovado o estatuto ou lei orgânica do sistema prisional e sócio-educativo nós vamos conseguir debelar se não tudo quase todos os problemas que afligem essas duas carreiras portanto o senhor está de parabéns pela presteza pela eficiência e por nortear esse importante dirigência que é essa questão da lei orgânica então o que fica aqui secretário as minhas considerações iniciais e o senhor tem a palavra muito bem agradecer a a menção desses três assuntos vou começar com a lei orgânica que para mim nós estamos elaborando o plano de carreira porque plano de carreira e não lei orgânica porque o órgão não existe eu não tenho um amparo nas leis brasileiras para criar um órgão autônomo e ter uma legislação específica nós estamos buscando com a legislação disponível para orientar o plano de carreira queríamos muito que isso pudesse acontecer desde já se passar a PEC da polícia penal inclusive eu fui a câmara dos deputados defender essa tese porque é muito importante que o nosso sistema prisional seja construído por profissionais que tem toda a segurança jurídica eu gostaria muito de que pudesse ser lei orgânica mas é um plano de carreira que irá atender em função das leis em vigor e esse plano de carreira logo que eu cheguei aqui eu identifiquei a necessidade urgente de organizar algo semelhante porque o assunto é de extrema sensibilidade esses profissionais cuidam de 70 cerca de 74 mil 75 mil pessoas que estão num lugar onde eu não conheço ninguém que esteja feliz por estar todo mundo o sonho de todo mundo é sair de onde eles estão mas a custódia é isso eles tem que pagar pelo que fizeram dentro das nossas leis e a quem cabe esta ação a esses profissionais que tem uma das profissões mais arriscadas eu chamo que é uma das profissões mais áridas é de impressionar quando nós entramos na carceragem e ver esses jovens profissionais lidando com um desafio dessa magnitude eu trabalhei no exército 42 anos em momento algum eu pessoalmente enfrentei um desafio como eles enfrentam então eu sou o primeiro da fila para buscar melhores condições de trabalho para esses profissionais sobre o porte de arma o que eu tenho a dizer que a a nossa AGE se posicionou de maneira muito clara e eu acatei a orientação da AGE e busquei criar condições para que os agentes do sócio educativo pudessem ter um tratamento adequado junto aos órgãos que na nossa lei tem autorização para isso e a partir dali eu poder obedecer a lei estadual de fazer constar no documento de identidade o porte da arma foi uma maneira conciliadora que nós buscamos para atender a lei estadual e a legislação federal mesmo porque eu teria que criar um órgão para um órgão cartorial para facultar o porte de arma do sócio educativo então foi de lá para cá não houve nenhuma alteração agora nós estamos num país democrático as pessoas que tem o seu direito atingido podem socorrer a justiça e de diante de uma ordem judicial imputando à secretaria o dever de expedir o porte de arma cumprirei a justiça então essa é a alternativa simples de um lado eu tenho a advocacia geral do estado me orientando para agir de uma forma de outro lado eu tenho os interesses dos agentes a um conflito e esse conflito tem que ser resolvido por uma outra instância se não concordarem com a minha interpretação e interpretação da AGE não há nada pessoal não há nada de perseguição é simples assim como foi feito na capacitação o sindicato julgou que os critérios de seleção para o universo de capacitação não foram adequados ele for à justiça a justiça suspendeu a atividade em caráter eliminar e agora nós estamos nos pronunciamos naquele foro e estamos aguardando a decisão da justiça sobre o que vai acontecer se nós vamos prosseguir com a captação como está a capacitação como está planejada ou se devemos alterar sob a denúncia de assédio moral eu volto a dizer todas as denúncias que chegam à secretaria tem um tratamento de acordo com a lei facultando aqueles denunciados e aos denunciantes o direito pleno no nosso ambiente democrático de direito de exercer as suas posições valei tudo considerando os dois minutos de réplica eu novamente vou insistir mas o general vai seguir a orientação da advocacia geral do estado nós tomaremos as providências no âmbito legislativo quanto ao cumprimento da lei se for necessário nós vamos pegar a resolução trazer onde é que está a lacuna as lacunas que a resolução apontou e transformá-la também em lei porque foi assim com os agentes penitenciários e eu volto a repetir fazendo análise da lei que nós aprovamos aqui na Assembleia inclusive eu fui relator da matéria eu não tenho dúvida nenhuma mas nós teremos o zelo de pegar a própria resolução e a manifestação da GE e se for o caso transformaremos ela em lei aí eu quero ver como é que vai ficar o cumprimento desta nova lei ou que nós vamos alterar a crescida das orientações ou divergências por parte da GE com relação a questão da carreira continuo julgando e insistindo o senhor deve permanecer nesse norte porque ele trará resultados extremamente positivos e vamos evitar inúmeros problemas problemas que nós temos hoje dentro do âmbito dos agentes penitenciários e sócio-educativos será o maior trunfo que o senhor terá sob a administração do senhor à frente da Secretaria de Justiça e Segurança Pública será a aprovação desta lei presidente passa a palavra a ilustre deputada Marília Campos senhor presidente sargento Rodrigues na sua pessoa eu cumprimento todos os deputados aqui presentes e na pessoa da deputada Andréia que é vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres eu cumprimento as demais deputadas aqui nessa audiência senhor Mário Lúcio nosso secretário de Segurança Pública eu cumprimento o senhor e toda a sua equipe mais uma vez a gente tem a oportunidade de debater essa política tão importante para o nosso estado e quero juntamente com o senhor saudar as informações que o senhor nos trouxe aqui que foi a queda na criminalidade em Minas Gerais onde o senhor relata que de acordo com os dados da secretaria nós tivemos a redução de 27% dos crimes violentos 18% em homicídios roubo consumado menos 28% então é motivo de celebração fruto de políticas públicas que estão sendo implementadas mas senhor secretário esse não é o caso das violências que atingem as mulheres nós não tivemos redução nós tivemos o aumento do feminicídio em Minas Gerais e eu mostro mais uma vez o jornal que não esse é o único todas as semanas os jornais a imprensa traz o aumento da violência que atinge as mulheres o aumento do feminicídio que é maior em Minas Gerais portanto Minas Gerais está nas páginas dos jornais não sei se esse é o dado científico da secretaria de segurança pública mas esse é o dado que traz a imprensa mineira relatando o aumento do feminicídio e o aumento das violências domésticas que atingem as mulheres o que requer de nós políticas que amparem que protejam as mulheres eu já discuti a situação da polícia civil nas outras audiências que nos antecedeu aqui hoje e agora eu quero discutir com o senhor duas questões que eu acho crucial em primeiro lugar as políticas de prevenção nós agora temos a lei 4813 2017 que transforma os programas de prevenção em política de estado em políticas permanentes nós queremos que essas políticas sejam executadas porque são políticas de prevenção que de fato dão um enfrentamento eficaz para as violências e também para o feminicídio senhor secretário em 2019 o orçamento previsto era de 39 milhões 754 mil para a política de prevenção para a implementação dos programas nós tivemos um corte de 10 milhões em 2019 orçamento para 2020 está previsto 37 milhões eu creio inclusive que esse orçamento previsto dá para bancar os atuais programas que aliás são bem vindos aplaudidos não só o programa fica vivo mas o programa CEAPA que exerce um importante papel no combate às violências porque é um programa que trabalha a reincidência que trabalha com os agressores e nesse sentido muito eficaz no combate à violência doméstica e também em relação aos feminicídios então estou aqui senhor secretário para discutir nessa audiência pública a necessidade de fortalecermos as políticas de prevenção particularmente estes programas que agora são considerados como políticas de Estado de acordo com a lei 4813 e a minha reivindicação senhor secretário é que estes programas hoje eles são muito focais eles precisam ser mais universais precisam ser mais ampliados uma vez que o feminicídio e as violências tem aumentado e muito no nosso estado em particular na região metropolitana então a demanda que eu apresento aqui é que política pública só se faz com orçamento orçamento que não podem ser cortados orçamentos que precisam ser executados orçamentos que precisam ser ampliados para que a gente tenha eficácia na política pública no combate à violência e a outra questão para finalizar senhor secretário é que é muito importante que a gente para dar visibilidade ao problema das violências é importante que a gente está concluindo sargento é importante que a gente sistematize os dados estou aqui com o projeto 689 barra 2015 que a deputada Celiz já deu parecer favorável que é a necessidade de publicizar o acesso aos dados relativo à condição da mulher em particular na questão das violências que atingem as mulheres então é muito importante que o sistema de inteligência da polícia o sistema de inteligência da secretaria de segurança pública ele dê maior sistematização e publicização aos dados de feminicídio e de violência que atingem as mulheres obrigada agradecemos a deputada Marília Campos passamos a palavra ao secretário Mário Lúcio cinco minutos obrigado deputada já estivemos juntos pós primeiro ciclo da assembleia fiscaliza visitando contagem com atividade muito saudável buscando soluções para a questão nós temos como eu disse aqui na introdução um compromisso com os dados científicos não passa pela minha gestão qualquer tipo de maquiagem e eu tenho alguns indicadores diferentes daqueles que estão publicados pela imprensa eu não sei quais foram os critérios utilizados pela imprensa eu respeito como um vetor de grande importância de informação à sociedade mas os dados que eu tenho aqui são dois cortes da violência doméstica e do feminicídio em Minas Gerais e em Minas Gerais e Belo Horizonte então eu vou passo a reportar esses dados em Minas Gerais nós tivemos uma variação na violência doméstica comparando os mesmos períodos de 2017 18 e 19 uma melhora em 2018 uma variação positiva de menos 1.22 e comparando 19 com 18 uma variação negativa de 2.16 violência doméstica para o feminicídio nós temos em 2017 considerando o mesmo período 85 casos em 2018 87 casos e em 2019 84 casos Minas Gerais portanto uma variação melhor em 3.45 quando nós vamos para Belo Horizonte aí chama atenção 2017 no mesmo período de comparação janeiro agosto 5 casos em 17 4 casos em 18 e 9 casos em 19 portanto piora em Belo Horizonte mas tem uma melhora em Minas Gerais mesmo assim a estatística não pode ser lida assim porque um indicador aqui um ponto já nos incomoda então nós estamos muito preocupados com este assunto violência doméstica e feminicídio por isso que temos junto com os diversos órgãos de segurança pública refinar as medidas de prevenção evitando a incidência desses casos sobre as nossas famílias com vistas a proteger a mulher quanto a violência doméstica e quanto ao feminicídio já foi apresentado aqui pelo coronel Giovanni as medidas tomadas pela polícia militar pelo doutor Wagner as medidas tomadas pela polícia civil e cabe à secretaria refinar e como a senhora disse buscar maior integração e dar mais publicidade aos nossos eventos eu acho que com mais publicidade a imprensa não teria publicado esses indicadores que estão tão diferentes dos nossos mas eu tenho um compromisso com a minha equipe que faz uma leitura estritamente científica porque esse é o nosso compromisso com a verdade que temos se alguém burlar qualquer um desses dados está contrariando tudo aquilo que nós acreditamos mas mesmo assim nós queremos muito mais nossa intenção é zerar esse indicador de feminicídio e violência mas nós sabemos que a sociedade não funciona assim mas vamos buscar melhorar como a senhora mesmo diz com políticas reais e não com proselitismo político com relação às medidas a serem tomadas para proteger as nossas esposas filhas netas e assim por diante deputada Marília Campos dois minutos secretário os dados que são divulgados pela imprensa tem fontes diferentes tem IBGE institutos que também alegam que tem ciência na compilação dos dados mas o que mais nos interessa é existe a violência existe o feminicídio e existe um compromisso que o senhor expressa aqui que já expressou ainda a contagem na nossa visita técnica à delegacia de mulheres um compromisso de fazer o enfrentamento necessário para diminuir as violências e os feminicídios eu gostaria secretário que o senhor depois enviasse os dados oficialmente para a comissão de segurança pública do feminicídio tentado do feminicídio consumado das violências domésticas que são registradas que isso fosse enviado oficialmente para a assembleia para que a gente pudesse fazer coro aos dados oficiais que são produzidos pela sua secretaria e por último eu gostaria de já fazer um convite à secretaria de segurança pública primeiro aceitar o convite que foi feito pelo coronel Giovanni eu e o deputado sargento Rodrigues já providenciamos um requerimento para que a gente possa fazer uma audiência conjunta para discutirmos violência doméstica feminicídio uma forma conjunto do legislativo e executivo trabalhar essa temática segundo eu quero fazer um convite à sua secretaria nós visitamos as diversas delegacias da região metropolitana estamos produzindo um relatório diagnóstico e proposta do que vemos do que vimos nas delegacias e vamos fazer a apresentação desse relatório inicialmente secretário estava previsto para o dia 30 mas estamos com o problema na agenda do presidente da assembleia ficamos então de enviar para o senhor a agenda disponível do presidente para que a gente possa contar com a sua valiosa presença e também da sua equipe na entrega desse relatório produzido pela comissão de mulheres obrigada agradecemos mais uma vez a presidência a presidência insiste com os colegas deputados para que se se atenham o prazo de 3 minutos para a primeira intervenção e 2 minutos para a réplica a presidência agradece a presença e os trabalhos das intérpretes que estão trabalhando aqui intérpretes de Libra Scarlete Lorraine Dias Vili Kiviana e Núbia Nogueira Cesare Cesare Águila presidência passa a palavra nos colega deputada Andréa de Jesus para a sua intervenção boa tarde deputado sargento presidente dessa comissão aqui boa tarde também as colegas que estão aqui boa parte das mulheres estão acompanhando boa tarde que eles estão acompanhando a gente pela TV Assembleia os que estão presentes aqui no plenário boa tarde secretário e eu vou ser rápida não vou gastar os três minutos não acho que tem chegado muitas denúncias estando na Comissão de Direitos Humanos em relação ao sistema prisional a gente já reuniu esse mês secretário para discutir um pouco do que a gente tem como perspectiva de segurança pública mas eu vou me ater a três situações graves que a gente tem sido recorrente e que a gente observou pelo mecanismo que a gente usa aqui na casa de fiscalização que são as visitas técnicas fizemos visita técnica da Comissão de Direitos Humanos e alguns presídios inclusive em centro de internação sócio-educativo e três coisas chamaram a atenção gostaria de ouvir do secretário que é sobre o posicionamento da Sejus em relação ao direito à alimentação é uma denúncia que chega para a gente não só dos sentenciados mas também dos agentes que hoje também alimentam da mesma comida que hoje é ofertada pelo contrato com a secretaria eu queria saber sobre a adequação se a secretaria tem feito o processo de monitoramento da concessão do serviço público de fornecimento de alimentação nas unidades prisionais se existe um processo de controle de qualidade do serviço ofertado e se os indicadores de qualidade estão sendo cumpridos e quais são as ações para melhorar as ações de vigilância sanitária na alimentação e nas condições de higiene do presídio são coisas que a gente está no nosso relatório e já antecipo para ouvir do secretário um outro caso grave é em relação à saúde eu estou aqui com uma portaria interministerial de janeiro de 2014 que institui a política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade nessa portaria secretário preconiza que as equipes de atenção básica do sistema prisional precisa ter uma equipe em unidades a partir de 500 pessoas privadas de liberdade eu queria ouvir do senhor se o senhor está cumprindo essa portaria quantas equipes tem implementadas no estado hoje quais são as unidades se o senhor não tiver a resposta toda pode encaminhar para a gente mas fica aguardando e vou insistir nessa resposta e para finalizar não ainda tratando a saúde vou fechar aqui eu queria saber quais os índices de adoecimento do sistema prisional e qual os índices indicados pela vigilância epidemiológica no mecanismo para interromper os ciclos de contágio os dados de adoecimento da população carcerária e as providências que o senhor tem tomado em articulação com as outras secretarias esses dados a gente investigou e a gente não encontrou em nenhum nenhum site oficial do estado e para finalizar eu queria saber quais as unidades hoje que tem atendimento jurídico e qual a previsão de contratação dos casos em que os contratos já estão vencidos ainda tem mais uma aqui em relação ao fornecimento de água então a água saúde eu acredito depois da conversa que nós tivemos achei que o senhor ia trazer isso um pouco mais detalhado mas é bom que aí só tem a oportunidade de responder são mais 110 cidades que estão assistindo e nós também teremos o prazer de compartilhar a resposta do senhor aqui com as bases com que a gente atua para concluir sobre o fornecimento de água nos presídios que foram atingidos pelo crime da Vale como lá no Rio Paralpeba como está sendo feito o atendimento de água desses presídios que estão agora com racionamento de água enquanto não deu uma resposta para a ausência de água dos municípios que foram atingidos pelo rompimento da barragem secretário senhor tem a palavra cinco minutos muito bem então vamos lá monitoramento do serviço de alimentação nós gastamos por mês 30 milhões de reais na contratação desse serviço temos rigoroso controle da qualidade e medidas imediatas de penalidades às prestadoras de serviço caso não atenda aos contratos ponto recebi a denúncia imediatamente inicio um processo de verificação com as provas geradas e as empresas são penalizadas a questão da alimentação é isso índice de adoecimento da população carcerária essa pergunta está muito específica eu não tenho disponível aqui isso implica numa pesquisa já que não foi contemplada na relação que eu recebi da assembleia atendimento jurídico há sim necessidade de contratação dos famosos ATJs para atender a nossa população carcerária com vistas a permitir que todos os nossos apenados tenham assistência jurídica isso aí é um desafio e eu preciso reforçar a minha força trabalho nesse sentido fornecimento de água em função do acidente de Brumadinho muito bem não consta em nenhum momento dificuldade de abastecimento de água nos presídios tendo em vista esse acidente o que há em função do acidente gerou uma insegurança com as outras barragens e essa insegurança por sua vez provocou a necessidade de retirada de presos da cidade de Itabirito esses presos foram redistribuídos em contrapartida e considerando outros presídios que estão em área de risco com outras barragens a Vale assumiu o compromisso formal de construir dois presídios para o sistema prisional mineiro atendendo 1.200 presos essa é a última coisa que nós temos sobre a questão de Brumadinho então eu falei do atendimento jurídico água índice de adoecimento política nacional da equipe de atenção à saúde a saúde básica é se eu quiser o essa política nacional ela é contemplada e nós temos estruturas de atendimento a todos a todo sistema prisional não não é do meu conhecimento que nós estejamos deixando de atender qualquer requisito e eu gostaria que a senhora me trouxesse mais informação que eu posso responder a senhora e se tiver lacuna nós vamos tomar providência está certo é isso deputada Andréa de Jesus como vossa excelência passou dois minutos consideramos mais um minuto para a senhora fazer as considerações de réplica vamos a ser rápido então de fato já tem construção de presídios em casos de rompimento de barragem ou que estão em possibilidade de vir a romper mas o que nós estamos trazendo é o caso da Jazon em Bicas que está com fornecimento de água comprometido depois do rompimento da barragem e esses dados foram trazidos pela Copasa então a gente pode também pegar esses dados da Copasa e encaminhar para o senhor que é um dado que talvez você não saiba então esses presos também são vítimas de rompimento dessa barragem e eles precisam ser tratados também como pessoas que precisam ser reparadas porque hoje o atendimento de água é 10 minutos por dia numa cela com 18 pessoas para que todas elas tomem banho e bebam água durante 10 minutos isso nós estamos falando de não só tratamento cruel mas também uma tentativa de homicídio por parte do Estado porque se essas pessoas tem 10 minutos a beber água 18 pessoas e tomar banho e é nessa aula também secretária que o número de doenças de fé contagiosa tem aumentado então é AIDS é tuberculose sarampo e outras doenças que com a ausência de água a tendência é de aumentar essas doenças e essas doenças não ficam dentro do sistema prisional os familiares que lá vão visitar os presos os agentes penitenciários e todos os servidores que estão lá dentro também ficam comprometidos à saúde deles e é um problema de saúde de calamidade pública e precisa ser tratada com mais urgência mas o relatório da Comissão de Direitos Humanos vai chegar à mão do senhor com mais detalhes em relação a Jazon que é o caso mais grave e que foi atingido pela Vale então a Vale também é corresponsável nessa questão da falta de água e a portaria está aqui que garante que garante o atendimento de saúde básica e nós também temos relato inclusive do sócio-educativo de Ipatinga que não tem atendimento básico de saúde dentro do sócio-educativo finalizo obrigado obrigado a presidência vai pedir encarecidamente aos colegas deputados e deputadas que se atenham o tempo nós ainda temos outra autoridade a receber que é o comandante geral do corpo de bombeiros que estava previsto para quatro horas e obviamente não ter que transferir para quatro e meio e nisso então peço novamente encarecidamente que se atenha o tempo disponível conforme determina a resolução da mesa desta casa a presidência passa a palavra ao deputado coronel Sandro boa tarde senhor presidente boa tarde senhor secretário prazer recebê-lo aqui mais uma vez antes de fazer alusão aos assuntos em especial ao conteúdo gostaria de parabenizar a pasta pelos resultados da segurança pública são muito importantes para Minas Gerais em especial os resultados alcançados pela polícia militar pela polícia civil que deixa nós mineiros mais tranquilos menos criminosos na rua menos crimes acontecendo é mais tranquilidade é mais condições para que todos nós possamos desenvolver as nossas atividades e como a gente sempre fala aqui bandido bom é bandido na cadeia senhor secretário há um tempo eu recebi um grupo de cidadãos teófilo otonenses aqui na assembleia e lá em teófilo otone que me relataram deputado presidente eu vou seguir o tempo arrisca tal qual a deputada Marília Campos seguiu vai ser padrão eu só peço a compreensão vou me esforçar para ser rápido porque nós temos o comandante geral do bombeiro para ouvir só isso no bairro Ipiranga daquela cidade senhor secretário foi instalada lá está em processo de instalação uma casa para atender um programa do regime de semiliberdade para acolher adolescentes que tenham cometido atos infracionais que o estatuto assim o classifica mas nós sabemos que na verdade são criminosos hediondos porque estavam no sistema de internação e só vai para o sistema de internação o adolescente que tenha praticado crimes graves aí incluído assassinato estupro tráfico de drogas e outros dessa natureza bom a preocupação daquela comunidade naquele momento é porque naquele local não porque lá seja um bairro de classe média ou classe média alta não porque se fosse num bairro de pessoas também pobres também eles não seriam a favor porque quando se alugam uma casa luxuosa para receber criminosos 20 é o número que eu tenho que cada casa é brigaria casa algumas com piscina com sauna com quadra para jogos quartos bem enfim todo tipo de oficina quando se faz isso o que nós estamos dizendo para esses adolescentes criminosos bandidos pode cometer crime porque depois nós vamos te colocar numa casa bacana e aquele que não comete o crime aquele adolescente que está estudando levanta cedinho todo dia para ir para a aula coitado de família pobre para esse não resta nada eu tenho aqui um abaixo assinado com 1700 assinaturas dos moradores do bairro Ipiranga em Teoflotone que através de requerimento eu já vou deixar aqui solicitado viu presidente que seja encaminhada a secretaria contrário a instalação dessa casa lá ficamos sabendo nesse processo todo senhor presidente que há uma ONG denominada Pense cuja sede é em juiz de fora não sei se há outras que fazem esse mesmo trabalho que essa ONG já há algum tempo ela executa programas públicos nessa área de semiliberdade acolhendo adolescentes e executando os programas esse lá de Teoflotone era algo em torno que tinha também mais duas casas não sei se empatinga o governador Valadares era algo de 5 milhões de reais que mais tarde foi complementado para 7 milhões hoje eu não sei quanto que é então eu gostaria de perguntar ao senhor algumas coisas em relação a essa ONG porque a informação que nos chegou é que já há algum tempo ela executa esses programas então eu quero saber como ela está fazendo isso se nós estamos auditando se a gente acompanha e se a prioridade é essa mesmo porque segundo as informações gasta-se com um menor desse numa casa luxuosa como essa algo em torno de 10 a 14 mil reais por mês gostaria que o senhor esclarecesse se isso fosse verdade mesmo se isso é verdade e que o senhor me respondesse as seguintes perguntas pergunta número 1 desde quando essa ONG utiliza recursos públicos do estado de Minas Gerais em casas de luxo para criminosos adolescentes em regime de semiliberdade pergunta número 2 qual o montante de recursos recebidos até hoje pela ONG Pense e ou outras ONGs detalhados da seguinte forma valor total valor anual valor por casa de semiliberdade qual o custo médio de cada criminoso adolescente internado nessas casas e qual a capacidade das casas pergunta número 5 4 desculpe quantos criminosos foram atendidos até esta data e quantos foram regenerados e não mais cometeram delitos inclusive após a maioridade pergunta número 5 quantos funcionários tem cada casa e a faixa salarial por função nessas casas e essa pergunta tem uma justificativa senhor presidente por que a gente sabe que a pilantragem de ONGs no Brasil já é conhecida e que grande parte dos recursos de programas executados de recursos públicos na maioria é destinado para engordar salário de funcionário que aí é parente do presidente aí é ligado a um partido político é ligado a um movimento sindical e que na verdade para o programa efetivamente não faz não vai nada é para pagar salário de ONG para concluir deputado estou concluindo pergunta número 6 é possível enviar a essa comissão a prestação de contas de cada casa do programa desde o início do programa pergunta número 7 há algum processo judicial em andamento que tenha a ONG pense como ré pelo mau uso do recurso público empregado nessa atividade encerro senhor presidente passo a palavra ao nosso secretário e vou continuar pedindo os deputados se continuar excedendo o tempo o presidente vai ter que cortar a palavra para que não exceda eu estou fazendo um apelo aos colegas deputados e deputadas nós temos mais o comandante geral do bombeiro para que a gente possa ouvir secretário o senhor tem a palavra obrigado coronel Sandro as suas perguntas serão todas respondidas mas exige uma pesquisa por parte da nossa equipe por favor ao encaminhar nós responderemos a casa eu já posso adiantar que de uma maneira um número geral cada jovem atendido na semiliberdade nos custa cerca de 10 mil reais por mês e no sistema de internação que é outro procedimento nós temos o sócio educativo para a internação e para a semiliberdade na internação eles nos custam por mês 12 mil reais esse é o valor calculado custo da força de trabalho alimentação é altíssimo concordo com o senhor por mês mas nós estamos cumprindo as regras do SINASE Sistema Nacional do Sócio Educativo estamos realizando um estudo muito sério buscando mitigar esses valores mas infelizmente estamos nessa luta já há algum tempo porque isso nos causa perplexidade também os valores praticados com relação aos indicadores de reincidência e reeducação desses jovens aí nós vamos apresentar a resposta completa eu não tenho isso de cabeça mesmo porque essa pergunta com esse detalhamento não estava aqui no portfólio então não estou preparado para responder mas o seu questionamento é muito saudável eu quando eu cheguei na secretaria também isso me impressionou muito eu fiz as mesmas perguntas e o coronel e nós temos aqui um compromisso pela correção na gestão dos recursos públicos porque cabe a nós realizarmos o repasse para essas OSC órgãos da sociedade civil que prestam esse serviço então terei o enorme prazer de prestar essas informações só de o senhor perguntar já valeu a pena com relação a escolha do local da casa de semiliberdade em Teoflotone eu também cumpri a lei a casa está lá tem que ser uma casa grande não necessita ser luxuosa ela tem que acolher as medidas sócio-educativas no mesmo ambiente e nós cumprimos a lei e não discriminamos bairro ABC e simplesmente nós fazemos aquilo que nós temos que fazer eu sou um servidor público coronel muito obrigado pela pergunta obrigado secretário eu vou pedir a consultoria que transforme os questionamentos feitos pelos deputados coronel Sandro em requerimento para ser aprovado em reunião ordinária da comissão de segurança pública presidência passa a palavra a ilustre colega deputada um minuto um minuto coronel Sandro passou seis minutos era três passou seis então concedeu um minuto senhor secretário eu não esperaria outra postura do senhor aqui eu quero dizer o seguinte quando o senhor fala que cumpre a lei que a casa tem que ser grande e tudo a lei diz também que os nossos alunos na escola no ensino fundamental no ensino médio tem que ter também uma escola boa carteiras tem que ser bem atendidos e essa lei não é cumprida com eles porque que é cumprida com o bandido e não é cumprida com o aluno de bem com a criança de bem esse é o meu questionamento que eu deixo obrigado com a palavra Lúcia deputada Celisa Viola cumprimentar a todas e a todos o nosso presidente da comissão deputado sargento Rodrigues em nome dele os outros deputados aqui presentes outros colegas cumprimento também as minhas colegas que estão aqui participando todo o público que participa dessa audiência é muito importante porque o assembleia fiscaliza é um caminho que se criou para que o legislativo e o executivo tenham uma interação melhor uma participação mais próxima e isso é muito importante para o nosso trabalho na verdade eu não tenho muitas perguntas para o secretário não eu quero mais dar um testemunho aqui do trabalho que tem sido realizado pela secretaria presidente porque eu tive oportunidade eu tenho procurado muito acompanhar o trabalho lá tenho procurado junto com o doutor Gustavo acompanhar a elaboração do plano de carreira dos agentes tenho procurado estar muito presente na secretaria e participar mas eu quero dar um testemunho do empenho da secretaria em trabalhar com eficiência eu acho importante dizer isso porque eu tive a oportunidade de acompanhar o secretário e a equipe dele numa visita na minha região onde ele visitou todo o sistema prisional e o sistema sócio-educativo nós gastamos dois dias começávamos oito da manhã terminávamos a noite mas foram dois dias de muita produção em que o secretário eu assisti ele resolvendo muitas questões que eram possíveis de imediato então eu quero deixar claro aqui Rodrigues eu sei que é a sua opinião também que às vezes o recurso não é o mais importante a eficiência manda muito é isso mesmo então assim eu pude acompanhar e eu acho importante a gente falar isso porque é importante a gente mostrar o trabalho que a gente vê sendo realizado e eu fiquei encantada foram dias assim de trabalho mas dias produtivos em que a gente saía dali satisfeita com o resultado que tinha produzido que tinha acontecido que a gente vê a secretaria fazer inclusive eu assisti assim tomar resoluções viu a Andrea não está aqui mas inclusive com relação a água assim soluções imediata de chamar e resolver então eu acho que é importante a gente dizer que isso está acontecendo que a secretaria está indo nos lugares está visitando Minas está conhecendo os problemas para poder resolver então era isso mesmo que eu gostaria de falar obrigada secretário o senhor tem a palavra muito bem queria agradecer a mensagem da deputada aliás eu sempre que vou visitar os presídios porque eu não gosto de ler relatório eu gosto de fazer os relatórios com a minha equipe eu acredito muito no trabalho no terreno eu desenvolvi isso ao longo da minha vida militar e eu estou tratando o sistema prisional e sócio-educativo como se fosse uma instituição como se fosse não porque é de altíssima relevância para a sociedade a primeira coisa que a gente faz quando entra nas dependências do sócio-educativo e prisional eu quero ver lá a bandeira do Brasil e a bandeira do Estado de Minas porque quando a gente faz o achamento das nossas bandeiras a primeira coisa que a gente faz é limpar pelo menos o entorno da bandeira aí já tem um cartão de visita de altíssimo nível isso gera até uma percepção diferente daquilo que a gente deve cuidar e a deputada esteve conosco em momento algum demonstrou cansaço a gente começava oito da manhã e até às vezes até às nove mas todo mundo muito motivado porque é possível fazer muito mais com menos o que o pessoal está precisando é de atenção orientação capacitação nós temos um corpo maravilhoso de jovens no sócio-educativo e no prisional que precisa melhorar a sua capacitação para fazer uma entrega melhor eles lidam com áreas de extrema sensibilidade e importância para a nossa sociedade e só eles tiveram coragem de submeter as regras de seleção e trabalharem nesse ambiente tão árido e tão desafiador portanto aqui eu rendo a minha homenagem àquele que está diuturnamente na ponta da linha cuidando da parte da sociedade viu coronel Sandro que não deu certo que desafio enorme que eles têm sócio-educativo e prisional e essa oportunidade que eu tenho aqui de fazer essa referência em função da menção da deputada eu quero aqui estender os convites para os demais parlamentares eu recebi em outros lugares como deputados que tem sua base eleitoral em determinadas áreas e chamar os nossos deputados também para contribuir com as suas emendas parlamentares para melhorar o sistema prisional e o sistema sócio-educativo eu quero um dia que isso passe a dar voto para estimular o patrocínio por parte dos nossos deputados com emendas parlamentares eu estou fortemente concorrendo com a polícia militar corvo de bombeira e polícia civil na fatia das emendas parlamentares eu estive no congresso também passando o pires levando o portfólio do prisional para melhorar as condições de trabalho do nosso pessoal e as condições de custódia e ressocialização da população carcerária que vive conosco e é isso mesmo nós podemos fazer muito mais com menos eu sei que o desafio é muito grande mas é possível melhorar muita coisa deputado Aceliza deseja fazer alguma consideração muito obrigado a vossa excelência deputado Cleitinho Azevedo o senhor deu a palavra boa tarde a todos os presentes boa tarde presidente boa tarde secretário você é breve até porque a segurança pública já tem pessoas competentes aqui para falar por mim como eu cheguei aqui agora talvez essas perguntas já até foram feitas e se tiver eu peço desculpa mas eu queria reiterar porque eu não estava aqui talvez essas perguntas não foram feitas ainda secretário até escutei de vossa excelência falando a pauta que eu vou colocar aqui é dos agentes penitenciários e ouvi vossa excelência falando que tem 30 milhões para gastar com alimentação para sistema prisional e uma das pautas que a gente mais recebe reclamações dos agentes penitenciários que ficam até com medo de poder falar sobre isso é a alimentação parece que tem até uma empresa que chama Estilos se não me engano é esse nome que chama Estilos mesmo até parece que já foi política aqui do estado de Minas Gerais e a comida que está levando para lá comida com lavras parece que tem uma melhoria e não teve uma melhoria teve uns agentes lá no meu gabinete semana passada relatando a situação e queria pedir a vossa excelência que olhasse com carinho a situação a gente está falando dos agentes penitenciários são trabalhadores merecem nosso respeito e mais duas perguntas que eu quero fazer para a vossa excelência dois questionamentos que eles colocaram para mim que quando os agentes penitenciários pegam algum preso para levar para algum hospital o município paga para o preso não paga alimentação para agentes penitenciários isso para mim esse país o que é certo é errado o que é errado é certo o agente que tem que ter alimentação não tem o preso tem alimentação aí tem o agente penitenciário outra pergunta pega algum preso vai levar para alguma audiência em outra cidade também chega lá o agente penitenciário fica sem alimentação mas o preso tem alimentação por que o agente penitenciário não pode ter alimentação então isso que eu recebi lá no meu gabinete eu queria resposta porque eu estou aqui para representar eles e eu preciso urgentemente de resposta que isso para mim não é justo sabe se o preso tem direito a alimentação o agente penitenciário tem que ter o direito a alimentação uma pergunta não sei se é viável tem que ser um estudo maior um estudo mais amplo juntamente até com a CEPLAG mas por que não já que essa alimentação é uma alimentação que está sendo porca para os agentes penitenciários por que não dar o ticket para o agente penitenciário para o próprio agente penitenciário ter a liberdade de ir em qualquer lugar e comer porque pelo que eu sei todo mundo sabe que eu adoro fazer vídeo eu estou querendo poder em todos os presídios agora e poder começar a filmar essa alimentação para mostrar porque a gente vai ter que ser igual o Santo Tomé tem que ver para a CRI muito obrigado secretário o senhor tem a palavra muito bem boa questão você colocou aí uma 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 argüição muito interessante se o agente penitenciário está conduzindo um preso para um oitiva na justiça como resolver o problema da sua alimentação eu vou levantar esse dado eu acho que os agentes que estão a serviço fora do local do serviço da alimentação normal ele deve sim ser assistido vou até questionar essa questão porque nós temos uma uma organização voltada para o translado de presos e é uma e é uma organização muito importante que faz acontecer as diversas oitivas do sistema prisional que estão importantíssimas junto à justiça bem levantado agora com relação ao tique alimentação para todo o sistema prisional isso é uma questão antiga e nós não teríamos orçamento para fazer esse aporte já fizemos esse estudo o estudo que está sendo feito é uma alimentação diferenciada do preso para o agente porque o agente precisa muito mais energia para o seu exercício funcional do que o preso que tem uma atividade mais sedentária isso cientificamente é defensável mas você levantou uma questão aqui interessante com relação aos deslocamentos e aí nós podemos fazer um estudo para fazer o atendimento a esses agentes com certeza já deve ter uma solução mas por eu desconhecer eu não posso aqui te adiantar obrigado pela questão Lúcio deputado Cleitinho Vossa Excelência deseja continuar eu queria só a questão da alimentação dos agentes penitenciários o que pode ser feito nessa questão dessas empresas que ganham essa licitação como a própria Estilos porque cada dia chega no meu gabinete mais reclamação que a comida lá não é uma comida que a gente pode alimentar não então eu queria uma resposta sobre a situação você vai ter uma melhoria nessa situação e te dar os parabéns pelo seu cargo você está secretário porque é muito fácil a gente estar aqui no legislativo só cobrar só cobrar só cobrar e eu tenho certeza que você está fazendo um trabalho de excelência e vai continuar fazendo então além de cobrar de pedir eu te agradecer pela atenção que você sempre está dando para os deputados aqui muito obrigado agradecemos a intervenção do deputado Cleitinho Azevedo e apenas reiterando o secretário realmente temos chegado denúncias de alimentações com aranha com bichos e eu queria deixar isso aqui consignado já no próprio tempo do deputado Cleitinho ele não complementou os dois minutos para reforçar o pedido que vossa senhoria possa reforçar o controle e as exigências da alimentação no sistema prisional especialmente aquelas que estão servindo os nossos agentes penitenciários e também sócio-educativo uma palavra nos deputados a Beatriz Sergueira secretário boa tarde nosso presidente que está nos trabalhos boa tarde aos nossos colegas parlamentares também aos colegas parlamentares são três questões secretário primeira qual é a política pública adotada pela secretaria para diminuir a letalidade e a vitimização policial em Minas Gerais segunda pergunta qual é a política no enfrentamento ao feminicídio em que pese o senhor discordar dos dados divulgados pela imprensa o fato é que nós mulheres estamos sendo assassinadas por sermos mulheres estamos morrendo então qual é a política adotada no enfrentamento ao feminicídio terceira pergunta qual é a política para os profissionais técnicos e administrativos do sistema prisional e sócio-educativo qual é a política para os profissionais técnicos e administrativos do sistema prisional e sócio-educativo secretário o senhor tem a palavra bom sobre a letalidade e a vitimização dos nossos policiais e também da sua ação essa questão foi muito bem respondida hoje pelo coronel Giovanni de manhã a polícia militar tem programas vocacionados para essa área através de muito treinamento e muita capacitação e também adoção de medidas de proteção por parte dos agentes nessa ação merece referência o que aconteceu na região de Salinas quando a polícia militar fez o enfrentamento a um grupo armado com material bélico de guerra então esse é o grande desafio para os órgãos de segurança pública dentro do emprego progressivo da força saber identificar bem a ameaça e ter correspondente à ameaça meios para proteger a nossa sociedade então é desafiador nós já tivemos duas ações esse ano uma ação em Uberaba e outra ação na região de Salinas que nos causou muita preocupação mas a polícia incontinente reagiu de forma que toda a sociedade mineira e a população mineira esperava com vistas a estabelecer a ordem usando todos os protocolos que estão incorporados no dia a dia da polícia militar eu aproveito para fazer uma referência eu já estive em vários estados da nossa federação não é porque eu sou mineiro mas podem ter certeza a polícia militar de Minas Gerais é uma referência para todo o país em termos de maturidade institucional graças a Deus nós temos a polícia nesse nível de adestramento nesse nível de capacitação que é um orgulho para toda a população mineira e utiliza protocolos haja vista que no episódio de Salinas uma mensagem muito espontânea de um tenente da polícia da Bahia que estava de forma conjunta atuando com a polícia militar fez uma referência à polícia militar exatamente elogiando o profissionalismo da nossa polícia o que nos encheu de orgulho agora o grande desafio é diante de uma ameaça saber dosar o esforço o nível de violência a ser empregado para preservar a nossa sociedade e a sociedade mineira agradece muito deputada com excelência tem a palavra para os dois minutos só não respondeu o secretário eu perguntei qual é a política em relação ao enfrentamento do feminicídio a deputada Marília Campos fez uma discussão sobre a questão de orçamento o fato é que nós temos mulheres que morrem por serem mulheres Belo Horizonte tem situações em relação a isso e não foi respondido qual é a política pública a política pública é macro ao comandante a gente faz as perguntas que são específicas àquela corporação por isso que eu guardei esse questionamento a secretaria que cuida do todo então qual é a política de enfrentamento ao feminicídio concretamente que Minas Gerais está adotando não tive a resposta também não tive a resposta sobre política pública para diminuir letalidade e vitimização policial fazer essa pergunta não é questionar o trabalho a imagem da polícia militar confunde as coisas como se nós não pudéssemos discutir isso nós temos índices elevadíssimos no Brasil para não dizer que nós somos indicadores mais altos do mundo e esse é um debate pertinente não só ao poder legislativo como também no processo de fiscalização da assembleia legislativa junto às secretarias de estado também não houve resposta à discussão sobre os profissionais técnicos administrativos que a pergunta me foi pedida a ser feita pelas pessoas que acompanham aqui a nossa assembleia é um debate importante policiais morrem no exercício da sua função e a intervenção policial também tem elevado o número de mortes debater isso é tarefa nossa e ao fazê-lo eu não estou dizendo que a sociedade não reconhece o trabalho da polícia militar misturou um pouquinho como se nós não pudéssemos discutir essa situação e para finalizar eu lembro da fala do deputado Gustavo Aladares ontem quando ele dizia que Minas Gerais não começou no dia 1º de janeiro de 2019 diante dos nossos questionamentos sobre questões e políticas públicas do primeiro assembleia fiscal e eu vou pegar emprestado a fala dele exatamente para dizer que quando há mudanças de indicadores essa mudança ela não é resultado do 1º de janeiro de 2019 existem políticas públicas que elas são de longa duração e que os seus resultados são resultados de um processo de longa duração acabei de pegar aqui uma matéria Minas fecha 2017 com a menor taxa de homicídio dos últimos 6 anos então fazer o recorte de política pública de estado não é bom fazê-lo como se fosse recorte de política pública de governo então faço essa última consideração mas os dois questionamentos que eu fiz presidente não foram respondidos e permaneceremos fazendo os debates necessários na perspectiva daquilo que nós atuamos enquanto parlamentar mas insisto assim como de manhã fiz o questionamento sobre adoecimento sobre o suicídio de servidores da segurança pública porque eu acho que esse é um assunto que sim tem que ser falado não conversar sobre isso não diminuir adoecimento e não diminuir suicídio nós precisamos enfrentar e proteger profissionais que atuam em áreas e atuam em situações que tem grande adoecimento psíquico que tem suicídio trazidos enfim que são pertinentes a sua atuação como profissionais e agora a tarde da mesma forma o debate sobre política pública que se refere a redução da letalidade da vitimização dos agentes de segurança pública e também no enfrentamento ao feminicídio obrigado presidente Obrigado presidente você passa a palavra a luz colega deputada Rosângela Reis lembrando aos colegas deputados e deputadas que às 16h30 temos que ouvir o comandante-geral do corpo de bombeiros militar Boa tarde presidente sargento Rodrigues quero saudar também o secretário Mário Araújo saudar as deputadas e deputados e saudar a todos que nos assistem que nos veem pela TV Assembleia eu tenho apenas dois questionamentos secretário primeiro eu quero também dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez o senhor e toda a equipe para estar aqui prestando os esclarecimentos para os deputados para esta casa e também para a população mineira dando mais transparência ao governo dando mais engajamento e ação a este governo o governo Zema o sistema prisional ele é complexo ele é amplo e requer grandes desafios o senhor também à frente dessa secretaria sabemos que não é fácil estar à frente de uma secretaria tão complexa tão grandiosa mas nós acreditamos no sistema temos acompanhado e tem hoje 75 mil presos que o senhor disse é uma população carcerária enorme e que está superlotado os presídios e que também tem as condições de saúde desses presos presos em más condições mesmo e de tratamento por mais que o governo queira e que está investindo no sistema nós temos também alguns relatos e depoimentos o senhor não acha que as APACs seriam uma alternativa para diminuir esta superlotação porque nós temos vários graus de situações de pessoas que estão lá presas que se encontram presas e que os juízes também eu gostaria de perguntar se está havendo um diálogo uma ação com o tribunal de justiça para que possa haver mais agilidade nos processos nas sentenças nas definições das sentenças porque às vezes ficam lá muitos meses esperando o juiz despachar então eu vejo que era importante ter mais agilidade da parte dos juízes do próprio tribunal de justiça para essa tomada de decisões e para esse desafogamento vamos dizer assim para esse melhor esvaziamento do sistema para ter uma rotatividade maior e eu gostaria também a segunda pergunta eu até tive na secretaria o senhor me recebeu e eu citei sobre a construção do centro socioeducativo no município de Santana do Paraíso a empresa cenibra já havia doado um terreno uma área alguns anos atrás e ficou da parte de regularização dessa área para a construção desse centro socioeducativo que nós chamamos permanente porque o que se encontra hoje em Ipatinga ele foi adaptado na verdade por um espaço e que nós e os conselhos defendem que haja construção desse centro permanente e que esses jovens eles terão mais condições de ter ali uma recuperação uma ressocialização melhor ao sair do sistema então eu gostaria de saber se o secretário tem essa informação se não tiver no momento se puder me passar depois para que a gente possa avançar porque muitas muitas cidades não querem construção de presídios e lá na região já tem a área já foi endossado por todas as lideranças as autoridades que tem lá na região já foi já apoiado então por que não fazer a construção do centro socioeducativo e que possa atender aquela região essas são as minhas perguntas secretário vamos lá secretário senhor tem a palavra primeiramente vou falar sobre a nossa população carcerária semanalmente nós nos reunimos com o poder judiciário ministério público defensoria pública OAB semanalmente buscando exatamente melhorar a gestão dessa população carcerária resultados muito bons foram alcançados já este ano o judiciário patrocinou com apoio da própria secretaria um mutirão e esse mutirão trouxe resultados muito bons a questão a questão é que nós temos 75 mil presos e 39 mil vagas é um problema permanente deixou-se ao longo dos últimos anos de serem tomadas decisões importantes na abertura de vagas com construção de presídios e aí nós poderíamos fornecer uma cama para cada preso com atividade laboral e ressocialização e ganharíamos todos infelizmente isso não aconteceu e nós não temos presídios nas prateleiras para pedir sobre a construção de novas instalações sócio-educativo nós temos junto com o ministério público estadual um grande programa de expansão desse sistema contemplando notadamente a região norte noroeste de minas gerais ocorre que cada instalação sócio-educativa nos custa 13 milhões 13 milhões e a manutenção por ano 14 milhões para cada um para cada uma para atender 90 jovens ora diante disso nós temos que fazer conta hoje de manhã eu vim aqui a indagação para o doutor Wagner querendo mais delegados e todas as perguntas muito pertinentes as questões legítimas de necessidade só que tudo tem que pagar nós não podemos criar uma 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 possibilidade já que a necessidade está aí sem sustentabilidade a mesma coisa para o sócio-educativo mesmo assim este ano nós estamos implementando a construção de um sócio-educativo para o provisório e internação e abrindo seis novas instalações para o semiliberdade uma delas o Teóflotone como citou aqui o coronel Sandro esse é o grande problema havendo orçamento nós vamos construir sim em Patinga eu estive lá realmente é uma estrutura improvisada o que faculta até fugas implementadas pelo próprio jovem e isso nos traz um problema de gestão sério contudo o que tem de previsão para a Ipatinga é a reforma daquela estrutura assim mesmo brigando muito com orçamento e com o financeiro porque uma coisa é ter o orçamento outra coisa é ter o recurso para custear a obra e a empresa ter retorno do seu trabalho essas então eram as respostas bem pé no chão que eu tinha para a senhora deputada agradecemos obrigado secretário abre mão aí da minha réplica muito obrigado deputada Rosângela Reis e eu informo aos participantes que a deputada Laura Serrano retornou e depois Bruno Engler e já estão encerradas as inscrições dos senhores deputados e deputadas com a palavra deputada Laura Serrano obrigada presidente bom o meu comentário na verdade é no sentido de elogiar os resultados que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública vem empreendendo e apresentando para o nosso estado não só a secretaria mas todas as forças de segurança quando a gente vê um indicador de redução dos índices de crimes violentos uma redução de 27% é algo extremamente significativo e que sem dúvida que impacta no dia a dia e no bem-estar dos mineiros então como cidadã aqui meu agradecimento e queria também aproveitar para poder comentar sobre uma experiência muito bacana que a gente tem tido de aproximação com a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade um dos compromissos do meu mandato é priorizar o direito das crianças e aí na área de segurança pública a gente foca muito nessa questão de prevenção à violência a parte de fiscalização também de contas públicas do nosso gabinete está focada nesses programas e no que tange a área de segurança é justamente na prevenção e a gente tem avaliado os indicadores da Subsecretaria de Prevenção e vemos um trabalho que é feito de forma muito organizada iniciaram agora inclusive o Orçamento Base Zero que é uma prática de gestão fundamental para que a gente possa realmente verificar os valores quem não mede não gerencia então a gente vê que isso vem sendo feito e é isso nosso compromisso agora é de continuar acompanhando os indicadores desses programas a gente teve uma abertura dos dados e das informações que vai ser muito importante para poder exercer esse papel de fiscal do parlamentar e nessa área que é tão importante então parabenizar mais uma vez pelos trabalhos e espero a gente poder ver cada vez mais esses indicadores melhorando em Minas e confio que isso vai acontecer nos próximos meses muito obrigada agradecemos as intervenções da Lúcia colega deputada Laura Serrano passamos a palavra ao deputado Bruno Engler e informa a Lúcia colega deputada que o secretário fará depois as considerações inclusive relativa à fala da senhora deputado Bruno Engler o senhor tem a palavra obrigado senhor presidente mais uma vez cumprimento a todos aqui presentes bom sendo o último a falar a gente acaba sendo contemplado na fala dos colegas então gostaria que apenas de reforçar primeiramente a fala do presidente da comissão de segurança pública o deputado sargento Rodrigues não estava aqui presente no momento mas entre uma reunião e outra tentei acompanhar pela TV Assembleia quando tocou no assunto do porte de arma dos agentes sócio-educativos já tratamos isso aqui no primeiro Assembleia Fiscaliza e eu sempre faço questão de registrar até porque já falei isso com o senhor no seu gabinete que discorda da posição de vossa excelência eu entendo que se o governo não concorda com a lei cabe ao governo judicializá-la e não não cumpri-la e esperar que aqueles que tem direito a algo judicializem reforçar também o pleito do coronel Sandro de que seja investigado como são gastos os recursos para essas casas dos menores infratores realmente pelo que ele levantou parece que está tendo gastos exorbitantes e como todos sabemos o estado de Minas Gerais passa por um período de penúria financeira muito grave então se nós estamos cortando de todo mundo a ponto da gente por exemplo ter que ouvir do senhor e não desqualificando a fala do senhor mas que não tem dinheiro nem para o ticket alimentação da gente penitenciário a gente ter gasto a mais por assim dizer para dar luxo para menor infrator eu considero completamente descabido e por fim como já entrei na questão reforçar a fala do deputado Cleitinho Azevedo quando eu me inscrevi ainda não tinha falado que era o meu questionamento principal em relação à alimentação dos agentes penitenciários nós temos recebido diversas demandas nesse sentido vossa excelência já disse que não há possibilidade de se dar um vale-refeição um ticket de alimentação financeiramente mas a gente pede atenção à alimentação dos mesmos principalmente na situação que ele colocou às vezes em um deslocamento se garante alimentação do preso e não se garante a alimentação do agente prisional que é o servidor do estado e isso é uma total inversão de valores e um desrespeito com quem trabalha pela segurança em Minas Gerais secretário o senhor tem a palavra muito bem sobre a questão das armas para o sócio educativo a posse de arma o porte de arma eu recebi informação que essa questão já foi ajuizada e está sendo apreciada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais está certo deputado sobre eu queria fazer uma menção a uma consideração feita pela deputada Laura Serrano na questão da prevenção à criminalidade que é uma política que já perpassa vários governos o que é muito bom e neste governo atual em função da nossa reação orçamentária juntamente com as prefeituras nós criamos o que chamamos de selo prevenção nós temos aí expertise temos o conhecimento a aplicação das políticas a capacidade de aplicar política não temos recurso as prefeituras com essa capacidade nós fazemos um convênio e estamos levando a prevenção para municípios que não tem essa possibilidade o ideal seria que todos os municípios mineiros também gozassem dessa política de prevenção à criminalidade porque nós acreditamos muito na prevenção dentro do estudo do ciclo da violência com relação às perguntas não respondidas é porque na réplica os nossos parlamentares acrescentam mais cinco perguntas eu não consigo responder porque não cabe réplica então eu tenho que ficar aqui usando o meu direito do silêncio está certo mas eu tenho resposta para todas as questões que a senhora o secretário sem dúvida o secretário será orientado faremos isso a senhora formula nós temos muito interesse de responder todas as questões deputada somos servidores públicos gostamos muito de estar aqui discutindo esses problemas nós só trabalhamos 24 horas na segurança pública por isso que esse tipo de reunião é muito cara para a gente pode acreditar se eu não respondi por falta de tempo o presidente se informa o secretário que os questionamentos que foram feitos pelos deputados e pelos demais deputados poderão ser respondidos através de e-mail ou documento oficial da secretaria que deverá ser encaminhado à comissão de segurança pública da assembleia a presidência esclarece que nos termos do artigo 9 da deliberação da mesa 2.705 de 2019 cada comissão poderá apresentar recomendações que comporão o relatório de reunião a serem enviados à mesa da assembleia presidência passa a palavra ao secretário Mário Lúcio Alves secretário de justiça e segurança pública para suas considerações finais o senhor tem a palavra pelo menos por mais dois minutos para o senhor poder fazer aqui dois minutos é muito obrigado mas além do muito obrigado essa oportunidade que nós temos aqui é um estímulo aos nossos profissionais que estão aqui presentes da secretaria de segurança pública as perguntas são dirigidas ao secretário mas na realidade nós somos uma equipe verdadeiramente uma equipe é uma atividade multidisciplinar muito rica que eu fiquei conhecendo a partir de primeiro de janeiro quero cumprimentar todos e estamos prontos para o terceiro ciclo as perguntas que eu não consegui aqui atender na plenitude podem encaminhar que nós fazemos questão de responder todas e a minha última mensagem o meu papel uma das tarefas é fazer a interlocução entre os órgãos de segurança pública e como diz a deputada fazer a política de segurança pública e os resultados têm sido maravilhosos pela ação qualificada e integrada por parte dos órgãos de segurança pública nas minhas visitas que eu faço em todo o território de Minas Gerais onde eu chego eu sou recebido pelo chefe do departamento comandante da região de polícia militar e em todos os níveis nós temos buscado essa integração incluindo o sistema prisional eu quero citar aqui o exemplo da nossa deputada Celise Laviola em que esteve conosco em visitas importantes no sistema prisional integrando os diversos órgãos é pela integração é criando um ambiente com sinergia que nós vamos obter resultado fazendo mais com menos apesar do estado falimentar do nosso estado nós não podemos desistir temos que proteger a nossa sociedade construir um ambiente de mais paz para o nosso povo curtir a terra mineira muito obrigado e até a próxima agradecemos ao secretário de justiça e segurança pública Mário Lúcio Alves de Araújo a comissão de segurança pública se sente honrada com a presença do senhor e da mesma da mesma forma que fiz a intervenção inicial gostaria novamente de finalizar aqui com o último apelo que na verdade eu vou repetir o primeiro apelo que eu fiz a vossa senhoria o envio do projeto de lei que trata das carreiras dos agentes penitenciários sócio-educativo será o maior legado que o senhor poderá deixar nesta pasta até porque são várias legislaturas que eu estou aqui acompanhando o sistema prisional fui relator do PL 782 que culminou com a lei 14.695 de 2003 com a criação da guarda penitenciária de lá para cá já foram várias tentativas desde 2003 para que se estabeleça a carreira o estatuto ou a lei orgânica que se dará através de lei complementar resolverá pelo menos 90% de todos os problemas que hoje afligem o sistema sócio-educativo e prisional portanto insisto com o senhor continue nessa direção obviamente que quando eu falo das carreiras é porque nós estamos tratando de pessoas e do efetivo que é o maior bem que a secretaria tem que são os servidores públicos e as servidoras públicas portanto é necessário que o senhor insista na tese continue fazendo convencimento do governador e essa comissão se colocará sempre à disposição para estar não só relatando a matéria ajudando a convencer os pares para que essa matéria seja transformada em lei a presidência agradece novamente a presença dos parlamentares dos secretários dos convidados e suspendo as gerais do tenente coronel BM Edirley Viana da Silva do tenente coronel BM Silas Stanislau da Silva do tenente BM Luiz Henrique Morira Fagundes do major BM Moisés Magalhães de Souza também a presença do ajudante de ordens da presidência da Assembleia o major Vinicius também que se faz presente presidência seremos rápido comandante sabemos que o senhor também tem um compromisso agora há pouco e sabemos da necessidade também do senhor também se apressar para o outro compromisso nós vamos passar a palavra ao comandante geral do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais coronel BM Edgar Estevam da Silva que disporá de até 20 minutos prorrogáveis por até 5 minutos para suas considerações iniciais comandante senhor tem a palavra boa tarde senhor presidente deputado sargento Rodrigues em nome de quem cumprimento toda a bancada presente agradeço pela oportunidade para o corpo de bombeiros realmente é uma oportunidade de trazer todas as informações e demonstrar a transparência com que temos tratado a corporação já há vários anos mais importante mostrar toda a nossa efetividade na questão operacional e na condução da administração de toda a corporação eu preparei aqui uma apresentação em que a gente vai percorrer os principais quesitos já formulados e entendo que vamos alcançar as principais dúvidas e dessa forma vamos também trazer efetividade a apresentação para poder facilitar o trabalho de todos os senhores e das senhoras já solicito que possa ser colocada a primeira transparência então nós temos aí essa questão e nós vamos tratar da gestão do segundo quadrimestre próxima por gentileza então respostas do primeiro ao quinto quesito relativas a recursos humanos nós vamos falar do déficit de efetivo e das medidas de recomposição do nosso efetivo dos concursos públicos e cursos em andamento para melhor capacitação do nosso bombeiro militar das atuais condições de trabalho que dispomos na corporação um breve relato sobre as escalas de trabalho que nós temos diferenciadas no corpo de bombeiros militar vamos falar um pouco sobre pagamento de vantagens e treinamentos próxima por favor no que se refere a efetivo o que nós temos de concreto no nosso corpo de bombeiros a lei de efetivo ela é de a número 22415 ainda do ano de 2016 e ela trata do nosso efetivo com um total de 7.999 homens e mulheres na nossa corporação sendo que o atual efetivo ele é de 5.664 o nosso déficit então é de 2.335 integrantes total de 29,19% então o nosso claro é de 29,19% e cabe aqui ressaltar que nós procuramos fazer com que em todo o estado nós possamos ter um claro homogêneo eu não posso ter em juiz de fora 100% de efetivo se eu tenho em Divinópolis um claro de 60% então é muito importante trazer essa informação de que nós procuramos ter aproximadamente esses 29% de claro em todas as nossas unidades o nosso déficit de praças é de 16% de oficiais de 12% nós temos aí que o maior efetivo já alcançado pelo corpo de bombeiros foi no ano de 2014 com 6.198 bombeiros ou seja nós nunca alcançamos nem mesmo 7 mil bombeiros do que é previsto nessa lei de efetivo e a média de evasão anual que nos preocupa é de 192 bombeiros ou seja eu tenho aí o afastamento de 192 bombeiros todos os anos na nossa corporação próximo por favor então a nossa lei de efetivo ela termina a vigência agora em dezembro de 2019 nós já encaminhamos uma nova proposta em que nós não estamos alterando o número total de 7.999 próxima por gentileza mas nessa alteração a gente mantém o número previsto desde 2016 mas fazemos uma proposta de alteração ou remanejamento de cargos viabilizando dessa forma a manutenção do nosso plano de comando que é o planejamento estratégico da corporação que foi concebido ainda no ano de 2015 nós fazemos previsão de que ele vá até 2026 nós temos aí as alterações que são colocadas a cada dois anos que é uma correção de rumos no planejamento estratégico mas a linha mestra desse planejamento ela continua desde 2015 e assim entendemos que vamos alcançar 2026 em bom termo a nossa próxima lei de efetivo ela tem uma proposta que estão em tratativas junto a CEPLAG a última informação que temos é que foi encaminhada ainda na data de ontem por parte da nossa secretaria de governo para a assembleia e ela como eu disse traz aí um remanejamento dentro dos mesmos cargos dentro do mesmo número de 7.999 dessa forma entendemos que temos o menor impacto financeiro possível próximo ainda dentro de efetivo é importante ressaltar que nós temos algumas medidas adotadas internamente no que se refere a reestruturação dessa distribuição do efetivo nós fizemos um enxugamento de 497 cargos na atual estrutura administrativa e operacional então nós temos uma máquina hoje muito mais enxuta muito mais efetiva se nós conseguimos enxugar 497 cargos nós estamos rodando bem com esse enxugamento que nós fizemos na máquina temos uma proposta já entregue a CEPLAG com a previsão de termos 150 funcionários civis que poderão ao entrar na administração do corpo de bombeiros liberar 150 bombeiros para atividade fim e dessa forma continuarmos na nossa luta de fazer a expansão do corpo de bombeiros em todo o estado de Minas Gerais de acordo com esse planejamento estratégico que nós já temos próxima importante dizer que no que se refere a concursos públicos nós temos a previsão de 500 bombeiros para ingresso em maio de 2020 esse concurso está em andamento nós já passamos inclusive pelos testes físicos estamos dentro do cronograma e devemos ter a incorporação de 500 novos soldados alunos no mês de maio do ano que vem nós fizemos a solicitação a CEPLAG ainda no mês de abril de 10 oficiais de saúde para que possam integrar o sistema de saúde de polícia militar e corpo de bombeiros fizemos a solicitação de 21 integrantes do curso de formação de oficiais a terem a entrada no ano de 2020 e fizemos recentemente ainda no mês de agosto uma reunião com o doutor Otto Levy secretário de planejamento e gestão em que apresentamos a proposta de que possamos ter um novo concurso para 2021 com mais 500 novos soldados importante dizer que isso tudo para que a gente possa fazer o contraponto de todos aqueles soldados ou militares que saem como eu já disse aproximadamente 190 todos os anos próximo com relação às condições de trabalho de acordo com o que nós levantamos com o nosso serviço de inteligência nós não tivemos um único registro no segundo quadrimestre no que se refere a queixas ou insatisfação relativas às condições de trabalho algo que se repete porque no primeiro quadrimestre assim também o foi próximo no que se refere a carga horária o nosso cumprimento é fiel é fiel ao decreto 46.346 de 2013 em que estabelece as 40 horas semanais na nossa operacionalidade nós temos a escala principal que é de 24 por 72 e na administrativa nós temos o expediente de segunda a sexta-feira respeitando inclusive os horários de treinamento físico e o treinamento profissional nós temos sim algumas escalas e regimes de plantões específicos como é necessário a uma corporação que tem tantas atividades específicas e peculiares em todo o estado então o nosso COBOM centro de operações de bombeiro as companhias de prevenção centro de atividades técnicas e o nosso o nosso batalhão especializado em operações de resposta a desastres nós temos algumas escalas específicas mas sempre respeitando o decreto no que se refere às 40 horas semanais quando ocorre a extrapolação da carga horária prevista em lei é realizada a compensação dessas horas excedidas próximo pagamento de vantagens no que se refere a férias prêmio ajudas de custo e diárias é um aspecto importante e que mostra muito bem a efetividade dessa nossa administração atual no corpo de bombeiros militar de minas gerais próxima no que se refere a férias prêmio pagas em 2019 total 6 milhões e 35 mil reais todos os meses nós temos um montante ali estabelecido e o mais importante é o que está delimitado embaixo não há pendências para pagamento de férias prêmio no corpo de bombeiros militar de minas gerais essa é uma notícia que é preciso destacar e é preciso destacar essa efetividade da nossa administração que tem tratado isso com muito cuidado nos últimos anos e é dessa forma como a gente tem orgulho de apresentar que com o apoio da CEPLAG nós estamos em dia no que se refere a férias prêmio próximo pagamento de vantagens referentes a ajudas de custo e diárias ajuda de custo ainda em 2019 pagamos 509 mil reais de diária 1 milhão 152 mil reais total de 1 milhão 661 mil reais valores a serem pagos em 2019 nós temos de ajuda de custo 404 mil de diária 195 mil ou seja o que nós temos ainda a ajustar dentro desse ano 600 mil reais no que se refere a pagamento de diárias e ajuda de custo entendemos que vamos fechar o ano em dia também assim como estamos hoje no que se refere a férias prêmio volto a destacar a efetividade com que a administração tem tocado todos os seus trabalhos demonstrando também um respeito absoluto por cada um dos servidores no que tange a receber as suas vantagens devidas pelo trabalho que executam próximo no que se refere a cursos e treinamentos com cursos externos cursos internos e treinamentos próximo são diversos os cursos que a gente tem no nosso corpo de bombeiros desde curso de formação de oficiais que se forma nesse ano nós temos duas turmas que se formam nesse ano com um total de 57 teremos 57 aspirantes CFO1 com 35 CHO com 21 CHOB que forma no ano que vem com 19 curso de aperfeiçoamento de sargento com 115 curso de formação de sargento com 33 curso especial de formação de sargento com 23 e importante dizer que nós também temos um cuidado muito grande com todo o treinamento profissional de cada um dos bombeiros esse ano a gente já passou com 591 bombeiros por treinamento específico é um treinamento dado em uma semana total de alunos que nós passamos esse ano com todas as operações que temos tocado 1.185 bombeiros passaram por treinamentos específicos esse ano próxima cursos e eventos externos nós não deixamos de dar oportunidades aos nossos bombeiros para que possam se capacitar se qualificar seja em outros estados ou fora do país então o que a gente coloca aí são as oportunidades somente nesse segundo quadrimestre em que nós estamos colocando os nossos bombeiros em condições de participar de diversos eventos para que possam se qualificar cada vez mais e prestar o melhor serviço possível então o destaque aí para por exemplo o Expo Emergência que é o sétimo seminário nacional de atendimento pré-hospitalar em São Paulo em que nós deslocamos com dez militares para que pudessem se qualificar próximo resposta ao sexto quesito quanto à logística vamos falar rapidamente de aquisição de viaturas aquisição de equipamentos ampliação e reforma de edificações o que eu quero destacar aqui antes e vou fazê-lo ao final desse quesito também a busca incessante do corpo de bombeiros no que se refere a recursos alternativos para fazer face a todas as suas necessidades logísticas uma vez que a gente tem enfrentado mais de quatro anos sem qualquer tipo de recurso para aquisição nós temos recursos para manutenção despesas de custeio não temos recursos para despesas de capital e isso faz com que nós possamos ou que nós tenhamos que buscar recursos alternativos temos uma expertise interessante na nossa corporação repassada a todos os comandantes de batalhão mas absolutamente controlada internamente pela nossa assessoria de planejamento que acompanha cada uma das buscas por recursos alternativos sejam os diversos termos de ajustamento de conduta com cada um dos promotores em todo o estado sejam as emendas parlamentares com os nossos senadores deputados federais deputados estaduais e dependendo da situação busca de recursos alternativos junto aos municípios também então nós controlamos cada uma das iniciativas dos nossos comandantes de unidades para que possamos ter um planejamento adequado do emprego desses recursos logísticos para que possam solicitar aquilo que é absolutamente necessário e planejado pelo corpo de bombeiros próxima então viaturas adquiridas e recebidas no segundo semestre de 2019 duas motocicletas um ônibus rodoviário ônibus para transporte de tropa um ônibus rural também para transporte de tropa estes com recursos oriundos de doação da empresa vale um caminhão de combate a incêndio com destino a arcos então é um autobomba salvamento tanque a bts melhor dizendo autobomba tanque salvamento é um recurso com origem do deputado Thiago Ulisses total então de viaturas milhão seiscentos e oitenta e cinco mil reais próximo ainda de viaturas adquiridas e a receber nesse segundo semestre ou seja até dezembro nós vamos receber ainda dois autossalvamento médio um autocomando desculpe autocomando diária são quatro viaturas autossalvamento florestal quatro viaturas transporte de cães uma ferramenta fundamental que se mostrou absolutamente eficiente em Brumadinho são duas viaturas total de três milhões de reais também em doação da Vale caminhão de combate a incêndio são sete caminhões de combate a incêndio que chegam até o mês de dezembro a fonte de recurso é a 95 é oriundo de convênio e nós vamos então aí perfazer o investimento de seis milhões e novecentos mil reais próximo materiais de consumo distribuídos para unidades nesse segundo semestre desde equipamentos de combate a incêndio a óleo para equipamentos peças para equipamentos equipamentos de atendimento pré-hospitalar outros equipamentos de atendimento pré-hospitalar oriundos tanto da taxa de segurança pública quanto da taxa de incêndio é um total de 745 mil reais de equipamentos que fazem o dia a dia da nossa operacionalidade próximo ainda dentro desses materiais agora adquiridos para instrução nós temos desde cordas fitas máscara facial para mergulho um total de 75 mil reais também oriundos da taxa de incêndio próximo ainda equipamentos já distribuídos para as unidades capacete para combate a incêndio urbano é um total de 271 dá um total de 357 mil reais oriundos de taxa de incêndio conjunto de escoras de estabilização veicular absolutamente fundamental para o trabalho do nosso bombeiro nos diversos acidentes com veículos caminhões ônibus 410 mil reais é o total cilindros para mergulho são 208 unidades um total de 350 mil reais total de recursos em torno de 1 milhão 120 mil reais próximo equipamentos também distribuídos para as unidades oriundo de senasp emenda parlamentar federal e nesse caso deputado subtenente gonzaga motosserras são 233 capacete para combate a incêndio mais 75 capacete para salvamento em altura mais 25 521 mil reais no total próximo ainda oriundos de convênio com infraero conjuntos de combate a incêndio 243 desencarcerador portátil total de 15 equipamento autônomo de proteção respiratória 40 sistema portátil de abastecimento de ar respirável 1 é essa carretinha que faz o abastecimento de todos os equipamentos autônomos em combate a incêndio próximo equipamentos e acessórios doados pela vale nós temos uma série de equipamentos desde equipamento de proteção individual que é a capa e o capacete que estão ali mostrados na primeira foto como apetrechos operacionais diversos de informática e comunicação total de 8 milhões de reais doados pela vale e pela boche aproximadamente 33 mil reais próximo emendas parlamentares estaduais em execução nós temos aí para o batalhão de operações aéreas para a sexta cia índia em diamantina para o governador valadares para araguari o kit conforto com eletrodomésticos e móveis para melhorias nos locais de trabalho de cada um dos bombeiros também estamos preocupados com toda essa condição de trabalho do bombeiro e aqui a gente aplaude a iniciativa do deputado sargento Rodrigues que todos os anos nos ajuda muito com esse kit conforto que é sempre distribuído para cada uma das unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais aparelhos para ginástica do segundo batalhão também em um total de 100 mil reais próximo recursos recebidos por danos advindos de desastres socioambientais desde atendimento pré-hospitalar equipamento de proteção individual são mil e sete conjuntos um total de 3 milhões 524 mil reais e eu quero aqui destacar que quando todos esses equipamentos chegarem pela primeira vez na história do Corpo de Bombeiros nós vamos ter um conjunto completo de capacete capa e calça para cada bombeiro que trabalha na operacionalidade ou seja o equipamento de proteção individual será realmente individual cada um deles pagos para cada um dos bombeiros não vamos precisar mais de compartilhar esse equipamento de proteção individual não haverá mais a necessidade de um emprestar para o outro cada um terá o seu ele realmente fará jus ao nome equipamento de proteção individual e cada militar terá o seu conjunto temos ainda desincarceradores portáteis equipamentos de proteção respiratória total de 4 milhões e 800 mil reais próxima ainda a previsão de novos equipamentos nós temos oriundos da taxa de incêndio um total de 73 EAPR é exatamente aquele conjunto que está nas costas do bombeiro na primeira foto à esquerda e outros 21 que são de origem de emenda parlamentar federal próximo no que se refere a tecnologia e sistemas também temos uma série de novidades que a gente coloca aí um valor total de 2 milhões 210 mil oriundo da fonte 95 que é de convênios ainda mais um milhão e meio para rádios mais 28 mil reais para tablets que vão fazer a operacionalização de toda a equipe que faz a prevenção e o combate a incêndio ou seja as equipes que fazem vistorias nos prédios e nas estruturas próximo no que se refere ainda a tecnologias e sistemas nós temos aí cabeamentos estruturados link de dados uma série de novidades que estamos colocando à disposição de todas as unidades para poder dar ainda mais eficiência a todo o trabalho administrativo e operacional no que se refere a essa área de tecnologia e sistemas próximo mesma coisa licenças de software manutenção de sistema aquisição de plotter uma série de investimentos importantes próximo no que se refere a reformas e ampliações de frações do corpo de bombeiros que nós destacamos aqui o nosso complexo da Mampulha que é a nossa academia de bombeiros militar campus 1 o antigo CIAAR da aeronáutica e o batalhão de emergências ambientais e desastres e resposta a desastres a nossa academia de bombeiros militar campus 2 o pelotão no Venda Nova e o pelotão centro com previsão orçamentária para 2020 próximo está aí então a foto do complexo da Mampulha essa é a nossa academia campus 1 a direita a gente tem ali uma das estruturas voltadas ao ensino ao batalhão de emergências ambientais e desastres e à esquerda nós temos o prédio do comando da academia no campus 1 nós colocamos ali alguns recursos oriundos do convênio com a infraero para manutenção um total de 600 mil reais próximo essa é a visão do campus 2 nós temos aí a realização de projetos executivos e construção de pistas de treinamento e duas edificações com recursos oriundos da Vale em um acordo de doação da Vale para o corpo de bombeiros em um total de 5 milhões de reais em que nós vamos ter novos equipamentos que vão potencializar todo o treinamento dos bombeiros não apenas de Minas Gerais mas temos recebido muitos alunos de muitas solicitações de todo o Brasil próximo reforma e ampliação do pelotão venda nova o pelotão à esquerda como estava nós tivemos que fazer uma interdição até por parte de por questão de segurança para os nossos bombeiros e ele está como se vê do lado direito em um investimento de 1 milhão 224 mil reais o pelotão está em condições de inaugurar ou seja nós vamos refazer a proteção pública mais próxima de toda a população de venda nova próximo pelotão centro como está e como ele vai ficar dentro de 12 meses porque já existe a previsão orçamentária então no ano que vem faço questão ou quem estiver em condições de responder pela corporação de estar anunciando um pelotão no centro da cidade absolutamente novo e em condições de oferecer um serviço ainda melhor para a nossa sociedade próximo resposta ao sétimo quesito no que se refere a assistência à saúde nosso cuidado preventivo e ações efetivas no tratamento de saúde dos militares empenhados na operação brumadinho pode passar então nós temos lá a questão da exposição aos materiais do rejeito nós temos oferecido toda a profilaxia adequada e estudada que é o antibiótico e rotinas de descontaminação e acompanhamento aos militares nós temos uma assistência médica psicológica e fisioterápica no local da operação nós tivemos aí médicos especialistas toxicologistas durante todo o tempo para monitorar a saúde dos bombeiros e nós temos mais do que isso a capacitação do nosso grupo orgânico os nossos médicos os nossos oficiais tiveram a condição de passar por uma capacitação específica em toxicologia para uma resposta adequada mais adequada ainda a todos os militares que ainda estão na operação de Brumadinho próximo tem um pequeno filme aqui de um minuto peço permissão para que possa passar vamos ver se ele vai o link vai ter condição acho que dessa forma a gente já está adiantando uma série de dúvidas desde os primeiros dias o comando da instituição percebeu necessário montar um aparato de saúde uma forma de dar uma assistência mais rápida aos militares que retornam das atividades montamos uma escala de profissionais de várias especialidades esse setor aqui criado é o setor da descontaminação foi criado para poder pensar na saúde e bem-estar do militar após estar saindo das operações evitando que eles se contaminem e evitando também que ele traga contaminação cruzada para áreas que não foram afetadas pela lama e esse suporte foi bastante importante e fundamental para a minha recuperação e voltar aos trabalhos e ajudar a minha equipe no dia de hoje como eu disse apenas um minuto mas para poder retratar bem como é o cuidado que nós temos desde a descontaminação mas também por passar pelas questões médicas psicológicas e fisioterápicas quando necessário no local da operação eu pedi para um slide específico não ficar mais ocultado eu quero aqui explanar um questionamento que tem sido feito e eu quero deixar bem claro qual é a realidade no corpo de bombeiros no que se refere pode passar casos de autoextermínio no corpo no corpo de bombeiros então nós temos aí desde a nossa desvinculação então eu estou colocando ali todos os casos são 15 casos em 20 anos de corporação desvinculada então todos estão aí colocados de forma explícita e mais do que isso próximo como nós temos tratado essa questão dentro da corporação é algo que nós temos visto como muito importante em todo o Brasil em todas as corporações militares não apenas corpo de bombeiros polícia militar mas também exército marinha aeronáutica como é um assunto que tem sido importante para a nossa tropa fundamental para a nossa família militar temos adotado algumas medidas pontuais para que possamos responder de forma adequada tratar isso de forma efetiva então nós temos aí uma série de iniciativas e aí a gente traz aqui não apenas um programa que está sendo tratado junto com a polícia militar mais do que isso o cuidado que é o nosso programa de saúde ocupacional em que todos os militares têm que passar anualmente pelo nosso corpo médico mais do que isso pode passar acho que ficou agarrado aí volta então nós tivemos aí recentemente uma palestra fundamental para todo o nosso corpo de bombeiros em Belo Horizonte em que nós colocamos trouxemos aí o especialista major do corpo de bombeiros do Ceará Edir Pachão ele é uma referência não apenas nacional mas internacional já tem feito palestras fora do Brasil Irlanda e Escócia ainda dentro do ano de 2019 falando sobre esse tema e nós estamos também fazendo uma capacitação de bombeiros e policiais militares para intervir em situações de suspeição de suicídio então é algo que nós estamos tratando com absoluto cuidado com absoluta atenção para que possamos auxiliar toda a nossa família bombeiro militar e polícia militar temos trabalhado juntos para que possamos diminuir e tratar bem esse caso próximo são essas as informações acho que passei aqui pelos principais quesitos que foram entregues estou absolutamente à disposição e muito agradecido por mostrar aqui de forma transparente toda a administração e a operacionalidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais muito obrigado agradecemos as considerações iniciais do coronel Edgar Estevam da Silva comandante-geral do Corpo de Bombeiros neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até três minutos para as suas interpelações e cinco minutos para a resposta do comandante-geral do bombeiro e dois minutos para as considerações finais a presidência considerando que também faremos aqui um questionamento eu já solicito solicito a assessoria que esteja apta a marcar o tempo do presidente porque eu serei fiel ao tempo aqui de três minutos comandante seja muito bem-vindo a comissão da comissão de segurança pública ao assembleia fiscaliza agradeço muito a atenção e a presença dos senhores e demais comandantes que aqui se fazem presentes o dante da mesma forma e a mesma preocupação que eu externei aqui com o comandante-geral da polícia militar com o chefe da polícia civil e com o secretário Mário Lúcio Alves secretário de justiça e segurança pública e é obviamente pela experiência que eu tenho à frente dos trabalhos dessa comissão e também obviamente por ter pertencido por 15 anos ao chão de fábrica é que nós sabemos que hoje obviamente depois do mandato passado que nós não conseguimos recompor os efetivos das instituições nós temos no recurso humano o nosso maior bem o maior bem que nós temos é no corpo de bombeiros militar são os bombeiros e as mulheres que ali pertencem a essa instituição a prova maior disso é a demanda trazida com a tragédia criminosa patrocinada pela empresa Vale no dia 25 de janeiro de 2019 em Brumadinho onde os nossos homens e mulheres do corpo de bombeiros estão lá até hoje trabalhando ininterruptamente portanto comandante com base nessa preocupação hoje nós temos um déficit aqui apresentado de 2.335 homens e mulheres do bombeiro em relação a lei de efetivo e obviamente esses 2.335 fazem muita falta para o senhor distribuir inclusive ampliar as frações do corpo de bombeiros para cidades mais distantes e ter aí uma capilaridade maior de atendimento de uma instituição tão valorosa e tão valiosa para os mineiros portanto a nossa preocupação primeiro é que o senhor mantenha-se firme na cobrança do governo desse efetivo porque as consequências da falta de efetivo é a sobrecarga de trabalho é a falta da qualidade da prestação e também no tempo hábil à população por limitação obviamente desse efetivo então o senhor não tem como expandir por fim eu quero trazer aqui as seguintes indagações se tivemos alguma constatação de alguma contaminação de algum militar do bombeiro em relação a questão de Brumadinho se tivemos alguma qual tipo de contaminação e quais as providências foram tomadas em relação ao episódio de Brumadinho porque a nossa preocupação é com a saúde desses militares com o bem-estar desses militares se temos saúde se temos o efetivo adequado nós passamos a fazer uma cobrança mais sistemática mas nesse caso os bombeiros aqui merecem todos os nossos elogios o senhor tem a palavra obrigado deputado sargento Rodrigues nós continuamos em franca tratativa com o governador do estado apoiado pelo nosso secretário de justiça e segurança pública o general Araújo que sabe das nossas necessidades e uma conversa muito franca com o nosso secretário Otto Levy que tem sido absolutamente sensível em todas as nossas necessidades nós temos levado o nosso pleito no que se refere a recomposição do efetivo e temos sido tratados de uma forma muito adequada muito sensível por parte dele que já autorizou a incorporação dos 500 bombeiros que estão em concurso para maio de 2020 e nós estamos em tratativa para mais 500 bombeiros ainda no ano de 2021 essa tratativa está em negociação em face das condições econômicas do Estado no que se refere ao nosso público de Brumadinho preciso destacar aqui que esse trabalho que é feito por cada bombeiro militar cada bombeira militar se tornou uma referência não apenas em todo o Brasil bombeiro militar de Minas Gerais a quem tenho o absoluto orgulho e honra de comandar é hoje uma corporação referência fora do país e dou três exemplos primeiro na nossa atuação em Moçambique em que nós ficamos com 60 por 60 dias respondendo a dois tufões dando dignidade ao povo africano naquela ocorrência recebendo recebendo diversos elogios pela resiliência e capacitação técnica por vários órgãos internacionais que lá estiveram inclusive se mantendo no país mesmo após a retirada de outros organismos internacionais como por exemplo a equipe de emergência de Japão e de Turquia os brasileiros bombeiros de Minas permaneceram no local recebemos novamente os israelenses que aqui estiveram em Brumadinho na primeira semana bem como uma equipe oficial do Quênia que esteve aqui essa semana e aqui vieram também na Assembleia ambas as delegações oficiais fizeram questão de se colocarem absolutamente impressionados com o trabalho dos nossos bombeiros militares em Brumadinho mais do que isso uma operação em que eles não concebem e não conhecem em outro lugar do mundo essa é a operação mais longa de que se tem notícia quase nove meses mais de 253 dias de operação em absoluto respeito a todas as famílias dos desaparecidos então volto a dizer que mais do que um legado importante para a nossa corporação esse bombeiro militar é que faz a diferença e que fez com que essa nossa corporação centenária absolutamente respeitada patrimônio de todos os mineiros passasse a ser referência internacional no que se refere a essa questão da contaminação o que nós temos no local principalmente para aqueles bombeiros militares que estiveram na ocorrência nos primeiros meses foi uma absorção de alguns tipos de metais nós não podemos falar em contaminação porque não chegou no nível considerado pela agência nacional de saúde de contaminação mas houve sim uma absorção quais metais principalmente alumínio e cobre mais importante do que isso é considerar que essa exposição do nosso bombeiro no local ela é uma exposição diferenciada não é uma exposição aguda ou seja muito metal pesado em pouco tempo ou aquela exposição crônica que se dá em mais de um ano de exposição é uma exposição que fica entre o agudo e o crônico e o principal muito pouco estudado em todo o mundo o que foi observado que todo o protocolo que nós concebemos auxiliados pela secretaria de estado da saúde pela agência nacional de saúde foi absolutamente correto nós tivemos ali o respeito aos bombeiros permanecendo no local por no máximo três ciclos de sete dias ou seja após 21 dias de contato com a operação em Brumadinho esse militar que tinha o contato com o rejeito ele era entre aspas aposentado daquela operação dessa maneira ele teve a sua exposição por 21 dias nós temos todos os exames de sangue são mais de 4.100 exames de sangue feitos antes e após e observamos que em alguns casos houve absorção de alumínio e cobre mas abaixo da linha que é considerada contaminação e mais importante com estes 253 dias de operação nós não tivemos nenhuma nenhum aparecimento de sintomatologia nenhum militar apareceu com qualquer tipo de sintoma que precisou ser submetido a qualquer tipo de intervenção mesmo que houvesse a necessidade de alguma intervenção estávamos e estamos preparados com medicação que foi colocada à disposição e que até o presente momento não foi utilizada então repito o que houve foi absorção de metal pesado alumínio e cobre em um número pequeno de bombeiros e que não caracteriza contaminação e mais do que isso nenhum deles apresentou qualquer sintomatologia e após o período em que ficam afastados de Brumadinho com novos exames de sangue a gente verifica que esse nível de metal pesado baixa para toda a normalidade agradecemos as considerações e as respostas do coronel Edgar Estevam e apenas para reforçar solicita o comandante que continue mantendo essa vigilância e esse trabalho especialmente de profilaxia em relação aos nossos bombeiros que é tão necessário essa intervenção e por fim reafirmo novamente minha preocupação e peço ao senhor que continue cobrando do governo efetivamente insistentemente a questão da recomposição dos efetivos passamos a palavra agora a ilusa deputada Celisa Viola acho que nós hoje já cumprimentamos várias vezes todo mundo que aqui está então nós vamos cumprimentar de forma especial com o coronel Edgar dos bombeiros militares e toda a equipe dele que está aqui acompanhando a brilhantando essa iniciativa da Assembleia do Assembleia Fiscaliza a importância que isso tem para nós e como que o governo tem respondido isso é muito importante para a gente essa aproximação do executivo com o legislativo coronel Edgar eu gostaria primeiro de dizer da importância que tem a questão que o senhor está trabalhando nela para manter os bombeiros militares na sua atividade fim eu acho que esse é o anseio de toda a população que o bombeiro militar atue realmente onde ele foi preparado para atuar então esse é um passo muito importante que eu considero e quero aqui elogiar por essa iniciativa eu queria tratar com o senhor uma questão muito específica o senhor falou da questão do suicídio porque os bombeiros cuidam das pessoas então eles têm que estar cuidados para nos atender nós temos uma frente parlamentar aqui na casa que a gente coordena junto com o deputado Charles e o deputado professor Clayton que trata do suicídio automutilação e depressão então eu queria pedir que vocês tivessem atenção especial também para a questão da depressão e da automutilação observassem muito isso para que vocês tivessem condições de nos atender atender a população nesses casos e eu quero saber assim se vocês atendem muitos casos desse tipo na sociedade se isso é muito demandado se vocês têm uma ideia em números de como que isso acontece obrigado pela pergunta deputada obrigado pela pergunta deputada como eu disse aqui é algo que nós estamos dando uma atenção muito especial inclusive a nossa assessora de saúde diretora de saúde a coronel andréia ela tem participado de todas as audiências de todas as chamadas mais do que isso ela tem participado também de todas as iniciativas por parte da polícia militar e em outros estados quando nós em razão de estarmos estudando uma forma de atuar ainda mais na proteção do nosso público interno para que possamos dar exatamente esse tratamento especial ao público externo é uma demanda importante sim não são muitos os casos eu não tenho aqui os números para poder passar eu tenho condição tranquilamente de enviar os números dessas questões de ocorrências de automutilação ou autoextermínio mas é uma ocorrência importante em que nós temos atendido e nós temos inclusive dado uma resposta para os familiares quando esses casos acontecem não é apenas um caso de atender aquela ocorrência em si mas sim de dar também algum tipo de suporte aos familiares naquele momento se for o caso inclusive encaminhar para algum tipo de serviço então nós estamos atentos a esse caso eu realmente não tenho esses números aqui mas eu tenho absoluta condição de enviar para o gabinete da senhora ou para a equipe para a comissão para que possam ter ideia do número que o corpo de bombeiros atende em todo o estado inclusive nos últimos anos deputada Celise muito obrigada viu coronel Edgar a gente fica satisfeita de ver que esse trabalho está sendo feito a gente tem uma preocupação muito grande com ele e no mais é agradecer por tudo que os bombeiros têm feito eu acho que que é uma instituição que todos nós mineiros temos uma admiração muito grande é um trabalho muito importante que tem sido feito uma dedicação eu gosto muito de destacar na minha região nós tivemos em 2017 Rodrigues um distrito que foi acometido por uma tromba d'água que é o distrito de Nicolândia em resplendor que foi totalmente tomado pela água foi destruído e assim num primeiro contato nosso imediatamente os bombeiros foram para lá era noite de madrugada a população foi pega desprevenida eu não consegui chegar tão rápido quanto eles mas cheguei logo depois estive lá com eles então assim a importância desse trabalho né então da forma como eles atendem eu cito isso só para mostrar assim o valor que eles dão a cada caso específico né a luta pela vida do outro isso é muito importante muito obrigada viu coronel de cá presidência passa a palavra ao iluso deputado Bruno Engler boa tarde a todos vou seguir o exemplo da colega Celise dispensar os cumprimentos a maioria dos que aqui estão porque já é a quarta rodada da Assembleia Fiscaliza mas comentar de maneira especial o coronel Estevam e todos aqueles que o acompanham comandante o senhor foi muito feliz quando disse que o nosso corpo de bombeiros militar não é referência só nacional mas também internacional e certamente é um orgulho para o nosso estado de Minas Gerais dentre as diversas operações que a corporação realiza eu acho que a que mais chamou atenção e mais pautou discussões nessa casa foi a operação Brumadinho operação que como o senhor bem pontuou ainda não terminou ainda existem diversos militares mobilizados na área mesmo mais de oito meses depois da tragédia nós sabemos também que ainda existem 19 desaparecidos da tragédia de Brumadinho 19 famílias que ainda não conseguiram velar e enterrar os seus mortos então a minha pergunta para o senhor é como estão sendo feitos esses trabalhos para a recuperação dessas 19 vítimas eu imagino que tenha se tornado cada vez mais difícil com o passar do tempo mas nosso corpo de bombeiros é incansável continua lá batalhando eu queria entender melhor como é feito esse trabalho para recuperar também essas 19 vítimas que ainda faltam perfeitamente o mandante só tem a palavra perfeitamente deputado muito obrigado pela pergunta utilizando ainda do tempo só colocar aqui que eu sou absolutamente uma testemunha de todo o trabalho de todo o carinho da deputada Celise Laviola com o corpo de bombeiros inclusive destinando emendas parlamentares para melhor equipar a corporação me lembro muito bem da ocorrência de Nicolândia o nosso coronel Fernando esteve lá também nessa época foi um trabalho gratificante poder dar um alívio para a população que tanto precisava naquele momento e a senhora também teve um papel importante porque esteve lá também nos auxiliando e conversando com toda a população parabéns pelo seu trabalho deputado Bruno no que se refere a Brumadinho nós passamos por cinco estratégias diferentes ao longo desses nove meses colocando de uma forma bem superficial para a gente também ganhar tempo o primeiro momento nós trabalhamos muito com aeronaves e era uma busca visual então nós tínhamos aproximadamente 36 aeronaves trabalhando naqueles 10 quilômetros de extensão e muitos bombeiros nós chegamos a ter um total de 636 trabalhando em um único momento então era busca superficial depois nós passamos por outras fases da estratégia até porque a lama deixou de ser fluida e aí a gente começou a colocar os cães que foram absolutamente efetivos os cães em determinados momentos eles chegaram a ser responsáveis por 80 responsáveis por 80% de tudo que encontrávamos e por isso estamos investindo muito nos cães depois nós começamos a trabalhar principalmente naqueles locais em que haviam estruturas para que a gente pudesse ter o ponto de partida de onde estavam os principais desaparecidos adiantando bem o que a gente observou nós mexemos em menos em menos de 14% de todo o volume de rejeito menos de 14% e nós encontramos 93% dos desaparecidos ou seja essa busca ela é feita de forma inteligente o que a gente observou por exemplo 95% de tudo que nós encontramos estava até 3 metros de profundidade então nós passamos a trabalhar sempre com até 3 metros de profundidade com cones de odor até 6 metros de profundidade o que é o cone de odor são perfurações que a gente faz específicas em que nós passamos os cães para eles sinalizarem ou não aquela área e aí a gente continua naquela área ou a gente simplesmente parte para outras áreas que são prioridade dessa forma nós não estamos fazendo em busca em locais em que eu tenho por exemplo 17 metros de rejeito se eu encontrei 95% até 3 metros eu vou trabalhar sempre aquilo que a gente está verificando que são os 3 metros e estamos sendo bem sucedidos porque após um longo período sem encontrar corpos inteiros mas segmentos nas últimas 3 semanas nós encontramos 2 corpos inteiros então após quase 9 meses nós ainda estamos sendo muito efetivos no que se refere a segmentos todos os dias nós encontramos ontem foram 2 anteontem foram 4 tudo isso é entregue para a polícia civil no total nós já entregamos mais de 790 casos para a polícia civil então o trabalho que a gente faz são essas estratégias que são montadas nesse sentido hoje nós permanecemos com 140 bombeiros por dia hoje nós temos mais de 195 máquinas trabalhando todos os dias sábado domingo feriado com chuva com sol nosso bombeiro está lá todos os dias e todas as semanas nas quartas-feiras nós fazemos reuniões com todas as famílias para poder dizer qual foi a estratégia e qual a efetividade ao longo daquela semana obrigado comandante deputado Blumenberg quero apenas agradecer a explicação do comandante muito bem feita mais uma vez parabenizar pelo excelente trabalho realizado espero que em breve todos os que ainda faltam ser encontrados possam ser encontrados e a operação assim finalizada presidência já passa a palavra ao iluso deputado André Quintal bem boa tarde a todas a todos pessoa do coronel Edgar cumprimentar todos os membros representantes aqui da da corporação e o presidente deputado sargento Rodrigues eu também vou me ater nesse tempo a questão de Brumadinho inclusive na condição de relator da CPI que a Assembleia fez aqui nesta casa coincidentemente deputado sargento Rodrigues Cássio Beatriz e eu fomos integrantes dessa CPI que trabalhou durante seis meses de maneira muito intensa e a primeira palavra aqui coronel é de reconhecimento de fato ao que a corporação fez e faz em Brumadinho nas visitas nas audiências públicas é notável o trabalho realizado pela corporação inclusive a delegação do Quênia esteve aqui ontem na Assembleia e por coincidência uma bombeira oficial a Quênia foi muito elogiada eles até mencionaram aqui a coincidência a Quênia inclusive que representou uma das representantes na entrega aqui do relatório da CPI então é bom dizer isso registrar porque isso fortalece a nossa luta para a recomposição do déficit de 29% pelos concursos públicos inclusive deputada Beatriz foi muito intensa nessa reivindicação na própria CPI no relatório da CPI nós temos uma das recomendações é exatamente o Estado buscar essa recomposição a minha primeira pergunta o deputado Bruno Engler mencionou porque a dor é muito grande e para as famílias que ainda sequer não tiveram os corpos ou fragmentos devolvidos isso angustia muito então nós temos certeza isso a própria voz dos bombeiros já foi expressa ao dizerem que o trabalho não para que essa é uma meta e uma quase que uma obsessão de todos mas de fato há essa preocupação nossa porque uma família que perdeu uma vítima naquela situação na tragédia criminosa ela sequer poder ter o enterro velar o corpo o fragmento é uma situação muito difícil então esse é um ponto que o Bruno abordou a outra questão ela é mais assim do relatório que tem a questão da reparação a gente vê na apresentação eu até concordo porque juridicamente o termo deve ser doação mas aqui a gente tem até porque nós vivemos muito aqui a CPI nós temos a obrigação de dizer que não é doação da Vale do ponto de vista real o coronel mencionou aí hoje nós ainda temos 140 bombeiros 195 máquinas no dia 36 aeronaves 253 dias então eu não sei se o bombeiro tem o estudo de custo mas eu acredito que se a gente fizer o estudo de custo que a corporação teve até agora lá nessa situação de déficit de pessoal de déficit de equipamento eu sinceramente acredito que a Vale só para os bombeiros do ponto de vista material ainda deve e muito evidentemente que não se trata só em relação aos bombeiros a reparação ambiental a reparação social o próprio governo fez um estudo que somente do ponto de vista de imagem de Minas chegaram num custo num débito num déficit estimado de 2 bilhões de reais na cadeia produtiva e de turismo pela imagem de Minas Gerais que foi afetada então é sempre bom registrar que a Vale tem a obrigação então eu sei que a apresentação ela é jurídica mas ali onde tem doação devia ser obrigação reparação mínima que a Vale está fazendo ao povo de Minas Gerais então eu queria destacar esse aspecto e sinceramente acho que infelizmente a gente conhece os governos muitas vezes a lógica de recurso de multa de taxa vale inclusive para a área ambiental a taxa de fiscalização no caso da taxa de fiscalização são 7% de execução orçamentária naquilo que ela é devida então acho que o corpo de bombeiros até pelo papel fundamental que ele vem cumprindo em Brumadinho ele deve ficar muito atento nesse processo de divisão de recursos que estão sendo e serão inclusive através dos relatórios e dos inquéritos cobrados da Vale porque a Vale tem a obrigação além das indenizações para as famílias danos morais trabalhistas ela tem também a responsabilização civil na questão ambiental e também na questão em relação ao estado de Minas Gerais e tem uma recomendação e vou concluindo importante a Vale se utilizou de um laudo falso da Tuvisud e dela junto aos órgãos públicos para continuar a sua atividade naquele complexo e isso pode ser enquadrado como crime de corrupção e como crime de corrupção ela tem inclusive uma parcela do faturamento bruto que poderá ser cobrado por parte do estado e termino deputado Sargento Rodrigues dizendo que houve aqui na CPI e a deputada Beatriz também fez audiência pública nesse sentido ela vai se aprofundar porque tem certeza não por responsabilidade do corpo de bombeiros lógico mas a própria Vale recebemos denúncias que a Vale estaria utilizando trabalhadores dela própria lá na área e esses trabalhadores vieram até a CPI dizendo que além da perda de amigos e de familiares eles estavam ali fazendo movimentações numa área isso chegou aqui e depois eu queria também ouvir mas no mais é cumprimentá-lo transmito o abraço e o reconhecimento sincero a toda corporação e eu espero e conte com os membros aqui da CPI que esses recursos que vão ser injetados no estado de fato auxiliem o corpo de bombeiros a realizar esse belíssimo trabalho em Minas Gerais exemplo tenho certeza e transmita também a toda a ala feminina também do corpo de bombeiros inclusive tem uma major é retrato aqui é Carla ela pilotou estava pilotando o helicóptero naquele resgate lá que ficou muito então o nosso reconhecimento eu vou passar um resumo síntese já foi entregue oficialmente para o senhor e depois também para o secretário Mário Lúcio obrigado deputado André Quintão comandante senhor tem a palavra deputado André Quintão muito obrigado pela pergunta apenas um destaque a questão das mulheres e eu fiz questão de falar com a delegação do Quênia ontem tinha três mulheres na delegação e elas realmente comentaram sobre o papel da Coronel Quênia que foi quem recebeu eu fiz questão de colocar para poder receber a equipe e elas também coincidentemente como estiveram lá no domingo quem estava na base de operações era Tenente Coronel Daniela e teve também a Major Carla que tem aí na foto ela foi a primeira piloto naquela ocorrência no dia 25 então nós falamos para elas que nós estamos muito bem com o time feminino no corpo de bombeiros na verdade aí é de se destacar o corpo de bombeiros de Minas Gerais volta a dizer que tem orgulho e muita honra em comandar tem excelentes quadros em todos os setores e essa ocorrência de Brumadinho mostra isso muito bem não apenas na forma efetiva como passamos as informações para o público e para a imprensa mas ainda com o planejamento da operação a condução de toda a logística da operação a concepção das estratégias que volto a repetir mexendo em menos de 14% de todo o rejeito nós encontramos 93% dos desaparecidos então isso aí mostra um cuidado muito grande um planejamento muito grande então os quadros do corpo de bombeiros realmente nessa operação se mostram muito eficientes apenas essa questão aí um pequeno detalhe no que se refere aos acordos ou aos trabalhos que estão sendo feitos com a Vale nós temos condição de mandar todos os cálculos que nós já enviamos para a CEPLAG e para a Advocacia Geral do Estado no que se refere a contabilização de tudo aquilo que a gente gastou todos os valores então nós temos três caminhos ou três vertentes a primeira que já teve inclusive algumas audiências judiciais no que se refere a ressarcimento então a gente fez os cálculos a Polícia Militar fez os cálculos a Defesa Civil fez os cálculos encaminhou para a Advocacia Geral do Estado e para a CEPLAG e foi feito então um primeiro trabalho de ressarcimento existe uma outra situação que está sendo trabalhada também no que se refere a compensação para toda a população e para a cidade de Brumadinho isso está sendo feito também pelo governo do Estado existe um terceiro ponto que foi um termo de doação que a Vale fez em um total de 20 milhões de reais nós não recebemos nenhum desse recurso financeiro nós indicamos o que nós precisaríamos em termos de viaturas equipamentos e construção de estruturas para treinamento e a Vale está finalizando isso então as especificações que nós colocamos para eles no que se refere a tipo de viatura tipo de equipamento eles adquiriram e estão colocando à disposição então de novo existe a doação existe o caminho do ressarcimento que está sendo trabalhado pela CEPLAG e pela GE existe o trabalho de compensação trabalhado pelo governo do Estado muito obrigado obrigado comandante passamos a palavra nesse momento ao deputado Cássio Soares muito boa tarde presidente sargento Rodrigues todos os membros da comissão de segurança pública e também os parlamentares deputados e deputadas que aqui estão cumprimentar o amigo coronel bombeiro militar Estevam a quem tive a honra também de trabalhar próximo quando servia a secretaria de defesa social naqueles áureos tempos de 2007 e 2010 coronel e na sua pessoa cumprimentar todos aqui os oficiais do corpo de bombeiros a corporação com muita credibilidade no nosso Estado e em todo o país cumprimentar aqui o secretário Mário que não tive a oportunidade de estar mais cedo mas agradecendo sempre a presença coronel nós temos hoje o corpo de bombeiros com uma prestação de serviço de muita qualidade para toda a nossa população mineira nas cidades onde ele está presente infelizmente pelas condições que nós vimos apresentadas pelo senhor nós enfrentamos uma dificuldade muito grande de novos investimentos em novas frações do corpo de bombeiros tanto na condição física de equipamentos também e de unidades físicas como principalmente de efetivo mas nós temos uma necessidade de expandir o atendimento do corpo de bombeiros para outros municípios considerando que hoje salvo engano o bombeiro está presente em torno de 50 a 60 cidades 73 cidades nós temos 853 municípios é óbvio que não não é viável chegarmos a todos mas é muito claro a necessidade de expansão então um dos questionamentos que eu faço é se agora considerando que essa assembleia através de proposição do deputado sergento Rodrigues votamos que a taxa de incêndio não pode mais ser utilizada no caixa único do governo e vai ser um recurso destinado exclusivamente para investimentos na corporação corpo de bombeiros inclusive com um dispositivo de que 50% deva ser gasto nas unidades onde foi arrecadada de preferência lá em Passos de preferência em Passos então nessas condições eu gostaria de saber se a lei 23.375 ela vai trazer uma condição maior para que o bombeiro militar possa ter novas frações interior a fora porque por onde nós andamos nós percebemos uma necessidade muito grande Passos nós tivemos a reforma de um quartel conseguimos através da criatividade nos últimos meses nos últimos anos sabedor da crise financeira por que passa o estado nós conseguimos uma doação de um imóvel do estado do DR para o corpo de bombeiros de 5 mil metros quadrados em área nobre fizemos um projeto de adaptação adequação e reforma com a sociedade civil e tivemos a complacência da justiça do trabalho que destinou recursos para poder fazer a reforma e hoje é um dos melhores quartéis do interior de Minas Gerais mas ainda precisamos de mais comandante é claro que o senhor está atento a isso lá já cabe uma companhia independente nós precisamos expandir esse atendimento não só para a MG 050 que é de responsabilidade do corpo de bombeiros militar fazer a atuação do socorro para os usuários da MG 050 que é uma parceria público-privada e assim como expandir para toda a região ali um atendimento adequado nós temos hoje o Lago de Furnas que tem atraído turistas de todo o Brasil até de estrangeiros e também a Serra da Canastra que cotidianamente recebe milhares de turistas então sabedor dessas dificuldades a minha principal indagação é teremos novas unidades de bombeiros em novos municípios muito obrigado comandante comandante o senhor tem a palavra deputado do caso Soares sabemos da sua luta e da sua parceria com a nossa corporação aplaudimos sempre o seu trabalho nossa corporação deve muito a todo o esforço do senhor em melhorar as nossas condições de trabalho principalmente lá na cidade de Passos a quem agradecemos e aplaudimos o senhor tem absoluta razão no que se refere a necessidade de expansão da corporação nós temos um planejamento estratégico um plano de comando que foi concebido ainda em 2015 e que passa por uma revisão a cada dois anos então nós tivemos a segunda edição em 2017 estamos tendo nesse ano de 2019 a terceira edição revisada nós acabamos de ter a oportunidade de entregar para o presidente da casa e vamos entregar também nos gabinetes de cada um dos deputados para que possam saber onde estamos e como vamos caminhar até o ano de 2026 até o ano de 2026 o nosso objetivo é estar presente em aproximadamente 126 municípios todos aqueles que tem mais de 30 mil habitantes nós estamos colocando isso de uma forma muito clara inclusive com prioridades dos municípios prioridades essas que foram elencadas com base em 13 critérios fundamentais como por exemplo população a verticalização do município em relação por exemplo a malha viária com relação por exemplo a condição hidrográfica com relação a outros critérios que são preponderantes no que se refere a número de ocorrências então esses critérios fizeram com que nós tivéssemos essa priorização ela está caracterizada no nosso plano de comando volto a dizer são 126 municípios e o mais importante nós saímos em 2015 ano da concepção deste plano de comando desse planejamento estratégico de um total de 58 municípios e até o fim de 2018 estamos presentes em 73 municípios isso quer dizer que nós experimentamos nesse período de quatro anos o maior crescimento da corporação 24% de crescimento de expansão então nós estamos seguindo fielmente esse planejamento estratégico esse plano de comando não é fácil porque nós precisamos de uma reengenharia interna do uso ou do emprego do nosso recurso humano bem como da necessidade de investimentos não apenas em quartéis mas também em viaturas e equipamentos mas nós temos experimentado um crescimento de 24% nos últimos quatro anos temos aí a possibilidade de inaugurar ainda dentro desse ano mais duas frações e temos o planejamento de seguirmos com aproximadamente 13 frações após a formatura dos 500 soldados que entram em maio ou seja em 2021 a gente deve estar fazendo um trabalho de expansão de mais 13 frações frações essas já destacadas no plano de comando e já em trabalho com cada um dos prefeitos e é com base nessa priorização então eu tenho volto a dizer muito orgulho de toda a nossa equipe que faz um trabalho excepcional de reengenharia da nossa corporação estaremos presentes em mais aproximadamente 13 municípios até o ano de 2021 deputado Cássio eu quero apenas agradecer os esclarecimentos dados aqui pelo comandante geral do corpo de bombeiros coronel Estevam e aproveitar para cumprimentar toda a corporação e reforçando aqui o que já foi dito anteriormente pelos colegas mas não poderia me furtar de cumprimentar toda a corporação pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e reforçar aqui o que disse o deputado André Quintão o que foi feito em Brumadinho pelo corpo de bombeiros é claro é a sua missão é o seu dever é o seu papel é a sua responsabilidade mas a gente percebe o engajamento de todos os homens e mulheres que vestem a farda do corpo de bombeiros na solução dos problemas para amenizar a dor daquelas famílias e reforço aqui o que disse o deputado André Quintão ainda que a palavra jurídica seja doação por parte da Vale eu não aceito é uma reparação é uma restituição ao Estado daquilo que foi tomado através de negligências através de problemas através do crime que aconteceu lá então cumprimento o corpo de bombeiros e esperamos não mais precisar utilizar do serviço dos bombeiros para sanar problemas advindos de tragédias como a de Brumadinho mas no mais agradeço e continuamos sempre à disposição para auxiliar no desenvolvimento e trabalho do corpo de bombeiros muito obrigado obrigado deputado Cássio eu também queria reiterar as palavras de vossa excelência juridicamente pode ser chamado de doação mas nós entendemos como membro da CPI que é uma reparação por a ação e omissão criminosa da empresa Vale passo a palavra a ilusa deputada Beatriz Serqueira para suas considerações presidente de novo boa tarde comandante boa tarde cumprimento e cumprimento toda a corporação pelo importante trabalho em defesa do nosso povo em especial o que eu acompanhei depois do crime da Vale em Brumadinho eu quero na verdade presidente não é fazer um questionamento nós estamos aqui durante todo o dia desde as nove da manhã fazendo todo o debate relacionado às políticas públicas à segurança pública e podemos identificar que na polícia militar há um déficit de mais de 4.600 policiais a polícia civil tem um déficit hoje de 40% e o corpo de bombeiros tem um déficit de 29% essas são áreas que não se faz mais com menos porque eu não posso fazer mais ou exigir mais de um policial militar de um investigador ou de um bombeiro do que aquilo que ele já executa então eu quero chamar a atenção àqueles que nos acompanharam durante todo esse dia da Assembleia Fiscaliza a importância de serviços públicos e dos seus concursos públicos se nós não tivermos uma política mais afirmativa além dos dados trazidos pelo governo Zema desde ontem nós teremos impactos na prestação do serviço público à população porque quem presta o serviço público é o servidor é o policial é a professora é o investigador se nós não temos esses profissionais ou temos em quantidade inferior à necessidade da população mineira nós vamos ter um momento de um colapso então eu chamo a atenção para a importância disso nós estamos no momento do discurso raso contra serviço público contra servidores como se todos ganhassem muito trabalhassem pouco é uma construção de uma narrativa errada que atende ao mercado porque quando eu não tenho serviço público eu vou começar a ter empresas que vão oferecer como mercadoria aquilo que é direito da população na prestação de serviços públicos então nesse final do Assembleia Fiscaliza desse segundo dia eu queria destacar isso a importância dos serviços públicos dos seus servidores e de uma política permanente de concursos e de nomeação porque este é um outro problema que nós enfrentamos no serviço público você luta para fazer o concurso você luta para homologar e depois você precisa fazer uma luta constante pela nomeação e que vem sempre inferior à necessidade então eu termino reafirmando a importância dessa pauta para Minas Gerais seus servidores os seus serviços públicos conseguimos imaginar depois do crime da Vale em Brumadinho sem corpo de bombeiros nós conseguimos imaginar o crime da Vale e todo aquele assassinato sem a defesa civil sem o sistema único de saúde se as pessoas fizerem esse exercício elas compreendem como são importantes esses trabalhadores nesse caso hoje é de toda a segurança pública mas de outras áreas também então eu quero aproveitar esse momento final para reforçar que serviços públicos são essenciais são importantes não são mercadorias é direito da população e portanto concursos públicos são importantes assim como ter políticas de carreira que fazem com que este trabalhador seja valorizado ao longo do tempo porque quando a gente presta um concurso público a gente não presta concurso público para ficar seis meses a gente presta o concurso público por uma opção profissional no nosso caso eu sou professora é 20 anos são 30 anos 35 anos de sala de aula acho que eu posso dizer o mesmo é do corpo de bombeiros é uma vida dedicada a corporação e a prestação do serviço público à população então eu faço esse destaque da importância dos serviços dos seus servidores e de concursos públicos essas áreas não se faz mais com menos a lógica empresarial que é a do lucro não cabe no serviço público o serviço público tem que ser aquele de excelência com as pessoas em condições dignas de prestá-lo e condições dignas também significam não ter uma sobrecarga porque nós temos um déficit porque é óbvio que a ausência de esse déficit resulta em acúmulo de função de trabalho em sobrecarga senão não existiria déficit senão o número seria adequado às necessidades então nós temos sim servidores públicos de várias áreas hoje nós estamos debatendo segurança pública sobrecarregados porque nós precisamos de mais concursos mais nomeações e mais profissionais efetivos na prestação de serviço público no mais acho que esse segundo dia da Assembleia Fiscaliza foi importante para que nós cumpríssemos essa etapa de fiscalização no que se refere à segurança pública e continuaremos pela próxima semana então deixo um abraço à corporação a todo o trabalho o meu respeito mas reforço que nós precisamos discutir e fortalecer os serviços públicos e a gente fortalece fazendo concurso discutindo política de valorização de carreira condições de permanência desse profissional com saúde para trabalhar porque nós não queremos os nossos profissionais no serviço público também adoecidos e fazer esse debate eu não tenho dúvida que não é trazer mais despesa para o Estado fazer esse debate é fazer o debate em defesa da população mineira que é quem nós servimos e por isso somos servidores públicos obrigada presidente parabéns pela condição dos trabalhos ao longo de todo o dia nós estamos desde as nove da manhã fazendo aqui o Assembleia Fiscaliza na área da segurança pública juntos resistir sempre comandante o senhor tem a palavra apenas para fazer as considerações e vamos logo em seguida depois passar para o doutor Jean o senhor tem a palavra agradeço a deputada Beatriz Serqueira pela consideração nós também entendemos que a necessidade de recomposição do nosso efetivo é fundamental e como demonstramos aqui temos trabalhado nesse sentido na solicitação do ingresso de novos bombeiros soldados oficiais integrantes da área da saúde porque são fundamentais mas eu gostaria de aproveitar o momento aqui para poder fazer uma saudação especial de valorização e o meu aplauso ao nosso bombeiro militar e vou dizer porque com toda essa situação de evasão de efetivo nós temos produzido ainda mais no ano de 2019 comparando todos os meses com o ano de 2018 mesmo com 140 bombeiros em uma única operação que é Brumadinho mesmo deslocando bombeiros para Moçambique mesmo deslocando bombeiros para a Amazônia onde combatemos também por aproximadamente 20 dias nós temos produzido mais respondido a mais ocorrências mais do que isso comprova-se pelo número de incêndios em vegetação o ano de 2018 foi benevolente em que nós tivemos um regime de chuvas que beneficiou bastante nós tivemos pouca mata queimando 2019 já sabíamos que teríamos um aumento e tivemos um aumento de 45% no número de focos mas graças ao trabalho espetacular desenvolvido pelos bombeiros em todo o estado os senhores e as senhoras não viram uma única estrutura que teve que ser evacuada em razão de incêndio protegemos todas as escolas todos os hospitais todas as casas todas as estruturas prediais demos a prioridade absoluta para que em razão das chamas não fossem evacuados tratamos ainda junto a Secretaria de Meio Ambiente bem como aos órgãos federais na proteção dos principais parques Serra do Rola Moça Piedade Serra do Mel em Montes Claros Parque do Rio Doce em Valadares em Timóteo todos eles protegidos junto com brigadistas e com cada uma destas organizações fizemos um trabalho que eu posso colocar digno de aplauso a cada um deles e esse comandante geral aplaude a cada um dos nossos bombeiros pelo denodo pelo empenho pela dedicação muito mais do que um dever de trabalho mas um compromisso em ter o melhor serviço colocado à disposição mais do que isso no que se refere a prevenção nós diminuímos o número de dias de análise de projetos de prevenção em mais de 80 dias de média baixamos de 100 dias de média para aproximadamente 10 12 dias de primeira análise graças também à tecnologia do sistema informatizado de segurança contra incêndio e pânico ou seja temos desenvolvido um trabalho fundamental nos desdobrando para oferecer o melhor serviço de proteção pública aos nossos mineiros volto a dizer digno de aplauso por parte deste comandante geral a cada bombeiro e bombeira do estado de Minas Gerais muito obrigado obrigado comandante a presidência passa a palavra ao deputado doutor Jean Freire muito obrigado senhor presidente obrigado quero agradecer aqui ao coronel Estevam por sempre a maneira que nos recebeu desde outro governo e nesse governo lá na cidade administrativa eu quero pegar o gancho das últimas palavras do coronel Estevam e também aplaudir a cada bombeiro a cada bombeira em nome aqui do tenente Rafael que conduz tão bem os trabalhos lá na em Almenara é uma das últimas expansão do corpo de bombeiro e da comandante Carla que fez o belíssimo trabalho lá em Brumadinho eu cumprimento a cada um dos bombeiros bombeiros do estado de Minas Gerais coronel Edgar uma coisa muito importante que eu vi na fala do senhor foi o senhor reconhecer e é muito importante isso no corpo de bombeiro o corpo de bombeiro eu acho que é uma das instituições que independente de governo passa governo entra governo eles fazem um trabalho de estado e não de governo e o coronel Estevam aqui falou e reconheceu que nos últimos anos foi a época que o bombeiro mais expandiu no estado de Minas Gerais aí chegando a expansão de 24% isso é importante porque mostra que vocês fazem um trabalho de política pública de estado e não de governo passa governo entra governo e o trabalho tem que continuar e eu sempre fui muito bem recebido lá independente de quem de qual governo que lá estava sobre a expansão coronel Estevam eu queria parabenizar pela expansão que teve nesses anos dizer que para nós do Vale do Jequitonha foi muito importante a expansão em Almenara dizer do trabalho que a gente vê em Diamantina que já é de outra época mas eu percorro essa estrada toda semana e nessa estrada de lá para cá eu já parei para junto com o corpo de bombeiro fazer resgate em acidente eu já parei para também ver o belíssimo trabalho do corpo de bombeiro na estação de Acauã no município de Lendo do Prado que o incêndio tomou conta há uns dois anos atrás então a expansão é muito necessária e é bonito a gente ver que vocês fazem expansão pensando numa questão técnica e é isso que tem que ser feito numa questão técnica a expansão não tem que ser feita porque o político A ou B pediu para ir para lá é evidente que a gente quando fica sabendo e eu conheço o plano de expansão do corpo de bombeiro vocês já estiveram no meu gabinete levando o plano de expansão do corpo de bombeiro e a gente sabe que a expansão prevê expansão para outras cidades dentre elas Itaubim e Araçuaí e o senhor é prova disso o senhor tentou junto conosco fazer essa expansão para as cidades também de Itaubim e Araçuaí no Vale de Acauã assim o Vale de Acauã estaria com a cobertura excelente de corpo de bombeiro é importante e eu queria aqui que o senhor dissesse o que é importante da outra ponta as prefeituras atuarem para que leve o corpo de bombeiro para esse plano que já existe e pediria ao senhor mais uma vez que a gente tente levá-lo para essas cidades Itaubim e Araçuaí o senhor sabe do que estou falando sabe da nossa luta em relação a isso importante falar também da relação das emendas parlamentares do PPAG que foram pagas o ano passado já no finalzinho do governo e que muito ajudou e eu espero vocês aqui esse ano para participarem novamente do PPAG eram essas as minhas falas por enquanto eu tenho réplica ainda está lá ainda estou achando aqui o deputado fala quatro minutos e meio a previsão de falar é três e ele já eu quero réplica ainda não tem então caso Henrique eu estou achando que vossa excelência não vai ter nem direito a fala comandante o senhor tem a palavra cumprimento o amigo deputado Jean Freire e sou testemunha também ao longo desses anos na nossa corporação da sua luta para que a gente pudesse levar a corporação conosco luta conosco para que a gente pudesse levar a corporação a região nordeste do estado e o senhor sabe bem que nós trabalhamos juntos duros para que pudéssemos premiar essa região nordeste um verdadeiro vazio no que se refere a unidades da corporação em que muitas vezes tínhamos que andar mais de 250 quilômetros para poder fazer um atendimento então nossos elogios ao seu trabalho para que pudéssemos levar o bombeiro para cidades principalmente de Salinas Almenara Itaubim e Araçuaí nós já conseguimos colocar a nossa corporação na cidade de Almenara e Salinas fundamental um trabalho assim que tem um retorno enorme para toda a população desses dois municípios mas principalmente no entorno porque as outras frações estão muito longe o número de ocorrências aumenta muito exatamente por causa da entrada do bombeiro a população passa a entender que pode chamar a corporação que pode discar 193 que vai ter a resposta do atendimento pré-hospitalar do salvamento do combate a incêndio da prevenção então a gente sabe de toda a necessidade do nordeste do estado de Minas Gerais e temos procurado atender vossa excelência também nos ajudou bastante com a indicação de emendas parlamentares que são fundamentais para que pudéssemos ter uma melhor um melhor equipamento para a corporação e viaturas também e o que a gente precisa é entender que implementar uma fração de bombeiros nós estamos falando de no mínimo 18 militares 18 militares e pelo menos três tipos de viatura o atendimento pré-hospitalar o combate a incêndio e o salvamento então nós estamos falando de um empenho de um número de equipamentos também muito caro e a forma como nós entramos em cada um desses municípios é exatamente nesse sentido bombeiro ou governo do estado fornece os militares fornece viaturas e equipamentos e a municipalidade trabalha com a questão da estrutura predial então nós precisamos de uma edificação que seja colocada à disposição do bombeiro preferencialmente uma doação uma construção nos nossos termos ou uma adaptação nos nossos termos bem como o mobiliário e colocar também a questão de telefonia para que a gente possa atender as ocorrências e o corpo de bombeiros entra com todos os militares o treinamento de cada um deles bem como as viaturas e os principais equipamentos e materiais essa é a forma como nós temos trabalhado e em razão desse tipo de necessidade e a gente sabe que não é fácil também para cada um dos municípios esses municípios que estão aí premiados priorizados no nosso plano de comando a grande maioria dele nós já temos conversas em andamento então essa conversa em andamento se inicia com o protocolo de intenções passamos para um convênio e a previsão de que o bombeiro possa estar presente tão logo tenha o seu efetivo em condições e como eu disse aqui na resposta ao deputado Cássio Soares nós temos a previsão de que após a formatura desses 500 militares no ano de 2021 possamos ter a possibilidade de presença em pelo menos mais 13 novos municípios já priorizados elencados e com conversas iniciadas com tratativas iniciadas obrigado comandante indago ao deputado doutor Giança ainda deseja fazer uso da palavra sim serei muito rápido primeiro gostaria de fazer coro ao que o sargento Rodrigues falou ao deputado André Quintão ao deputado Cássio e com certeza a deputada Beatriz pretendia falar também a todos nós na hora que foi usado o termo doação e a gente entende a posição do senhor e o que o senhor colocou mas depois também gostei da explicação do que o senhor fez aqui ao deputado André Quintão no ressarcimento mas isso realmente deixa todos nós de maneira deixa a gente indignados porque eu acho que a Vale não está fazendo nada mais nada menos que a sua obrigação e muito pequena ainda e eu espero e faço coro coronel e parabenizo por vocês estarem tomando essas posições que o senhor colocou aqui de ressarcimento eu não sabia que estava sendo feito isso eu fico muito feliz parabéns ao Corpo de Bombeiros por essa atitude e pedir o apoio do senhor como foi feito também no ano passado no pagamento das emendas populares no PPAG nós temos situação de comando e gerenciamento de desastres no estado gestão do risco de desastres olha que emendas interessantes do PPAG para ser pagas no ano fundamental que houve essa ação em Brumadinho então eu queria que o senhor nos ajudasse a fazer essa cobrança como foi feito em outros anos e o final do ano passado foi pago 1 milhão e 200 para comprar equipamentos do Corpo de Bombeiros e deixar aqui coronel o meu compromisso que nessa linha da gente fazer a expansão do Corpo de Bombeiros principalmente para as regiões que mais necessitam o Vale de Echon e Mucuri eu deixo aqui o meu compromisso de aportar emendas parlamentares obrigado doutor Jean o último escrito uma palavra o deputado Carlos Henrique presidente os últimos serão os primeiros mas olha é claro que a gente vai ficando por último e acaba que pode ser redundante algum questionamento que a gente possa fazer alguma observação na verdade questionamento não o que nós temos o olhar que nós temos com respeito a corporação naturalmente que é um olhar de ampla total e restrita admiração e apoio por tudo aquilo que o Corpo de Bombeiros representa para Minas e para os mineiros o maior orgulho de Minas Gerais é essa força de segurança que nós temos que envolve o Corpo de Bombeiros polícia militar a polícia civil esses órgãos de segurança de fato eles são um exemplo de dedicação de compromisso com o ser humano em primeiro lugar e o que o Corpo de Bombeiros vem fazendo do ponto de vista de gestão de um trabalho eficiente traz para o olhar do povo mineiro uma unanimidade com respeito ao que o povo de Minas pensa vê e aplaude o trabalho da corporação que não se restringe somente ao estado de Minas Gerais como o senhor bem disse ele está internacionalizando as suas ações eu morei em Moçambique por dois anos e a despeito dos graves problemas foi um dos países mais pobres do mundo com um regime difícil discutível mas imagina um país altamente pobre com poucas oportunidades se agrava ainda com problemas climáticos da efeito da natureza e lá estava a corporação do Corpo de Bombeiros prestando solidariedade colocando a vida dos nossos bravos e heróis guerreiros à disposição da humanidade a comitiva de senadores do Quênia eles ficaram surpresos e parabenizaram muito tudo aquilo que eles viram ou viram a recepção que eles tiveram e saíram com enorme boa impressão da corporação do Corpo de Bombeiros então é unanimidade no meu ponto de vista o que o Corpo de Bombeiros vem fazendo no Estado eu tenho algumas perguntas mas muito mais do ponto de vista de curiosidade não é cobrança aqui a gente tem que dizer como que nós podemos ajudar talvez essa solidariedade da Assembleia é que tem que estar muito presente latente em cada um de nós deputados não do ponto de vista de cobrança absolutamente seria até muito injusto da nossa parte tecer qualquer tipo de cobrança ao Corpo de Bombeiros mas a curiosidade com relação aos AVCBs se eles estão sendo liberados no prazo celere se há um índice de satisfação por parte dos empreendedores empresários que mais precisam de celeridade na liberação deste documento que ele é muito importante se os valores de arrecadação da taxa de incêndio são administrados pelo Corpo de Bombeiros ou se cai no caixa único do Estado e se é possível o senhor mensurar aqui os valores que são repassados para o Corpo de Bombeiros e uma preocupação ontem que ao ver pela televisão me deu calafrios houve um evento em Belo Horizonte ontem na Praça da Estação um evento gratuito e acredito que tem que haver realmente eventos na cidade a população de baixa renda em eventos que tem a gratuidade de cantores que tem nome peso popular as pessoas vão e vão num volume grande de pessoas participando mas ontem tinha 100 mil pessoas na Praça da Estação então quando nós vimos as cenas de violência de arrastão poderia haver ali uma tragédia muito grande se o Corpo de Bombeiros ele foi avisado quais foram as medidas adotadas com respeito a esse problema e por fim do ponto de vista ambiental o senhor já se antexpor e reconhece que houve um aumento em percentual de queimadas no Estado neste ano em decorrência do ano anterior ter chovido mais e o senhor já de pronto afirmou as medidas que o Corpo de Bombeiros vem fazendo para tentar combater de pronto esses incêndios muitos deles criminosos mas de difícil controle porque tem que esperar acontecer para poder agir e às vezes o tempo de percurso ele pode ser um dificultador mas do mais é isso é reforçar a nossa admiração e o nosso reconhecimento pelo trabalho do Corpo de Bombeiros muito obrigado agradecemos ao deputado Carlos Henrique último inscrito e ao responder o comandante eu já solicito ao senhor que possa também fazer as considerações finais da fala do senhor ao responder o deputado Carlos Henrique as indagações já aproveito o momento para fazer as suas considerações finais que depois este presidente fará o fechamento desta desse segundo ciclo de Assembleia Fiscaliza muito obrigado deputado Carlos Henrique meus respeitos muito obrigado pela oportunidade nós sabemos também de todo o trabalho que o senhor tem no que se refere a questão de prevenção o senhor esteve conosco já algumas vezes falando dessa questão do sistema de prevenção em algumas estruturas importantes no nosso estado e isso é fundamental que o senhor possa continuar nos apoiando nesse sentido e nós agradecemos pela vossa participação conosco nesse sentido o senhor esteve também no meu gabinete no momento em que nós anunciamos que estaríamos enviando uma tropa para Moçambique a pedido da Agência Brasileira de Cooperação com o apoio do governador do estado que liberou a equipe para que pudesse ajudar aquele povo sofrido moçambicano e o senhor também se colocou à disposição para apoiar a nossa guarnição que estaria em Moçambique em razão do conhecimento das redes de ligações que o senhor tem com algumas pessoas ainda em Moçambique e nós agradecemos muito pela forma como o senhor colocou-se à disposição para apoiar a nossa guarnição de bombeiros naquele país bom primeira pergunta no que se refere a questão do AVCB como eu disse nós temos implantado agora em todo o estado o nosso sistema informatizado que é o InfoSIP então antes um empreendedor que precisava entregar um projeto físico em alguma unidade do bombeiro hoje pode fazer isso pela internet então nós recebemos de forma muito mais ágil qualquer tipo de projeto de prevenção e combate a incêndio que vem por exemplo lá de Jaíba onde nós não temos uma fração naquela cidade recebemos aqui no nosso centro de atividades técnicas e ele é analisado com isso nós baixamos como eu disse de aproximadamente 100 dias de média para a primeira análise para algo em torno de 10 a 12 dias estamos dessa forma colaborando muito com o empreendedorismo em nosso estado de Minas Gerais então o InfoSIP é uma novidade dentro desse ano de 2019 e tem apoiado sobremaneira a nossa condução nos trabalhos de manter as edificações controladas e com o mínimo de sistema de prevenção e combate a incêndio para a proteção pública no que se refere a taxa de incêndio e taxa de segurança pública nós temos muito a agradecer essa casa pelo apoio que foi dado na mudança das formas de condução da taxa de incêndio o deputado Sargento Rodrigues foi quem teve a iniciativa do projeto foi apoiado por toda a casa e realmente temos uma nova realidade temos a possibilidade de ter mais recursos colocados à disposição da corporação principalmente no que se refere a investimento e é importante dizer que nós temos um legado de muitos anos com muito pouco investimento investimento esse principalmente através de duras condições de recursos alternativos que temos empreendido em todo o estado com essa nova realidade da taxa de incêndio devemos ter um aumento importante dos recursos que vão ser direcionados à corporação e dessa forma vamos renovar primeiro a frota para depois ampliar volto a dizer tem um legado de muitos anos de falta de investimento então nós vamos primeiro renovar para depois ampliar no que se refere ao evento de ontem é preciso considerar algumas situações primeiro é um evento que teve o seu projeto de prevenção e combate a incêndio que entrou dentro do prazo porém colocava ali com um público esperado de 15 mil pessoas então o projeto entrou dentro do prazo para um público de 15 mil pessoas ele foi aprovado porque estava de acordo ainda na data de ontem na parte da tarde o primeiro batalhão fez a vistoria no local e ele estava com a execução adequada para 15 mil pessoas o que ocorreu é que nós tivemos a presença de aproximadamente 100 mil pessoas no local um projeto que é para 15 mil ele tem alguns equipamentos que respondem para um público de 15 mil ele não responde para um público de 100 mil pessoas então o senhor tem razão a possibilidade de que pudéssemos ter algum tipo de tragédia principalmente relacionada ao pânico em razão do número de pessoas naquele local existiu só que quem controla o público não é o corpo de bombeiros e a própria norma coloca isso à disposição do empreendedor do organizador do evento então ele entregou o projeto dentro do prazo ele executou conforme ajustado também dentro do prazo o corpo de bombeiros aprovou o projeto aprovou na vistoria mas o controle de público a princípio não o controle do público ele é do organizador do evento houve alguma falha nesse controle do público não quero aqui afirmar de imediato que é única e exclusivamente deste organizador mas nós já encaminhamos ao ministério público para que se inicie uma investigação sobre o que houve então a parte do corpo de bombeiros nós cumprimos dentro da legislação e quero colocar algo mais importante embora a gente tivesse ali a presença de aproximadamente 100 mil pessoas e algumas imagens de pequenas situações envolvendo pânico o corpo de bombeiros não foi acionado para nenhuma ocorrência de atendimento pré-hospitalar então embora houvesse ali a situação de alguns furtos de algumas perseguições de pontos de correria e principalmente brigas o corpo de bombeiros não foi acionado para qualquer ocorrência de atendimento hospitalar o que demonstra que não tivemos nenhuma ocorrência grave registrada naquele evento mas o senhor tem absoluta razão é importante que possamos estar todos atentos e principalmente colocando de forma clara para todos os organizadores de evento que façam a previsão dentro daquilo que realmente esperam de público presente que possam trabalhar no controle desse público e a população também para que possa estar em um local em que verifique que existe condição para estar presente são essas as minhas respostas muitíssimo obrigado mais uma vez meu aplauso ao trabalho do senhor de acordo com o nosso presidente faço as minhas considerações finais e faço em quatro momentos breves primeiro deles agradecendo a assembleia pela forma como nos recebe pela oportunidade que nos dá de mostrar a transparência em toda a nossa estrutura organizacional tanto administrativa quanto operacional agradecer também ao governo do estado tem dado sempre apoio confiança atenção a todas as nossas necessidades e isso se mostrou também na operação de Brumadinho em que confiou que a nossa corporação seria absolutamente efetiva como estamos sendo em uma resposta de uma operação histórica terceiro quero aqui prestar meus respeitos e a minha continência a cada bombeiro e bombeira militar que tem mais do que feito o seu dever de casa mas uma verdadeira devoção no seu trabalho de salvar vidas e por último nosso recado à população mineira pode confiar nesse bombeiro que hoje é referência em todo o Brasil e até fora do Brasil nós continuaremos sendo incansáveis como o amigo certo nas horas incertas muito obrigado a todos presidente eu gostaria que o vassalense fosse muito breve porque é um segundo é sim o vassalense tem a palavra coronel esterro só ser realmente intransigente com respeito a essa negociação com a Vale eu acho que vale essa intransigência esse termo que não é de doação mas de indenização de reparação reparação ele deve ser realmente aplicado sua intervenção foi muito bem vinda deputado Carlos Henrique presidência gostaria de agradecer a presença de todos de forma especial os deputados que aqui se mantiveram firmes do lado deste presidente o tempo desde as nove horas da manhã deputada Celis LaViola deputada Beatriz Serqueira deputado doutor Jean deputado André Quintão deputado Bruno Engler ou seja todos aqueles que aqui compareceram deputado Carlos Henrique agradeço muito a presença dos senhores e das senhoras deputadas que apesar da insistência deste presidente no cumprimento dos horários é porque a função de quem preside também ela requer esse cuidado desse zelo devido à maneira de estar oportunizando a todos a fala e também um tempo um pouco maior eu queria dizer deputada Celise e Vossa Excelência também fez esse elogio ao deputado Beatriz Serqueira e ao deputado Bruno Engler que está acabou de chegar no parlamento o Assembleia Fiscaliza foi algo que fortaleceu muito o poder exativo então eu quero aqui aproveitar mais uma vez para cumprimentar o presidente Agostinho Patrus que com a sua iniciativa e acolhida de imediato pelo conjunto de deputados e deputadas desta casa no primeiro momento às vezes poderia ser mal interpretada pelo poder executivo e pelo seu secretário de estado mas na verdade ela acaba permitindo e aqui o próprio general Mário Lúcio Alves disse isso aqui permite esse contato permite compartilhar permite ouvir permite ouvir as contradições porque nós que temos o hábito de ir na ponta da linha percorrer o chão de fábrica é muito importante que a gente tenha esse contato e que a gente ouça as outras pessoas e que a gente como disse aqui o general que não é um homem de receber o relatório mas de participar efetivamente da elaboração do relatório eu destaco aqui a fala dele disse aqui ao deputado Cássio Soares o nosso líder do bloco e disse pra ele olha Cássio a formação de quem vem da caserna é diferenciada o general passou muito bem pela matéria chefe e liderança durante muito tempo na caserna ele aqui chegou também cedo às nove horas acompanhou todos os outros integrantes das forças de segurança públicas serem sabatinados e permaneceu até o presente momento então o general obviamente sabe que nós que viemos da caserna a gente tem essa percepção mais aguçada do que os demais porque a gente conhece isso na prática e sabe de que forma ela é usada e como ela deve ser usada então o chefe de liderança faz parte desse acompanhamento é de quem está à frente eu quero dizer general que eu sempre disse aos meus patrulheiros durante o tempo que eu comandei viatura na minha frente nenhum patrulheiro adentra a nenhum tipo de local quem estará sempre à frente da guarnição sou eu porque eu sou o comandante da viatura e o comandante da viatura tem que estar sempre à frente porque é ele que tem que ter o primeiro embate e é ele que deve sair também por último da ocorrência policial e assim sempre foi a minha postura e eu percebo que o senhor também tem carrega a mesma premissa dessas aulas que a gente aprendeu dentro da casera queria cumprimentar o senhor ninguém fica para trás estaremos juntos até o último homem ninguém pode ficar para trás eu sempre pensei assim eu acho que isso é muito importante na nossa formação por isso eu estou aqui destacando e agradecendo a presença dos deputados que chegaram aqui junto comigo obviamente acompanhados das nossas consultoras das nossas assessoras as assessoras até que tiveram oportunidade de se revezar mas as consultoras estão aqui desde o início conosco e isso é muito importante para essa compreensão de todo o trabalho o coronel Estevam encerra aqui o ciclo de debate é é desse ciclo da Assembleia Fiscalista na data de hoje de forma a trazer informações relevantes importantes demonstrando não só conhecimento demonstrando capacidade e demonstrando que está muito atento às questões que envolvam a instituição Corpo de Bombeiros Militar isso é muito importante que a gente tenha no quadro do governo secretários e chefes e comandantes com perfil com conhecimento e que realmente possa fazer com que o nosso Estado mesmo com os recursos escassos deputado Carlos Henrique possa de fato aqui bem lembrado pela deputada Celise Laviola fazer é óbvio que eu fico aqui com a última fala do deputado Carlos Henrique que foi a minha fala final hoje na parte do primeira na parte da manhã início da tarde quando o deputado Carlos Henrique fala olha nós estamos aqui para cobrar é nosso papel é um momento da fiscalização mas o que nós podemos ajudar eu quero deputado Carlos Henrique eu não sou deputado da base de governo nosso bloco está num bloco de independência e me sinto muita vontade para poder fazer isso como não estou deputado na base de governo no governo passado a gente viu a Assembleia fazer um esforço enorme hercúleo para ajudar a administração passada e eu poderia citar aqui inúmeros projetos que foram aprovados na busca de recursos então eu entendo que a Assembleia precisa também neste momento ajudar a atual administração os deputados e deputadas tem como ajudar podem ajudar devem ajudar basta termos uma postura republicana porque todo desenrolar do Assembleia fiscaliza deputada Celisa Viola os deputados vão cobrar insistentemente as suas principais políticas públicas dos seus chefes dos seus dirigentes dos seus secretários de estado mas é preciso entender que para que essas políticas públicas sejam executadas é preciso que a gente tenha o concurso o efetivo e os recursos para que essa logística possa ser providenciada para que os secretários os chefes de polícia os dirigentes estatais possam de fato aprimorar as políticas públicas possam responder de forma efetiva e concreta as cobranças que estão recebendo aqui através do Assembleia Fiscaliza então eu me coloco a disposição do governo do estado para que a gente possa ajudar naquilo que nos couber naquilo que for competência da Assembleia de ajudar de fazer sim oposição mas oposição também que tem responsabilidade e que pode fazer críticas construtivas é essa forma que eu entendo e a visão que eu tenho neste momento do governo esse é o momento que a gente precisa ajudar porque os chefes e os secretários que aqui passaram durante o dia de hoje demonstraram muita responsabilidade e muito compromisso para com as suas passas e portanto eu acho que nós devemos assim também proceder então eu faço na verdade aqui é um apelo e quero aqui comandante ao encerrar a nossa reunião também logo no encerramento fazer uma foto aqui de entrega já que eu não pude fazer em nome da Comissão de Segurança Pública entrega da lei 23.375 de 9 de 8 de 2019 que todos esses deputados que aqui se encontram votaram favoravelmente que foi a lei que destinou os recursos retirou os recursos da taxa de incêndio do Caixa Único e as colocou no devido lugar que é o Corpo de Bombeiros com autonomia do comandante-geral do Corpo de Bombeiros para que ele possa melhor aplicar bem lembrado aqui que 50% da arrecadação dessa taxa permanecerá na unidade operacional de origem ou seja se foi lá em Almenara permanecerá em Almenara se foi em Teoflotone permanecerá em Teoflotone se foi lá em Passos ou se foi na nossa querida governador Valadares permanecerá em governador Valadares portanto foi uma matéria que a gente construiu a várias mãos vários deputados contribuíram vários deputados puderam inclusive aperfeiçoar a matéria e no momento que nós chegamos a um texto adequado a Assembleia aprovou e o governador sancionou sem nenhum problema sem nenhum óbvio e isso para mim foi uma demonstração uma demonstração que não tem apego e que ele estava fazendo algo que ele realmente estava caminhando com a vontade da Assembleia portanto eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença dos deputados e das deputadas que valorizaram muito digo isso aqui de forma muito séria e muito fraternal a presença de vossa excelência valorizaram muito a Assembleia fiscaliza na data de hoje por isso eu agradeço muito a presença dos senhores deputados e as senhoras deputadas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece eu vou fazer a entrega mas depois eu encerrar agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos que todos possam ter aí uma noite abençoada amém e aí Obrigado.